Crime e castigo parte 2, de Fyodor Dostoevsky, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Segunda parte. Capítulo 1. Ficou assim estendido durante muito tempo. Sucedia que, às vezes, despertava um pouco e nesses momentos reparava que era já noite cerrada, mas não se lembrava de se levantar. Até que, fim, notou que clareava já o novo dia. Estava deitado no divã, de rosto para cima, e ainda não se libertara da espécie de letargia que o se apossara dele. Vindo da rua, chegava com força até ele um alarido enorme e tristonho, que, aliás, ouvia todas as noites junto da sua janela, às 3 horas. Também agora o despertavam. Ah, são os bêbados que saem das tabernas, pensou. Já são 3 horas. Súbito, deu um pulo, como se alguém o tivesse feito saltar do divã. O quê? Já 3 horas? Sentou-se no divã. E então se lembrou de tudo. De repente, num momento, lembrou-se de tudo. No primeiro momento pensou que estava louco. Um freio tremendo se apoderou dele. Um freio precursor da febre, que havia já alguns instantes sentirá durante o sono. Agora, acometiu também um tremor. Os dentes parecia que iam saltar-lhe. E todo o seu corpo se agitava. Abriu a porta e apurou o ouvido. Em casa estava tudo num sono profundo. Atônito, mirou-se a si próprio e passou o olhar todo o quarto. Sem compreender nada. Como pudera ele entrar na noite anterior. Sem ter fechado a porta no trinco e deitar-se no divã. Não só vestido, como até de chapéu. O qual resvolara para o chão e ali estava caído. Perto da almofada. Se alguém tivesse entrado. Que havia de pensar. Que eu estava embriagado. Mas, assomou a janela. Havia já bastante luz. A seguir pôs-se-se a minar todo. Dos pés à cabeça. Todo o vestuário. Não teria vestígios. Mas, assim, era impossível. Tremia com os calafrelhos da febre. Mas Despio se tornou a revistá-lo todo. Observou-o todo muito bem. Fio-fio. Dobra-dobra. E, desconfiando de si próprio, repetiu a operação três vezes. Segundo parecia. Não havia nada. Somente naquele lugar em que as calças. Embaixo. Formavam um rebordo. Já a desfiar. Só nesse rebordo é que havia umas espessas manchas de sangue. Pegou uma grande faca dobrável e cortou aquela freanja. Pelo menos aparentemente não havia mais manchas. De repente lembrou-se de que o porta-moedas e os objetos que tirara da arca da velha. Tudo isso estava guardado no seu bolso. E ainda não se lembrara de tirá-los e de escondê-los. Não se lembrara deles. Nem sequer quando, um momento antes, estivera revistando o traje. Como pudera esquecer-se assim. Tirou-os do bolso num instante e lançou-os para cima da mesa. Depois de ter despejado tudo ali esvaziando os bolsos. Para ficar seguro de que já não tinham mais nada. Levou tudo para um canto do quarto. Nesse canto, embaixo, havia um lugar de onde pendiam tiras de papel da parede do quarto. Escondeu imediatamente tudo nesse buraco. Debaixo do papel, já está. Tudo para lá e o porta-moedas também. Pensou com alegria, endireitando-se e olhando rapidamente para o cantinho onde se notava um volume. De repente murmurou. Desolado. Traço mas que fiz eu? Estará aquilo escondido? Porventura. É assim que se escondem as coisas. Verdadeiramente, não contara com esses objetos. Pensava que tudo se reduzia a dinheiro. E isso não tinha previamente preparado nenhum lugar. Mas, agora, agora, que hei de estar contente. Pensou. Pode chamar-se a isto esconder? Não há dúvida de que perdi o juízo. Estenuado. Estendeu-se no divã e imediatamente um insuportável tremor o acometeu de novo. Maquinalmente, puxou pelo seu sobretudo de inverno. De estudante, que estava dobrado em cima de uma cadeira, embora já todo feito em tiras. Cobriu-se com ele o sono e a febre voltaram a apoderar-se dele. Adormeceu. Passados cinco minutos tornou-o a levantar-se de um salto e, atônito, pôs-se a examinar outra vez o traje. Como é que eu pude tornar a adormecer sem ter feito nada? Mas adormeci, adormeci e ainda nem desmanchei o nó corredio debaixo da cava. Esqueci-me, esqueci-me disso. Seria um indício. Tirou o nó e apressou-se a rasgá-lo em pedaços, que escondeu debaixo da almofada, juntando-os à roupa branca. Tiras de roupa branca não devem levantar suspeitas. Pelo menos é o que parece. O que parece, repetiu de pé, no meio do quarto. E, com uma tensão intensa, quase dolorosa, tornou-a passar os olhos à sua volta, sobre o chão e todos os lados, com medo de que lhe tivesse esquecido qualquer coisa. A convicção de que tudo, até a memória, até o simples discernimento tinham abandonado. Começou a tormentá-lo de maneira insuportável. Dar-se-á o caso de que comece, de que tenha começado já a expiação. Parece que sim, parece que sim, de fato. Na verdade, os pedaços que arrancara das calças estavam ali caídos no chão, no meio do quarto. De maneira que qualquer pessoa que entrasse podia vê-los logo. Mas que me aconteceu. Tornou a exclamar. Aliado. Então, uma ideia estranha lhe atravessou o pensamento. É que podia suceder que toda a peça estivesse manchada de sangue. Que talvez tivesse até muitas manchas. Mas que ele não as via. Nem as notava. Porque o seu discernimento estava enfrei e aquecido. Nublado. O raciocínio obnubilado. De súbito lembrou-se também de que havia ainda sangue no porta-moedas. É claro. Tinha de ser. E no bolso também deve haver. Pois meti nele o porta-moedas ainda úmido. Revirou o forro do bolso num instante. E assim era. No forro havia vestígios. Manchas. Parece que ainda não perdi o juízo completamente. Parece que ainda conservo o raciocínio e a memória. Visto que pensei nisto e acertei. Pensou triunfante. Respirando profundamente e com gosto. A planos pulmões. Trata-se simplesmente da friaqueza da febre. De um delírio momentâneo. E arrancou todo o forro do bolso esquerdo da calça. Nesse momento um raiozinho de sol iluminou-lhe a bota esquerda. Na ponta que a somava. Notavam-se vestígios. Tirou a bota. De fato. Há vestígios. A ponta da bota está toda manchada de sangue. Provavelmente pisara descuidadamente o charco. Mas que hei de fazer agora de tudo isto? Para onde atirar esta biqueira? Esta freanja e o pano do bolso? Amarrotou tudo isso na mão e ficou de pé. No meio do quarto. Para o fogão? Mas o fogão será a primeira coisa que hão de ir ver. Queimá-los? Sim. Mas com o quê? Nem sequer tenho fósforos. Não. O melhor é sair e atirar tudo para qualquer lugar. Sim. É o melhor. Repetiu. Tornando-a sentar-se no divã. Imediatamente. Agora mesmo. Sem perder um minuto. Mas, em vez disso, a sua cabeça voltou a reclinar-se na almofada. Outra vez o acometeu um tremor insuportável. Tornou-a embrulhar-se no sobretudo. E essa ideia de ir agora mesmo. Sem perder tempo. Aí, algum lugar. Para desvencilhar-me de tudo isso. Afim de me fazer desaparecer da vista de toda a gente o mais depressa possível. O mais depressa possível tornou-a cometê-lo de instante a instante. Ainda durante muito tempo. Durante algumas horas. Soltou várias vezes do divã. Tentou levantar-se. Mas já não podia. Até que finalmente veio despertar-lhe um forte soco dado na porta. Vamos. Abre. Estás vivo ou morto. Não fazes mais nada senão dormir. Gritava Anastácia. Batendo com os punhos na porta. Todo santo dia dormindo como um cão. És um cão. Abres ou não abres. Já são onze. Pode ser que não esteja em casa. Disse uma voz de homem. Ora. É a voz do porteiro. Que virá ele fazer aqui? Ergueu-se bruscamente e sentou-se no divã. O coração palpitava com tal violência que até o incomodava. Deve ter o trinco corrido. Insinou Anastácia. Agora dá-lhe para se fechar. Terá medo que o raptem. Abre. Homem. Acorda. Que querem eles de mim? Que virá o porteiro? Já se vai ver. Abram e recusam-me. Caí no laço. Endireitou-se. Inclinou-se para a frente e abriu o ferrolho. Todo o seu quarto era tão pequeno que podia abrir o ferrolho sem levantar-se completamente do divã. Tinha adivinhado. Eram o porteiro e Anastácia. Anastácia olhou-o de uma maneira estranha. Olhou para o porteiro com uma expressão de desafio desesperado. Este lhe estendeu em silêncio um papelzinho cinzento. Dobrado e selado com cera de garrafa. É uma citação do comissariado. Disse eu entregar-lhe o papel. De que comissariado? Comissariado da polícia. Está visto. Já se sabe de que comissariado é que se trata. Da polícia. Mas que? Disso. Não sei nada. Chamam-no e, portanto, tem de ir. Examinava o rapaz com atenção. Olhou depois à sua volta e deu um passo para se retirar. Mas não estarás doente. A sério. Observou Anastácia sem tirar os olhos de cima dele. O porteiro voltou também a cabeça nesse momento. Ontem teve febre. Acrescentou ela. Ele não respondeu e continuava com o papel nas mãos. Sem o abrir. Se estás, não te levantes. Continuou Anastácia quando ida. Quando viu tirar os pés do divã. Se estás doente, não saias. Não há de ser assim tanta pressa. Que tens aí nas mãos? Ele olhou. Tinha ainda na mão direita os pedaços do rebordo da calça. Que cortara. E o forro do bolso. Que arrancara também. Tinha adormecido com eles na mão. Depois. Quando pensou nisso. Lembrou-se de que. Quando se amadorrou. Causa da febre. Tivera isso fortemente apertado na mão. E voltara a dormir e ser assim. Olhe os farrapos que arrancou e como ficou dormindo com eles. Anastácia riu-se com o sorrisinho nervoso. Doente. Ele meteu tudo aquilo. Num instante. Debaixo do sobretudo. E fixou nela um olhar penetrante. Embora naquele momento não pudesse aperceber-se bem das coisas. Sentia. No entanto. Que não tratam assim uma pessoa quando vem prendê-la. Mas. A polícia. Tomaste chá? Tu queres ou não? Vou buscar-te. Espera. Não. Eu vou. Vou agora mesmo. Murmurou ele. Levantando-se. Mas se nem sequer podes descer a escada. Vou. Como quiseres. Saiu atrás do porteiro. Observou imediatamente a luz à ponta da bota e a freanja da calça. Há uma pequena mancha. Que mal se vê. Está tudo sujo. Esfiapado e desbotado. Quem não souber de nada. Nada notará. Com certeza que Anastácia. De longe. Não podia ter reparado em nada. Louvado seja Deus. Depois, tremendo, rasgou o celo da citação e começou a leila. Ficou a leila durante muito tempo. Até que finalmente compreendeu. Era acostumada a citação do comissariado da polícia distrital para que comparecesse nesse mesmo dia, às dez e meia, nas suas repartições. Para que será? Eu não tenho nenhum assunto pendente na polícia. E, além disso, que há de ser hoje? Pensou com uma incerteza dolorosa. Senhor, que seja quanto antes. Sentiu o impulso de prostrar-se de joelhos e de rezar. Mas depois pôs-se a rir. Não da reza. Mas de si próprio. Começou a vestir-se às pressas. Se me apanharem. Apanharam. Tanto me faz. Tenho de pôr esta bota. Pensou de repente. Sujo ainda mais com o pó e todos os vestígios desaparecerão. Mas, assim que a pôs, tornou a tirá-la. Tomado de medo e de repugnância. Tirou a ponta e vírgula a mais. Lembrando-se de que não tinha outra. Tornou a pô-la. E começou outra vez a rir. Tudo isso é convencional. Relativo. Fórmulas apenas. Pensou um momento. Foi apenas uma ideia rapidíssima. E todo o corpo lhe tremia. Tenho de calça lá. E há de ficar tudo aqui. Mas esse seu riso transformou-se depois em desolação. Não. Não tenho coragem. Disse para consigo mesmo. Os pés tremelicavam-lhe. De medo. Murmurou para si. A cabeça andava-lhe a roda e doía-lhe causa da febre. Isso é uma treta. Querem apanhar-me numa armadilha e depois demonstrarem-me tudo surpresa. Continuou dizendo para si. Enquanto se dirigia para a escada. É eu estar com febre. Posso fazer qualquer disparate. Mas na escada lembrou-se de que deixara todos aqueles objetos assim. Daquela maneira. No buraco debaixo do papel. E podia suceder que na sua ausência dessem ali uma busca. Parou um momento a refletir. Mas tal era o seu desespero e, assim dizer, tal cinismo veio apoderar-se dele de repente, perante a ideia da sua perdição, que fez um gesto de indiferença com a mão e continuou o seu caminho. Contanto que seja já. Mas na rua havia outra vez um calor insuportável. Nem uma gota de chuva durante todos aqueles dias. Outra vez o pó, os tijolos e a argamassa. Outra vez o mau cheiro das lojas e tabernas. Outra vez os ebres a cada passo. Os moços de esquina finlandeses e as carruagens meio desconjuntadas. O sol feria-lhe os olhos, de maneira que lhe era doloroso olhar, e tinha a cabeça completamente tonta. Sensação acostumada na pessoa febril, que sai de repente para a rua num dia de sol esplêndido. Quando chegou à esquina da rua da noite anterior, numa excitação dolorosa, lançou um olhar para aquela casa. Mas desviou imediatamente a vista. Se me perguntarem, pode ser que diga, pensou, quando chegou ao comissariado. Este acabava de se mudar para um novo local, para uma nova casa, num quarto andar. Já estivera uma vez no local anterior, mas isso fora já há muito tempo. Quando atravessou a porta, viu uma escada direita, pela qual descia um camponés com um livrinho na mão. Deve ser o porteiro, com certeza, deve estar no comissariado. E subiu as escadas. Não queria perguntar absolutamente nada a ninguém. Entro, ponho-me de joelhos e contarei tudo. Pensou quando chegou ao quarto andar. A escada era estreita, empinada e toda cheia de mundices. As cozinhas de todas as casas dos quatro andares davam para a escada. E permaneciam com as portas escancaradas o dia inteiro. Isso havia ali uma atmosfera horrível. Para cima e para baixo iam e vinham merinhos com livros debaixo do braço. Agentes da polícia e pessoas de um e outro sexo. Visitantes. A porta do comissariado estava também aberta de par em par. Entrou e parou no corredor. Aí aguardavam. Também de pé, alguns camponeses. Havia aí, igualmente, uma atmosfera pesadíssima. E, além disso, o cheiro da pintura ainda fresca. Do andar pintado recentemente, entrava-lhe pelo nariz e dava-lhe náuseas. Depois de ter esperado um bocadinho, julgou conveniente avançar um pouco mais. Até a sala seguinte. Todas as dependências eram pequenas e de teto baixo. Uma impaciência feroz atormentava-o cada vez mais. Mas ninguém reparava nele. Na segunda sala havia alguns empregados. Que escreviam. Sentados. E que estavam um pouco mais bem vestidos do que ele. Mas com uma bastante estranha. Dirigiu-se a um deles. Que deseja. Mostrou o boletim do comissariado. O senhor é estudante. Perguntou o empregado depois de ter lido a citação. Sim, ex-estudante. O empregado olhou para ele. Mas sem a mínima curiosidade. Era um indivíduo completamente desgrenhado e com um olhar fixo. Não deve saber nada disto. Porque, para ele, tudo lhe é indiferente. Pensou Raskolnikov. Dirija-se ali. Ao secretário. Disse-lhe o homem. E estendeu um dedo indicando-lhe a sala seguinte. Penetrou nessa sala. Que era já a quarta. Onde se viam umas pessoas mais bem vestidas do que as das outras saletas. Entre os visitantes havia duas senhoras. Uma, de luto. Pobremente vestida. Estava sentada junto de uma mesa. Em frente do secretário. E escrevia qualquer coisa que lhe ditavam. A outra. Muito gorda e decorada e sardenta. Mulher vistosa e um tanto ou quanto espalhafatosamente vestida. Com um broche do tamanho de um pires de chavina de chá no peito. Estava de pé. A um lado. E parecia esperar. Raskolnikov apresentou a sua papeleta ao secretário. Que lhe lançou uma olhadela e disse. Queira esperar. E continuou a atender a senhora de luto. Ele respirou mais livremente. Com certeza que não é causa daquilo. Pouco a pouco começou a cobrar ânimo. Esforçou-se o mais possível não se desencorajar e manter serenidade. Alguma tolice. A mais leve imprudência. E posso deitar tudo a perder. Um. É que aqui falta o ar. Acrescentou. O ar. A cabeça continua a andar minha roda. E o juízo também. Sentia que todo o seu ser estava horrivelmente transtornado. Tinha medo de não poder dominar-se. Esforçava-se a agarrar-se a qualquer coisa e pensar em algo completamente secundário. Mas estava muito longe de consegui-lo. Aliás. O secretário interessava-o muito. Esforçava-se a adivinhar qualquer coisa cerca dele. Deduzindo-o da sua vírgula como se quisesse tomar-lhe o gosto de antemão. Era um homem ainda muito novo. De uns vinte e dois anos. Embora sua morena e animada o fizesse parecer de mais idade. Vestido à moda com certa elegância. Com o risco do cabelo até a nuca. Muito freizado e untado. Com uma enorme quantidade de anéis nos dedos brancos e delicadíssimos. E correntinha de ouro no colete. Trocara também duas ou três palavras num freio ansês muito aceitável com um estrangeiro que ali estava. Sente-se, Luiz Ivanovna. Sente-se. Disse para a senhora do vestido espalhafatoso e decorado e sordenta. A qual continuava de pé. Como se não se atrevesse a sentar-se. Apesar da fila de cadeiras que ali havia. Ixdank. Respondeu ela. E, devagarinho. Sem fazer barulho. Deixou-se cair sobre uma cadeira. O seu vestido. Azul celeste. Com uma sobressaia de renda branca. Que parecia um balão cheio de ar. Afofou-se em volta da cadeira. Enchendo quase meia sala. Espalhou-se pelo ar uma alofada de perfume. Mas era evidente que a dama lamentava apanhar metade da sala e exalar uma tal baforada. Embora sorrisse tímida e descaradamente ao mesmo tempo. Mas com visível inquietação. Vinte a senhora de luto acabou. Finalmente. E preparou-se para levantar-se. De repente entrou um oficial. Com um certo barulho. Muito fanfarrão e movendo os ombros a cada passo. Deixou o gorro de roseta em cima da mesa e sentou-se num cadeirão. A dama vistosa levantou-se de um salto assim que o viu. E fez-lhe uma reverência com uma certa solenidade especial. Mas o oficial não lhe deu a mínima atenção. E ela já não se atreveu a sentar-se na sua presença. Era o ajudante do comissário do distrito. E tinham uns compridos bigodes ruivos. Que se esticavam horizontalmente dos dois lados. E umas feições muito finas. Mas afinal sem nada de particular. Se não falarmos num certo ar de superioridade indescritível. Olhou de seus laio e mal-humorado para Raskolnikov. O seu traje. Só se. Era já bastante repugnante. Mas. Apesar da sua humildade. Não parecia de acordo com a sua indumentária. E na advertência. Raskolnikov pôs-se a olhá-lo de frente durante muito tempo. O que acabou ofendê-lo. Que desejas. Gritou-lhe. Com certeza admirado de que semelhante maltrapilho não pensasse sequer em desviar os olhos dele. Perante o seu olhar fulminante. Fui chamado. Com uma papeleta. Respondeu Raskolnikov conforme pude. É o caso do estudante. Causa de uma reclamação de dinheiro. Apressou-se a dizer o secretário. Deixando um momento a sua papelada. Olhe. E mostrou uma pequena caderneta a Raskolnikov. Apontando-lhe um ponto determinado. Leia. Dinheiro. Que dinheiro. Pensou Raskolnikov. Mas. Certamente não devia tratar-se daquilo. Estremeceu de alegria. De repente sentiu um alívio. Um peso saía de cima do seu peito. Mas a que hora foi o senhor citado? Gritou o tenente. Cada vez mais ofendido e sem saber que. Disseram-lhe as dez e já são onze. A um quarto de hora que me entregaram a citação. Respondeu Raskolnikov em voz alta e forte. Também de repente e inesperadamente. Acalorando-se sentindo até uma certa satisfação. Muito fiz eu em vir. Doente como estou. Cheio de febre. Faça o favor de não gritar. Eu não grito. Eu estou falando com uma voz tranquila. O senhor é quem está gritando. E eu sou o estudante e não consinto que me gritem. O ajudante ficou tão furioso com aquilo que. No primeiro momento. Não pôde dizer nada. E apenas alguns perdigotos lhe saíam dos lábios. De um pulo. Levantou-se do seu lugar. Faça a favor de se cá. Lá. Está no comissariado. Não seria mal. Criado. Também o senhor está sendo. Gritou Raskolnikov. E. Além de gritar. Fuma. Isto é. Falta ao respeito a toda a gente. E. Depois de tudo isso. Raskolnikov sentiu um prazer enorme. O secretário olhava para ele e sorria. O fogoso oficial estava visivelmente desconcertado. Isso não é da sua conta. Gritou. Finalmente. Com uma voz exageradamente forte. Faça. Mas é o favor de prestar a declaração que lhe pedem. Faça favor. Ali é que Sandro Grigorevich. Peço-lhe desculpa. O devedor não paga e ainda cima se põe com basófias. Mas Raskolnikov já não escutava e pôs servidamente a ler o documento. Procurando o mais depressa possível a solução do enigma. Leu uma vez e outra. Mas não o compreendia. Que quer dizer isto? Perguntou ao secretário. Quer dizer que lhe reclamam o dinheiro que deve. É uma reclamação. O senhor fica obrigado a pagar essa quantia. Com todas as custas e demais despesas. Ou a declarar escrito quando poderá pagar. E comprometendo-se ao mesmo tempo a não se ausentar da cidade enquanto não tiver satisfeito a dívida e a não vender nem ocultar os seus bens. Quanto ao credor. Tem o direito de vender os referidos bens e de conduzir-se para consigo segundo as normas da lei. Mas se eu. Se eu não devo nada a ninguém. Isso já não é conosco. A nós entregaram-nos uma letra de câmbio. Cuja data já expirou. Protestada. No valor de 115 rublos. Entregue pelo senhor a viúva do assessor do colégio. Zarnit Sim. Há nove meses. E apresentada a pagamento ao conselheiro da corte. Crebarov. Pela referida viúva. Chamam-lo para obter a sua declaração. Mas trata-se da minha senhoria. E que tem que seja a sua senhoria. O secretário olhou com um sorriso de desprezo e de dó e, ao mesmo tempo, com certo orgulho. Como um novato que começara a aprender a sua custo que é ser caloteiro. Parecia querer dizer. Hum? Que te parece? Mas que lhe importava a ele? Agora, a letra de câmbio e a reclamação. Nada disso tinha agora interesse para ele. E nem sequer lhe merecia a mínima atenção. Estava de pé. Lia. Escutava. Respondia. Fazia até perguntas. Mas tudo maquinalmente. O orgulho de ter escapado. De ver-se livre dos perigos recentes. Eis o que absorvia nesse instante o seu ser. Sem previsão. Sem análise. Sem futuros enigmas nem adivinhações. Sem dúvidas nem interrogações. Era um momento de plena independência. De uma alegria puramente animal. Mas nesse momento sucedeu no comissariado qualquer coisa não tão fulminante como a queda de um raio ou o estampido de um trovão. O tenente, ainda enfurecido àquela falta de respeito, encolherizado e desejando, pelo visto, recuperar os esforços da sua periclitante antivês, lançou-se com toda a sua ira sobre a infeliz senhora espaventosa, que estivera a contemplá-lo desde que entrara, sem tirar os olhos de cima dele, com um sorriso muitíssimo estúpido. És tu, tu, gritou. De repente, com toda a força dos seus pulmões, a senhora de luto já tinha saído. Podes dizer-me o que se passou ontem em tua casa? Ah, outra vez dando escândalo ia ser a vergonha de toda a rua. Outra vez brigas e bebedeiras. Estás interessada em que te mande para uma casa de correção? Pois eu já te disse. Já avisei anteriormente dez vezes que na próxima te porei as mãos em cima. E tu voltas outra vez a mesma. Raskolnikov até deixou cair o documento das mãos e ficou olhando para a vistosa senhora, o que enralhavam com tanta sem cerimônia. Mas não tardou a perceber do que se tratava. E depois toda essa história acabou de verti-lo. O ponto escutava com satisfação e até sentia vontade de rir. De rir. Tinha os nervos numa grande tensão. Ilia Petrovic começou o secretário, solícito, mas deteve-se, para dar tempo, pois não era possível conter o enfurecido tenente se não pegando-lhe pela mão, conforme sabia a experiência própria. Pelo que respeita a senhora vistosa, a princípio pôs-se a tremer perante aquela tempestade. Mas, coisa estranha, quanto mais numerosos e violentos se iam tornando os insultos, tanto mais amável e sedutor se tornava o seu sorriso, voltada, como estava, para o iracundo tenente. Requebrava-se, sem, no entanto, sair do seu lugar, e desfazia-se em reverências, aguardando o impaciente que, finalmente, acabassem deixá-la falar em sua defesa. Não houve nenhum rebuliço nem nenhuma briga em minha casa, senhor capitão, exclamou, de súbito, atabalhadamente com um forte sotaque alemão, embora falasse russo correntemente, e nenhum, absolutamente nenhum escândalo. Simplesmente esse indivíduo apareceu embriagado. Eu já lhe conto tudo, senhor capitão, mas eu não tenho a mínima culpa. A minha casa é uma casa decente, senhor capitão, onde toda a gente se porta como deve ser, senhor capitão. Eu nunca gostei de escândalos. O que sucedeu foi que ele apareceu ali bêbado, e depois ainda pediu mais três carrafas, e a seguir levantou um pé e pôs-se a tocar piano com ele. Ora, isso não está certo numa casa decente, deixou meu piano todo derreado. Isso não são maneiras. E então eu lhe fiz notar. Ele então pegou uma carrafa e pôs-se a bater a toda a gente, com ela, detrás. E chamei o porteiro e Carla apareceu. Ele agarrou Carla e pôs-lhe um olho roxo. E a Henriette também lhe deixou um olho maltratado. E a mim deu-me cinco sopapos na ponto. O que não é nada delicado. Tratando-se de uma casa decente, senhor capitão. E foi isso que eu lhe fiz ver. Ele, então, abriu os fechos da janela e pôs-se a ir a grunir como um porquinho. De tal maneira que até era uma vergonha ouvi-lo. Então está certo. Isso de pôr-se a grunir como um porco. A janela que dá para a rua. Kim. 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 Carla agarrou-o pelas abas do freac e tirou-o da janela. E bem, lá isso é verdade. Rasgou-lhe uma das abas. Depois ele se pôs a dizer em altos gritos que Mammus Straff. Que tinha que ser-lhe pago o seu freac. É um indivíduo vinte e um pouco correto, senhor capitão. Que só sabe armar escândalos. Eu, disse-me ele. Posso dar-lhe uma surra publicamente. Ao senhor. Porque escrevo em todos os jornais. Isso quer dizer que é literato. Traço sim, senhor capitão. Mas é um indivíduo muito pouco correto, senhor capitão. E não sabe respeitar uma casa decente. Bom, bom. Já chega. Eu já te disse. Eu já te disse. Eu já te disse. Ilya Petrovich. Tornou a dizer o secretário com uma expressão significativa. O tenente lançou-lhe um olhar rápido. O secretário fez-lhe um leve sinal com a cabeça. Bem, pois, minha respeitável Lavise Ivanovna. Pela última vez te aviso. Pela última. Continuou a dizer o tenente. Que, se na tua decente casa tornar a dar-se outro escândalo. Serei eu próprio que te farei entrar na linha. Como se costuma dizer em linguagem poética. Ouviste. Mas um literato. Um escritor ser capaz de aceitar. Numa casa decente. Cinco rublos de prata pelas abas de um freiaque. Esses tipos sempre são de uma força. E deitou o olhar de desprezo a Raskolnikov. Há três dias. Numa tasca. Foi a mesma história. Um desses literatos comeu e depois se negou a pagar. Olhe que posso dar-lhe uma sova nos jornais. Outro também. A semana passada. Num barco. Ofendeu a respeitável família de um conselheiro de estado com as piores palavras. Ainda não há muito tempo que tiveram de expulsar vergonhosamente outro desses literatos de uma pastelaria. Aqui já se vê de que classe são esses escritores. Literatos. Estudantes. Esses insolentes. Ufa. Bem. Pode sair. Fica sob os meus olhos. Isso tem cuidado. Ouvistes. Luiz Ivanovna pôs-se a fazer reverências para a direita e para a esquerda. Com uma amabilidade solícita. E dirigiu-se para a porta sem deixar de fazê-las. Aí deparou um ativo oficial de Freyanka e Freinska. Com umas suíças loiras. Magníficas. Fartas. Era Nikudin Fomiti. O comissário da polícia do distrito. Luiz Ivanovna apressou-se a fazer-lhe uma reverência quase até o chão. E saiu com uns passinhos miúdos e saltitantes. Outra vez rebuliço. Outra vez raios e coriscos. Ciclones e furacões. Disse Nikudin Fomiti. Dirigindo-se. Amável e amistosamente. Aliá Petrovitch. Outra vez retraído. Outra vez encolherizado. Já te ouvia na escada. O que? Exclamou-lhe a Petrovitch com indolência bonascheirona. E nem sequer disse o que. Mas o. Que? Mudando-se com alguns papéis para outra mesa e agitando os ombros. Enquanto andava. De uma maneira pitoresca. Movendo unicamente os pés e os ombros. Faça o favor de ver isto. Quero dizer. O senhor literato. Isto é. Estudante. Isto é. Ex-estudante. Não quer pagar o dinheiro que deve. Assinou uma letra. Nunca mais paga o quarto. Recebemos constantemente queixas contra ele. Até se permitiu chamar minha atenção eu estar fumando na sua presença. Mas olhe para ele. Aí o tem. Em toda sua apresentação deslumbrante. A pobreza não é nenhuma vergonha. Meu caro. Mas. Enfim. Já sabemos que tu és como a pólvora. Não podes suportar uma ofensa. Naturalmente. Naturalmente o senhor ofendeu-o em qualquer coisa e ele não pôde conter-se. Continuou Nicodin Fomit. Mas o senhor não teve razão. É o me. Lur dos homens deste mundo. Simplesmente é como a pólvora. Como a pólvora. Inflamase. Ferve. Crepita é. Nada. Já passou tudo. Em resumo. É um coração de ouro. No regimento lhe chamavam o tenente Porokov. 22 traço esse também era um regimento. Exclamou-lhe a Petrovitch. Muito contente porque o tratassem com tanto carinho. Mas ainda não completamente apaziguado. Raskolnikov sentiu. De repente. O impulso de dizer-lhe qualquer coisa de extraordinariamente lisonjeador. Dê-me licença. Capitão. Começou num tom à vontade. Encarando Nicodin Fomit. Ponha-se no meu caso. Eu estou disposto a apresentar-lhe as minhas desculpas se o ofendi em alguma coisa. Eu sou um estudante pobre e doente. Decaído. Disse assim mesmo. Decaído. Causa da miséria. Interrompi os estudos porque. Agora. Não tenho com o que me sustentar. Mas em breve receberei dinheiro. Tenho mãe e uma irmã em. No governo de. Hão de mandar-me dinheiro e eu então pagarei. A minha senhoria é uma boa mulher. Mas ficou tão aborrecida quando viu que eu perder as minhas lições. E havia já quatro meses que não lhe pagava. Que até deixou de me dar de comer. Mas. Quanto a essa letra. Não compreendo absolutamente nada. Agora ela me exige que lhe pague meio dessa promissória. Os senhores avaliem. Mas isso não é da nossa competência. Tornou a observar o secretário. Dê-me licença. Dê-me licença. Eu estou absolutamente de acordo com o senhor. A esse respeito. Mas. No entanto. Dê-me licença que me explique. Insistiu Raskolnikov. Dirigindo-se não ao secretário. Mas a Nikodin Fumiti. Embora esforçando-se também dirigir-se ao mesmo tempo a Lia Petrovich. Ainda que este aparentasse estar exclusivamente atendendo a sua papelada. E se esforçasse depreciativamente não olhar para ele. Dê-me licença também que eu. Pelo meu lado. Lhe explique que vivo nessa casa já quase há três anos. Desde que vim da província. E que antes disto. Antes disto. Aliás. Não sei que não hei de dizê-lo também. Tinha prometido casar com uma filha dela. Promessa verbal. Sem nenhum compromisso. Tratava-se de uma moça. Bem. Não me desagradava. Embora eu não estivesse apaixonado ela. Enfim. Coisas da mocidade. Quero dizer. A senhoria tinha me concedido muito crédito. E eu. Em parte. Levava uma vida. Eu fui muito estovado. Ninguém lhe pediu que entrasse em tais intimidades. E. Além disso. Não temos tempo para escutá-lo. Interrompeu-lhe a Petrovitch. Grosseiramente com o ar ativo. Mas Raskolicov interrompeu-o impetuosamente. Apesar de lhe custar muito falar. Mas dê-me licença. Dê-me licença. Ao menos. Que lhe conte tudo. Como é que isso sucedeu é. Minha vez. Embora. No fim de contas. Concorde consigo em que é inútil contar seja o que for. Mas. Há um ano. Essa moça morreu de tifo. E eu continuei ali como hóspede. Tal como antes. E a senhoria. Quando eu me mudei para o quarto que agora ocupo. Disse-me. Disse-me amigavelmente. Que tinha toda a confiança em mim e que tudo. Mas que devia dar-lhe uma letra de 115 rublos. Que era. Segundo ela dizia. A importância da minha dívida. Dê-me licença. Ela me disse concretamente que. Desde que eu lhe desse esse documento. Continuaria a afiar-me tudo o que eu quisesse. E que nunca. Nunca. Foram essas as suas próprias palavras. Faria uso da referida letra. Até que eu lhe pagasse. E veja. Agora que eu já não tenho lições nem de comer. Aqui ela vai e apresenta essa demanda contra mim. Que é de eu dizer-lhe. Todos esses pormenores são lamentáveis. Senhor. Mas não são da nossa conta. Disse-lhe a pretrovite sicamente. O senhor é obrigado a assinar a sua declaração. Comprometendo-se a pagar. Mas tudo isso que se dignou contar-nos. A respeito do seu namoro e todas essas coisas trágicas. Nos é completamente indiferente. Estás sendo. Cruel. Resmungou Nikodin Fomiti. Sentando-se a sua mesa e pondo-se também a garatujar. Parecia envergonhado. Escreva. Disse o secretário para Raskolnikov. Mas o que? Perguntou ele com mau modo. O que eu ditar? Parecia Raskolnikov que o secretário tratava agora com menos delicadez. E desdendo que antes de se ter posta com aquela explicação. Mas. Coisa estranha. De repente sentiu que lhe era indiferente a opinião que pudesse informar dele. E essa mudança operou-se num instante. Num minuto. Se tivesse reconsiderado um pouco. Ter-se-ia admirado. Sem dúvida. De um momento antes ter podido falar daquela maneira. E de tê-los posto até a par dos seus sentimentos. Mas onde teria ele ido buscar esses sentimentos? Agora, pelo contrário, se aquela sala estivesse cheia, não de comissários, mas dos seus mais íntimos amigos, não teria tido para eles nenhuma só palavra humana. Tal era o vazio que, de súbito, se apoderara do seu coração. Uma impressão mortal de torturante, infinita solidão e alheamento se revelava subitamente à sua consciência. Não era o pudor das suas efusões cordiais com ele a Petrovic, nem a soberba com que o tenente o tratara que perturbavam assim tão inesperadamente o seu espírito. Oh, que lhe importavam a ele. Agora, as baixezas pessoais. Todas essas soberbas. Todos os tenentes. Os alemães. As reclamações. O comissariado etc. Etc. Se o tivesse condenado a ser queimado vivo naquele momento, não se teria perturbado, e, quando muito, teria escutado a sentença com atenção. Não que compreendesse, mas a que sentia claramente, com toda sua sensibilidade, que não só não devia ter demonstrações sentimentais como a de há pouco, nem de gênero algum, com aquela gente do comissariado. E que, mesmo que se tratasse de irmãos seus e não de tenentes da polícia, até nesse caso não devia empregá-las, em nenhuma circunstância da sua vida as devia ter, até então nunca experimentar uma sensação tão estranha e incompreensível. E o mais doloroso de tudo, era mais precisamente a sensação que o seu reconhecimento, que a sua compreensão, sensação singular, a mais dolorosa de todas as que experimentar até ali na sua vida. O secretário começou a ditar-lhe a sua declaração, nos termos do costume, isto é, que não podia pagar, mas que se comprometia a fazê-lo em tal data, uma qualquer, dava a sua palavra de que não se ausentaria da capital, até então, e comprometia-se também a não vender as suas coisas nem a oferecê-las a ninguém, etc. Etc. O senhor não pode escrever, a escorrega-lhe das mãos, observou o secretário, olhando para Rascolico com curiosidade. Está doente? Sim, tenho a cabeça tonta. Continue ditando. Já está tudo certo. Assine. O secretário pegou o documento e foi atender outras pessoas. Rascolico largou a ponto e vírgula, mas, em vez de se levantar, de se retirar, apoiou os cotovelos sobre a mesa e segurou a testa com as mãos. Parecia exatamente que lhe tinham dado uma martelada na cabeça. Um estranho pensamento lhe ocorreu de repente. Levantar-se imediatamente. Aproximar-se de Nicodem Fomit e contar-lhe tudo o que se passara na noite anterior. Tudo, até o mais ínfimo por menor. E depois levá-lo consigo ao seu quarto e mostrar-lhe todos os objetos que tinha escondidos num canto, naquele buraco. Essa ideia era tão poderosa que chegou até a levantar-se do seu lugar para ir pô-lo em prática. Não estará certo pensá-lo, ainda que seja só um minuto. Proferiu mentalmente. Não, o melhor é não pensar e deitar este fardo para trás dos ombros. Mas, de repente, parou como se tivesse ficado pregado no seu lugar. Nicodem Fomit falava caloradamente com Eliap Etrovitch, e até lhe chegaram ainda estas palavras. Não é possível, serão os dois postos em liberdade. Em primeiro lugar, há muitas contradições. Ora veja, para que haviam de ir chamar o porteiro, se fossem eles os autores da façanha, para se denunciarem a si próprios. Que fizeram isso, mãe? Não, seria astúcia demasiada. E, finalmente, o estudante, o estudante Pinstriaco foi visto à porta dois porteiros e uma mulher, No momento em que entrava, ia em companhia de três amigos e separou-se deles nessa porta. Perguntou pela inquilina na portaria, também em presença dos amigos. Teria perguntado pela inquilina se tivesse essa intenção. Quanto a Kut, antes de subir para Iter com a velha, esteve lá embaixo meia hora em casa do Orives e deixou as oito menos um quarto em ponto, para subir até lá. Já podes fazer uma ideia. Mas dê-me licença, como é que caíram em tantas contradições? Eles próprios afirmam que chamaram a porta e que ela estava fechada, e que três minutos depois, quando o tornaram a subir com o porteiro, encontraram já a porta aberta. Aí, precisamente, é que está com média. O assassino fatalmente estava lá dentro, com a porta fechada no trinco, e tê-lo iam apanhado aí. Infalivelmente, se Kut não tivesse feito o disparate de ir, ele também à procura do porteiro. Entretanto, o outro teve tempo de deslizar pelas escadas e de escapulir-se lindamente nas barbas deles. Kut benzi-se, com as duas mãos, se eu tivesse ficado lá, de sentinela, teria saído de repente e termia-lhe cuidado com a machada. Até quer mandar celebrar um ofício religioso, a russa. Ah! Ah! E o assassino! Ninguém o viu? Como é que haviam de vê-lo? Aquela casa é a arca de Noé, observou o secretário, que ouvira tudo do seu lugar. A coisa está clara, a coisa está clara, repetiu acaloradamente Nicodem Fomit. Não, a coisa está muito escura, encareceu Ilia Petrovic. Rascónico pegou o chapéu e dirigiu-se para a porta, mas não chegou até lá. Quando recuperou os sentidos estava sentado numa cadeira, um indivíduo o segurava pela direita, e outro pela esquerda, o qual segurava um copo amarelo meio cheio de um líquido amarelado. Nicodem Fomit estava diante dele e olhava-o atentamente. Ele se levantou da cadeira. Que tem? Está doente? Perguntou-lhe Nicodem Fomit num tom bastante rude. Quando escrevia a sua declaração, mal podia segurar a vírgula. Observou o secretário, sentando-se no seu lugar e tornando-a a entregar-se a papelada. E já há muito tempo que está doente. Gritou-lhe Ilia Petrovic do seu lugar, remexendo também nos seus papéis. Com certeza que também ele se levantara para olhar para o doente enquanto durar o desmaio, voltando em seguida para o seu lugar, assim que ele recuperou os sentidos. Desde ontem, foi a resposta única de Raskolnikov. Saiu ontem? Saí. Doente? Doente. A que horas? Às oito da noite. Posso perguntar-lhe aonde é que foi? A rua. Breve e claro. Raskolnikov respondia de uma maneira brusca e cortante, extremamente pálido e sem baixar os seus olhos negros e inflamados diante de Ilia Petrovic. Mal se tem de pé. E eu quis observar Nikodin Fomit. Isso não interessa, exclamou Ilia Petrovic num tom um pouco grosseiro. Nikodin ainda tentou dizer mais qualquer coisa, mas, depois de olhar para o secretário, que também olhou de alto abaixo, ficou calado. De súbito, todos se calaram. Aquilo era curioso. Bem, está bem, concluiu Ilia Petrovic. Não demoramos mais. Raskolnikov saiu. No entanto, pôde ainda perceber que, assim que ele saiu, se travou lá dentro. De repente, uma viva discussão, na qual se notava, acima de todas, a voz de Nikodin Fomit. Na rua recuperou os sentidos completo. Uma busca, uma busca, agora mesmo, uma busca, repetia para consigo, apressando-se a chegar a casa. Bandidos. Vão vasculhar tudo. O medo do dia anterior tornou-o apoderar-se dele completo. Desde os pés até a cabeça. Capítulo 2 e se já tivessem feito a busca. E se eu os encontrasse agora em casa? Mas ele já no seu quarto. Nada. Ninguém. Ninguém tinha feito ali busca nenhuma. Nem sequer Nastácia tinha mexido em qualquer coisa. Mas, senhor. Como é que pudera deixar aqueles objetos? No dia anterior, naquele buraco, correu direito ao canto, meteu a mão debaixo do papel e começou a tirá-los, guardando-os nos bolsos. Eram a todo oito peças, duas caixinhas que continham arrecadas ou qualquer coisa do gênero. Não tinha visto bem, mas quatro pequenos estojos de marroquim. Havia também uma corrente simplesmente embrulhada em papel de jornal. E, além disso, ainda outra coisa embrulhada também em papel de jornal, e que parecia uma condecoração. Guardou tudo isso em bolsos diferentes, no casaco e no bolso direito, único que lhe restava na peça, procurando que não se notassem. Guardou também a bolsinha, com os outros objetos. Depois saiu do quarto, mas dessa vez até deixou a porta aberta de par em par. Caminhava depressa e com passo firme e, embora se sentisse estenuado, tinha plena consciência de tudo. Temia que o perseguissem. Temia que dentro de meia hora, de um quarto de hora talvez, começassem a fazer-se indicâncias sobre ele. Em todo o caso, era preciso aproveitar o tempo para fazer desaparecer todas as provas. Era preciso andar depressa, enquanto tinha ainda algumas forças e alguma lucidez. Para onde ir? Havia algum tempo que tinha já resolvido. Lançaria tudo ao canal e assim se afundariam na água as provas e o próprio caso. Já tinha decidido isso na noite anterior. No meio do seu delírio, nos momentos em que, lembrou-se, se levantava e dispunha a sair. Quanto antes, desfazer-se de tudo. Quanto antes. Mas isso, agora, era muito difícil. Havia já meia hora que vagueava pelo canal de Katerininski. Ou até talvez mais. E várias vezes olhara para as escadinhas do canal sempre que passava ali. Mas era escusado pensar nisso. Porque, ou haveria barcos ao fundo dessas escadinhas, e neles lavadeiras que lavavam roupa, ou botes amarrados à margem. E as pessoas formigavam todos os lados e podiam vê-lo de todas as partes e até das margens. Seria de levantar suspeitas que um homem fosse até ali só com o fim de parar e lançar uns embrulhos à água. E seus estojos, em vez de se afundarem, ficassem flutuando. Era o mais certo. Toda a gente os veria. Mesmo sem isso, já toda a gente ficava olhando para ele e quando o via passar, ficavam olhando. Como se não tivessem mais nada que fazer. Que me olham eles assim. Ou serei eu, acaso, que imagino isto. Até que finalmente se lembrou de que talvez fosse melhor dirigir-se para os lados do Nieva. Aí havia menos gente. Chamaria menos atenção e, em qualquer dos casos, seria mais fácil e, sobretudo, estará mais longe daquele lugar. E, de repente, ficou admirado. Como é que pudera passar meia hora de inquietação e de susto, em paragens perigosas. E não se lembrara disso há mais tempo. Mas passara toda essa meia hora numa perplexidade. Apenas porque se tratava de uma coisa decidida em sonhos. Durante o delírio. Estava a tornar-se muito distraído e esquecido. E a perceber-se disso. Não havia dúvida. Tinha de apressar-se. Dirigiu-se ao Nieva pelo Prospect V. Mas, durante o trajeto, ocorreu-lhe outra ideia. Que é o Nieva. Que a água. Não seria preferível ir para qualquer outra parte, muito longe. Ainda que fosse para as ilhas. Para um lugar ermo. Para um bosque. E esconder o embrulho ao pé de uma árvore. Tomando bem nota do lugar escolhido. E, se bem que sentisse que nesse momento não estava em condições de pensar com toda a lucidez. Esse pensamento parecia-lhe infalível. Mas estava escrito que não havia de chegar às ilhas. Pois as coisas correram-lhe de outra maneira. Quando saiu do Prospect V. Para a praça. Reparou. De repente. Numa entrada de pátio. À esquerda. Rodeada todos os lados de muros sem janelas. À direita. Passada a porta com cheira. Lá adiante. No pátio. Erguia-se um paredão caiar. Pertencente a um prédio vizinho. De quatro andares. À esquerda. Paralelamente a esse paredão e imediatamente ao lado da porta. Havia uma cerca de madeira. A uns vinte passos de profundidade. No pátio. E depois fazia um cotovelo para a esquerda. Era um beco sem saída. Onde havia alguns materiais armazenados. Mais além. Ao fundo do pátio. Via-se. Do outro lado da cerca. O ângulo de um alpendo de pedra. De teto baixo e denegrido. Que. Provavelmente. Faria parte de alguma oficina. Devia tratar-se de alguma loja de carros. Serralharia. Ou algo do gênero. Viam-se todos os lados regos negros de pó de carvão. Atirar tudo para aí e escapulir. Pensou de vinte e três repente. Como não viu ninguém na porta. Entrou e distinguiu então. Junto da própria porta. Um algerós. Como costuma ver em todos os edifícios em que há fábricas. Oficinas e cocheiras. E sobre ele. Escrito com genso. O costumado aviso. Próprio desses lugares. É proibido estacionar aqui. Tanto melhor. Não havia receio de que alguém fosse até ali e se demorasse. Lançar tudo ali. De uma vez. E fugir. Depois de ter olhado bem outra vez. Levou a mão ao bolso. Mas. De repente. Junto do muro exterior. Entre a porta e o canal. Onde a maior distância era o máximo de um achim. Chamou-lhe a atenção uma grande pedra lisa. Talvez de pude e meio de peso. Que estava encostada a parede da rua. Do outro lado do muro ficava a rua. O passeio. Sentiam-se passar as pessoas. Que eram sempre muitas. Aí. Mas. Para além da porta. Ninguém podia olhar. A não ser que entrasse alguém da rua. O que. Afinal. Podia muito bem acontecer. E portanto era preciso atuar depressa. Vinte e quatro agachou-se junto da pedra. Pegou-a com toda a força. Pela parte de cima. Com as duas mãos. Fez um esforço. E deu-lhe meia volta. Debaixo da pedra ficou a descoberta uma cavidade. Não muito grande. Lançou imediatamente aí tudo o que levava no bolso. O porta-moedas ficou em cima. Mas ainda havia lugar para o resto. Depois tornou-a pegar a pedra. Deu-lhe outra meia volta. Até colocá-la no lugar de antes. De maneira que ficava apenas um pouco mais alta. Mas raspou o terra e pisou-a com o pé contra os bordos. Não podia notar-se nada. Depois se dirigiu para a praça. Outra vez uma alegria violenta. Quase intolerável. Como a de há pouco. No comissariado. Tornou-a apoderar-se dele um instante. Já estão enterradas as provas. E quem? Quem é que se lembraria de viver debaixo desta pedra? Talvez esteja aí desde que foi construído o prédio. E quem sabe quanto tempo ficará ainda. Mas mesmo que encontrem tudo. Quem há de pensar em mim. Acabou-se tudo. Não há provas. E pôs-se a rir. Sim. Depois se lembrou de que rira com um riso nervoso. Leve. Longo. Imperceptível. E que ficou a rir-se durante todo o tempo que demorou a atravessar a praça. Mas. Quando ia entrando na alameda de cá. Onde se encontrara com aquela mulher três dias antes. Seu riso extinguiu-se de repente. Outro pensamento lhe passou pela mente. Pareceu-lhe também. De repente. Que havia de achar muito pouca graça em passar em frente do banco onde. Depois que a moça se afastou. Ele se sentara e estivera pensando. E que também não acharia graça nenhuma se tornasse a encontrar o guarda a quem dera dois. Griviane 25. Para o diabo que o carregue. Caminhava. Olhando a sua 25 volta com um olhar distraído e maldoso. Todos os seus pensamentos giravam. Nesse momento. Em torno de um ponto capital. E ele próprio sentia. Com efeito. Que era esse o ponto capital. E que. Agora. Precisamente agora. Ficava sozinho em frente desse único ponto capital. E que era a primeira vez que isso lhe ocorria desde há dois meses. Tudo para o diabo. Pensou. De repente. Num ímpeto de cólera irreprimível. Bem. Já começou. Pois que comece. E vida nova. Que vá para o diabo. Que estupidez. Senhor. É tudo isso. E como menti e me rebaixei hoje. Como me arrastei e me li perante esse repugnante Lia Pietrovich. Mas. No fim de contas. Tudo isso são disparates. Cuspo em todos eles. Cuspo também nisso do meu rebaixamento e da minha comédia. Não é nada disso que está em causa. Nada disso. De súbito. Parou. Uma interrogação completamente inesperada e extraordinariamente simples. Lhe tocou o pensamento. Deixando o estupefato. Se. Na realidade. Tivesses feito tudo isso de um modo consciente e não de uma maneira estúpida. Se tu. Efetivamente. Tivesses tido uma finalidade concreta e firme. Como seria possível que. Até agora. Nem sequer tivesses reparado no que estava dentro do porta-moedas. E não saibas sequer quanto apuraste ao todo. Nem que te meteste em tantos trabalhos. E cometeste deliberadamente um ato tão vil. Bárbaro e selvagem. Até querias atirar o porta-moedas e os outros objetos a água. Sem os teres visto sequer. Que significa isso? Sim. De fato. De fato. Aliás. Ele já de antemão o sabia. E essa interrogação não o apanhava desprevenido. E. Quando na véspera tinha resolvido atirar tudo a água. Resolveu sem hesitação nem dúvida alguma. Mas como se fosse a única coisa que convinha fazer. Visto que seria impossível fazer outra coisa. Sim. Sabia tudo isso e bem o compreendia. Talvez a sua resolução da taça e da noite anterior. Daquele próprio instante em que se sentar em cima da arca e tirar os estojos dela. Isso. A causa de tudo isso é estar eu doente. Decidiu. Finalmente. Malhumorado. Eu próprio me atormento e martirizo. E não sei ao certo o que faço. E ontem. E anteontem. E todo este tempo tenho estado a atormentar-me. Quando me puser bom. Deixarei de sofrer. Mas se eu não me ponho bom. Senhor. Como eu já estou farto de tudo isto. Caminhava sem parar. Senti uma ânsia feroz de distrair-se. Fosse como fosse. Mas não sabia o que fazer nem o que empreender. Uma sensação nova. Invencível. Se ia arragando nele cada vez mais. Era uma aversão infinita. Quase física. Tudo quanto encontrava e via. Uma sensação obstinada. Maldosa. Inflamada. Todas as pessoas se lhe tornavam odiosas. Eram-lhe também odiosas as suas caras. A sua maneira de andar. Todos os seus movimentos. Cuspir-lhes ia simplesmente. Morderia quem quer que tivesse a intenção de lhe falar. Parou de repente. Depois de ter saído da margem do pequeno Nieva. Na ilha Vassilievski. Junto da ponte. É ali que ele vive. Naquela casa. Pensou. E eu. Que nunca tomei a iniciativa de ir visitar Razumikin. Outra vez a mesma história de antes. E. No entanto. É muito curioso. Teria eu vindo já com essa intenção. Ou. Simplesmente. Pus-me andar e vim ter aqui. Tanto faz. Já disse. Anteontem. Queria vê-lo no dia seguinte aquilo. Isso. Está bem. Irei. Como se eu já não pudesse fazer visitas. Subiu ao quinto andar para ir ver Razumikin. Ele estava em casa. No seu cubículo. E nesse instante escrevia. Mas veio ele mesmo abrir a porta. Havia já quatro meses que não se viam. Razumikin vestia um roupão esforrapado. Tinha os pés sem meias. Metidos numas chinelas. E estava a pentear. Barbear e lavar. O seu rosto exprimia sombro. Que tens. Exclamou. Olhando de alto abaixo o amigo que acabava de chegar. Depois calou-se e posse a sobiar. Será possível que estejas assim tão decaído? Tu, meu caro. Bates-me aos pontos. Acrescentou. Reparando nos farrapos de Raskolikov. Mas senta-te. Porque deves estar cansado. E quando ele se deixou cair no derreado de Van. Que estava ainda em pior estado do que o seu dono. Razumikin reparou de repente que o seu visitante estava doente. Mas tu estás doente a valer. Sabes. E fez menção de lhe tomar o pulso. Raskolikov desviou-lhe a mão. Não é preciso. Murmurou. Eu vim. Bom. É que não tenho lições. Eu queria. Aliás. Não preciso de lições para nada. Sabes uma coisa. Estás delirando. Declarou Razumikin. Observando-o tentamente. Não. Não estou delirando. Raskolikov levantou-se do divã. Quando subiu até a casa de Razumikin. Não pensava que teria de encontrar-se frente a frente com ele. Agora adivinhava no instante. Devido a experiência. Que não havia coisa que mais o irritasse. Doc encontrasse frente a frente com quem quer que fosse neste mundo. Toda a sua habilidade se revolvia. Esteve quase para desabafar a cólera consigo mesmo. Quando entrou no quarto de Razumikin. Adeus. Disse de repente. E dirigiu-se para a porta. Mas espera aí. Espera aí. Criatura estranha. Não é preciso. Repetiu ele. Tornando-o alfastar-lhe a mão. Então para que vieste? Enlouqueceste. Olha que isso. É quase uma ofensa. Não te deixo ir assim. Bem. Escuta. Vim procurar-te porque. A não ser tu. Não conheço mais ninguém que pudesse ajudar-me. Abrir caminho. E. Além disso. Porque tu és o melhor de todos. Isto é. O mais inteligente e o mais capacitado para julgar. Mas agora vejo que não preciso de nada. Sabes. Absolutamente de nada. No que respeita favores e simpatias alheias. Eu. Sozinho. Bem. Já chega. Deixa-me em paz. Mas espera um minuto. Pareces um limpa chaminés. Estás completamente maluco. Min. Procede como quiseres. Olha. Eu não tenho lições. Mas também não quero saber de lições para nada. Porque a Intokutica é um livreiro antiquário. Quero ver o que vale todas essas lições. E agora não o trocaria cinco lições em casa de comerciantes. Faz algumas edições e publica folhetos sobre ciências naturais. É ver como eles compram. Só os títulos já valem qualquer coisa. Olha. Tu sempre disseste que eu era um estúpido. Mas. Amor de Deus. Meu amigo. Ainda usa mais tolas do que eu. Agora até se mete em literatura. Não percebe patavina disso. Mas eu. É claro. Incito. Aqui tens umas folhas de texto em alemão. A meu ver isto é uma charlatanice das mais estúpidas. Bastará dizer que nelas se examina a questão de saber se a mulher pertence ou não à espécie humana. Claro que se demonstra vitoriosamente que pertence à espécie humana. Queiro vim ou prepara isto causa do problema feminino. Eu estou a traduzi-lo. Ele esticará estas duas folhas e meia de maneira que dê um seis. Põe-lhe um título atrativo na capa. Que abranja a meia página. E vendê-lo emus a cinquenta copia que escada exemplar. Vai ser um êxito. Pela tradução paga-me seis rublos de prata a página. Que faz ao todo quinze rublos. Mas já listorque seis rublos adiantados. Quando tivermos traduzido isto. Meteremos mão a um livro sobre as baleias. E depois investiremos contra a segunda parte das confissões. Traduzindo alguns passos curiosíssimos que nelas assinalamos. Disseram a queiro vim ou que rocial é uma espécie de radiste. Eu. É claro. Não o contradigo. Vá lá para o diabo. Bem. Vamos lá ver. Queres traduzir a segunda página do Pertence a Mulher à Espécie Humana? Se quiseres. Aqui tens o texto. Pega aí papel. Tudo isso é conta da administração. E toma três rublos. Pois. Visto que recebi o meu adiantamento conta de toda a tradução. Da primeira e da segunda páginas. Três rublos é o que te cabe pela tua. E quando acabares a página receberás mais três rublos de prata. E não vás julgar que estou a fazer-te algum favor. Hein? Pelo contrário. Eu estava precisamente pensando que tu podias ser-me útil. Quando tu entraste. Em primeiro lugar. A minha ortografia não está nada boa. E. Além disso. Em alemão sinto-me às vezes bastante freaco. De maneira que acabo escrever coisas da minha lavra e consolo-me pensando que assim sairá melhor. Mas quem sabe se em vez de melhor não sairá pior. Bem. Aceitas ou não? Em silêncio. Raskolnikov pegou as folhas de texto alemão e os três rublos. E saiu sem dizer uma palavra. Mas tu estás delirando. Exclamou finalmente Razumikin. Alterado. Que representas essa comédia. Até me fazes perder a cabeça. Mas para que vieste? Afinal. Não preciso. De traduzir. Resmungou Raskolnikov. Que já ia na escada. Então de que, diabo, precisas tu? Gritou-lhe Razumikin lá em cima. O outro continuava descendo as escadas em silêncio. Olha. Onde moras? Não obteve resposta. Bem. Para o diabo que te carregue. Mas Raskolnikov viajar na rua. Na ponte Nikolaevsky tornou. Mais uma vez. A recuperar a lucidez completa. Em consequência de um acontecimento muito aborrecido. O concheiro de um carro particular deu-lhe com um chicote fortemente nas costas. Pela simples razão de ter estado quase a ser atropelado pelos cavalos. Apesar de o cocheiro lhe ter chamado a atenção duas ou três vezes. Com os seus gritos. O chicote irritou a tal ponto que saltou de um pulo para o parapeito da ponte. Sem saber que ia pelo meio da ponte. Onde passam os carros e não costumam caminhar as pessoas. Apertando e rangendo os dentes de raiva. A sua volta. Como era natural. Ouviram-se depois várias risadas. Foi bem feito. Deve ser algum vádio. Certo que se fingiu bêbado e se atirou de propósito para debaixo das rodas. Para pedir depois uma indenização. Há quem viva disso. Há quem viva disso. Mas. Exatamente no momento em que ele. De pé contra o parapeito. Ainda atuidido e furioso. Seguia com a vista a carruagem que se afastava. E esfregava as costas ao mesmo tempo. Sentiu que alguém lhe punha dinheiro nas mãos. Voltou-se para olhar. Era uma mulher de certa idade. Da classe dos mercadores. Sem chapéu e com sapatos de pele de cabra. Que ia acompanhada de uma moça de chapéu e sombrinha verde. E que devia ser sua filha. Tommy. Batushka. Pelo amor de Cristo. Ele o aceitou e elas continuaram o seu caminho. Deram-lhe dois griviani. Pela roupa e pelo seu aspecto. Podiam muito bem tomá-lo um mendigo. Um verdadeiro colecionador de groschê na via pública. E não havia dúvida de que era a chicotada do cocheiro. Que as fizera piedar. Que devia aquele donativo de dois griviani. Guardou a moeda na mão. Caminhou para frente uns dez passos. E voltou o rosto para o Nieva. Na direção do palácio. No céu não se via menor nuvem. E a água estava quase azul. O que raramente sucede ao Nieva. A cúpula da catedral. Que se contempla melhor daí. Da ponte. Que fica a menos de vinte passos da capela. Do que de qualquer outro ponto. Refugia tão clara que através do ar límpido. Podia se distinguir nitidamente cada uma das suas tonalidades. A dor da chicotada foi lhe passando. E Rascónico chegou a esquecer-se dela. Uma ideia inquietante e não completamente clara. O absorvia agora exclusivamente. Estava parado e olhava longa e atentamente para o longe. Conhecia aquele lugar muito bem. Geralmente, sempre que saía da universidade. Sobretudo quando voltava para casa. Costumava acontecer-lhe. Devia até ter lhe acontecido muitíssimas vezes. Ficar parado precisamente naquele mesmo lugar. Contemplando com toda atenção aquele panorama. Verdadeiramente esplêndido. E quase sempre lhe acontecia ficar admirado com uma impressão sua. Vaga e persistente. Aquele panorama infundia-lhe sempre uma freandade inexplicável. Uma alma muda e surda animava para ele aquele vistoso quadro. Admirava-se sempre da sua antipática e enigmática impressão e, não ter confiança em si mesmo, adiava sempre para um futuro remoto a sua explicação. Agora, de repente, recordava-se com toda a clareza dessas suas dúvidas e interrogações de outro tempo. E parecia-lhe que não era caso que as recordava naquele momento. Só o fato de ter vindo dar naquele mesmo lugar, como outrora, lhe parecia estranho e singular. Como se efetivamente imaginasse que ia ter agora o mesmo pensamento de então interessar-se pelos mesmos temas e quadros que tinham citado o seu interesse. Havia ainda tão pouco tempo. Esteve quase a ponto de se pôr a rir. Apesar de, ao mesmo tempo, sentir uma dor no peito. Parecia-lhe que todo o seu passado e todas aquelas ideias pretéritas, e aqueles enigmas pretéritos, e aqueles temas antigos, e aquelas antigas impressões, e todo aquele panorama, e ele mesmo, e tudo, tudo, estava agora lá embaixo, a seus pés. Não sabia a que profundidade. Parecia-lhe que tinha levantado o voo. Não sabia para onde. Muito alto. E que tudo desaparecera diante dos seus olhos. Depois de ter feito um gesto involuntário com a mão, sentia de repente que segurava ainda a moeda de dois Griviani. Abriu a mão. Contemplou a pequena moeda com toda a atenção. Balançou-a no ar e atirou a água. Depois deu meia volta e regressou à casa. Parecia-lhe que a sua pessoa tinha sido cortada de todos e de tudo, com uma faca. Chegou à casa já de noite. Estiverá fora seis horas, ao todo. Onde e como é que regressou não seria capaz de o dizer. Depois de se despir, todo tremente, como um cavalo esfalfado, deitou-se no divã, puxou-o sobretudo e ficou imediatamente amodurrado. Despertou em plena escuridão, causa de um grito espantoso. Santo Deus! Mas que grito aquele? Um alvoroço tão grande como aquele. Gritos, soluços, ranger de dentes, choros, pancadas e insultos como aqueles jamais até então ouvirá nem presenciára. Nem sequer poderia imaginar-se semelhante brutalidade, semelhante barbaridade. Transido de espanto, levantou-se e sentou-se no leito, num grande sofreimento e sufocando a cada momento. Mas a bulha, os choros e os insultos redobraram cada vez com mais força. E, de súbito, reconheceu a voz da sua senhoria. Era ela, e guinchava. Gritava precipitadamente, comendo as palavras a tal ponto que não era possível perceber o que ela pedia. Não havia dúvida de que, agora, tinham deixado de bater-lhe. Mas havia ainda pouco que assurravam na escada sem dono em piedade. A voz da castigada era tão espantosa, devido ao furor e a raiva, que até já estertorava. Mas o seu carrasco dizia também qualquer coisa. E também muito depressa, de uma maneira ininteligível. Atropelando-se e arquejando. De repente, Rascónico apôs-se todo a tremer. Conhecia aquela voz. Era a voz de Ilia Pietrovitch. Ilia Pietrovitch, ali, batendo na senhoria. Dava-lhe pontapés e fazia dar com a cabeça contra os degraus. Era o que se deduzia de todos aqueles choros e pancadas. Mas que seria aquilo? Parecia que vinha o caso abaixo. Percebia-se que em todo aquele andar, em toda a escada se vinha reunindo uma multidão. E ouviam-se vozes, exclamações, subidas e descidas, chamamentos, sacudidelas de portas e correrias. Mas que será tudo isso? Como que é possível uma coisa dessas? Repetia ele pensando seriamente que tinha enlouquecido completamente. Mas não. Ouvia tudo distintamente. Naturalmente, depois, viriam prendê-lo também a ele. Sim, devia ser assim. Por quê? Com certeza que tudo isso deve ser causa daquilo. Causa daquela noite. Senhor. Sentiu o ímpeto de se fechar. Correndo ferrolho. Mas não levantou sequer uma mão. Já não era preciso. O terror envolveu-lhe a alma, como uma camada de gelo. Torturou-o. Aniquilou-o. Mas, de repente, todo esse burburinho, que durara bem uns dez minutos, foi abrandando pouco a pouco. A senhora gemia e suspirava. Ilya Petrovich continuava ainda a ameaçá-la e insultá-la. Até que, finalmente, também ele pareceu aplacar-se. Já ninguém ouvia. Deve ter sido embora. Meu Deus. Sim, foram embora. E a senhoria também. Ainda gemendo e chorando. E, de súbito, a sua porta fechou-se bruscamente. E as pessoas que se tinham reunido dispersam-se pela escada e pelos andares. Lançam-as. Discutem. Chamam-se uns aos outros. Estes erguem a voz até o diapasão do grito. Aqueles baixam-na até o murmúrio. Devia haver ali muita gente. Todas as pessoas do prédio deviam ter acudido ali. Mas, Deus do céu. Isso seria possível. E que, que tinha vindo ele. Extenuado, Raskolikov deixou-se cair no divã. Mas já não pôde pregar o olho. Ficou assim estendido uma meia hora. Num tal sofrimento. Numa tal sensação de espanto infinito. Como até então nunca sentira. De repente uma luz clara iluminou seu quarto. Nastácia entrou com uma vela e um prato de sopa. Depois de contemplá-lo atentamente e de certificar-se de que dormia. Pousou a vela em cima da mesa e começou a tirar o que trazia. Pão, sal, um prato, uma colher. Talvez não tenha comido nada ontem. Andou girando todo o dia e tem uma febre de cavalo. Nastácia. Que é que bateram na senhoria? Ela o olhou de alto abaixo. Quem é que bateu na senhoria? Ainda há um momento. Há uma meia hora. Ilia Petrovic, o ajudante do comissário. Na escada. Que lhe bateu ele dessa maneira. É. Que veio. Silenciosamente freanzindo o sombrolho. Nastácia pôs-se a mirá-lo de alto abaixo e assim ficou durante muito tempo. Para ele era muito desagradável esse exame quase feroz. Nastácia. Que está assim. Calada. Perguntou-lhe ele. Fim. Timidamente. Com uma voz freaca. Isso é o sangue. Respondeu ela. Finalmente. Em voz baixa e como se falasse consigo própria. O sangue. Qual sangue? Murmurou ele empalidecendo e voltando-a para a parede. Nastácia continuava olhando para ele em silêncio. Ninguém bateu na senhoria. Disse outra vez com uma voz cortante e enérgica. Ele olhou para ela. Respirando com dificuldade. Mas eu ouvi. Não estava dormindo. Estava fora da cama. Disse ele com uma voz ainda mais sumida. Ouvi durante muito tempo. Veio o ajudante do comissário. Acudiram todos à escada. De todos os quartos. Não veio ninguém. Isso é o sangue que grita em ti. Quando não encontra saída e começa a acumular-se no fígado. Uma pessoa começa também a ter visões. Mas não comes. Ele não respondeu. Nastácia inclinou-se sobre ele. Olhou atentamente e não se decidia a ir-se embora. Dá-me de beber. Nastúchica. Ela saiu e. Passados uns minutos. Voltava com água num jarrinho de barro branco. Mas ele já não se lembrava de mais nada. Recordava-se apenas de como tomou um gole de água freio. E de como entornou o jarrinho sobre o peito. Depois perdeu os sentidos. Capítulo 3. Mas não ficou assim durante todo o tempo da sua doença. Era um estado febril. Com delírio e semiconsciência. De muitas coisas veio a recordar-se depois. Parecia-lhe que se tinha reunido muita gente à sua volta. E que queriam levá-lo. Não sabia para onde. E que discutiam muito a seu respeito. De repente ficou sozinho no quarto. Pois todos se foram embora. Cheios de temor. E somente a porta se entreabriu de quando em quando. E era daí que o olhavam. O ameaçavam. Cochichavam entre si. Riam-se e censuravam. Lembrava-se de ter visto muitas vezes Nastácia a seu lado. E também tinha visto ali. A sua cabeceira. Um indivíduo que lhe parecia bem seu conhecido. Mas ao qual não podia identificar. Com precisão. O que muito exasperava e até o fazia chorar. Às vezes parecia-lhe que havia já um mês que estava de cama. Mas outras parecia-lhe que ainda não passara nem um dia. Daquilo. Daquilo esquecera-se completamente. Mas lembrava-se a todo momento que se esquecera de qualquer coisa. De que não era possível esquecer-se. E angustiava-se e afligia-se perante essa recordação. Gemia. Enfurecia-se ou espantava-se. Ficava tomado de um medo indomável. Então erguia-se na cama. Queria disparar. Mas havia sempre alguém que o dominava à força. E caía de novo na inésse e no torpor. Até que finalmente acabou recuperar toda a lucidez. Sucedeu isso uma manhã. Aí pelas dez horas. A essa hora da manhã. Nos dias bons. O sol projetava sempre um comprido raio de luz ao longo da parede da direita. E iluminava um canto junto da porta. A sua cabeceira estava Anastácia e também um homem novo que olhava com grande curiosidade e que lhe era completamente desconhecido. Era um rapaz de caftã, barbicha e todo o aspecto de um caixeiro. A senhoria espreitava pela porta aberta. Rascolico vergueu-se. Quem é, Anastácia? Perguntou. Indicando-lhe o rapaz. Olhem. Já voltou a si. Disse ela. Já. Repetiu o caixeiro. Assim que viu que ele voltara a si. A senhoria. Que espreitava a porta. Apressou-se a fechá-la e desapareceu. Era muito tímida e não podia suportar discussões nem explicações. Devia ter uns quarenta anos e era gorda. De sobrancelhas negras e olhos negros. E também Buna cheirou na ser tão gorda e indolente. E também muito acomodatícia de seu normal. E exageradamente envergonhada. Quem é? O senhor? Insistiu ele. Dirigindo-se ao próprio caixeiro. Mas nesse mesmo instante a porta tornou-o a brice de par em par. E, curvando-se um pouco causa da sua elevada estatura, Razumikin entrou. Parece um beliche de barco. Exclamou quando entrou. E de bater sempre com a testa na porta. E a isto que chamam um quarto. Com quem então já voltaste a ti? Foi o que me disse Pássica. Acabou agora mesmo de recuperar os sentidos. Disse Nastácia. Sim, acabou agora mesmo de espevitar. Concordou também o caixeiro. Mas quem é o senhor? Perguntou Razumikin de repente. Encarando com ele. Dê-me licença que me apresente. Eu sou Razumikin 26. E não Razumikin 26. Como costumam chamar-me. Estudante. Nobre de nascimento. E ele é meu amigo. Agora faça o senhor o favor de nos dizer quem é. Eu sou empregado da loja do comerciante Shellopayer. E vim aqui tratar de um assunto. Pois faça o favor de sentar-se nesta cadeira. Razumikin sentou-se em outra. Ao lado da mesa. Muito bem. Meu amigo. Fizeste muito bem em ti por eslúcido. Continuou. Dirigindo-se a Raskolnikov. Com hoje. Já são quatro dias que leva sem comer quase absolutamente nada. E sem beber sequer uma gota. O que valeu foi te terem dado chás colherzinhas. E Zosimo veio ver-te duas vezes comigo. Lembras-te de Zosimo? Observou-te com muita atenção e disse redondamente que isso não era nada. Mas que era assim como se tivesses recebido uma pancada na cabeça. Qualquer desarranjo de nervos ou uma alimentação. Dizia. Falta de cerveja e de rabanos. Mas isso não tem importância e em breve estará bom. Vivo Zosimo. Já começa a tornar-se célebre com as suas curas. Bem. Mas eu não quero entretê-lo. E tornou-o a dirigir-se ao caixeiro. Faça o favor de me dizer o que deseja. Ródica. Participo-te que já é a segunda vez que vem. Da parte dessa loja. Simplesmente. Da outra vez não foi este quem veio. Mas outro. E foi com ele que nos entendemos. Quem foi que veio da outra vez? Suponho que isso devia ter sido anteontem. Foi isso. Exatamente. Então devia ter sido Alexei Semyonovitch. Também é empregado da nossa loja. É um pouco mais tagarela do que o senhor. Segundo me parece. Sim. É um homem mais sensato. Dou-lhe os meus parabéns. Bom. Mas continue. Pois então ouça. Intermédio de Afanácea Ivanovitch Vakrushin. Do qual suponho que já deve ter ouvido falar mais de uma vez. E a pedido de sua mãe. Recebeu-se na nossa loja uma encomenda para o senhor. Começou o caixeiro. Dirigindo-se a Raskónikov. Quando o senhor tivesse já recuperado o conhecimento. Entregaríamos 35 rublos. Que Afanácea Ivanovitch entregou a Semyon Semyonovitch. Da parte de sua mãe. Como da outra vez. Do que julgo que já deve estar prevenido. Não é verdade. Sim. Já me lembro. Vakrushin. Exclamou Raskolikov. Pensativo. Estão ouvindo. Conhece o comerciante Vakrushin. Exclamou Razumikin. Portanto já está em seu perfeito juízo. Além disso. Vejo agora que o senhor também é um homem eloquente. Sempre é agradável ouvir um bom discurso. É da si mesmo que se trata. De Vakrushin. Afanácea Ivanovitch. E da parte de sua mamã. A qual se serviu do mesmo intermediário da outra vez. E agora. Contando com a quiescência de Semyon Semyonovitch. Encarregou de lhe entregar 35 rublos. Enquanto não puder mandar mais. Olhe. Esse enquanto não puder mandar mais foi o que me agradou mais. Embora também essa de sua mamã não esteja mal de todo. Bem. Vamos lá ver. Que lhe parece. Estou ou não está em seu perfeito juízo. A mim tanto me faz. Contanto que ele assine o respectivo recibo. Há de assinar. Tem aí o recibo. Eilo. Muito bem. Vamos. Ródica. Levanta-te. Que eu te amparo. Faz a tua assinatura. Raskolikov. Pega a vírgula. Porque. Meu amigo. O dinheiro. Agora. Enos indispensável. Não é preciso. Disse Raskolikov afastando a ponto. Não é preciso. Não assino. Oh diabo. É o recibo. Eu não preciso de. Dinheiro. Não precisa de dinheiro. Vamos. Meu caro. Tu estás mentindo. Eu sou testemunha. O senhor não se preocupe. Ele diz isso apenas ponto. Está outra vez delirando. Apesar de que. Às vezes. Quando está lúcido. Também tem destas saídas. Mas o senhor é uma pessoa sensata. E nós os dois damos-lhe as mãos. E ele assina. Vamos. Ajude-me. O melhor será voltar no outro dia. Não. Não. Para que há de incomodar-se. O senhor é um homem sensato. Vamos. Ródica. Despacho o visitante. Olha que ele está à espera. E. Seriamente. Dispôs-se a pegar na mão de Ródica. Deixa-me. Eu sozinho. Exclamou aquele. E. Pegando a caneta. Assinou o recibo. O cacheiro entregou o dinheiro e saiu. Bravo. E agora. Diz-me cá. Queres comer? Quero. Respondeu Raskolnikov. A sopa. A de ontem. Respondeu Nestácia. Que durante todo esse tempo não arredara dali. De batatas e arroz. De batatas e arroz. Já sei de cor. Traze-me a sopa e dê-me chá. Já trago tudo. Raskolnikov olhava para tudo profundamente assombrado e com um medo estúpido e absurdo. Decidiu calar-se e esperar. Que mais estaria para suceder? Parece-me que. Agora. Não estou delirando. Pensava. Parece que é verdade. Dois minutos depois Nastácia voltava com a sopa e prevenia que daí a pouco traria um chá. Juntamente com a sopa trazia duas colheres. Dois pratos e um serviço completo de mesa. Saleiro. Pementeiro. Mostarda para carne e outras coisas que. Antes. Havia já muito tempo. Não costumavam aparecer. Até a toalha estava limpa. Na astústica. Seria bem bom se Prascov e a Pavlovina mandassem ver duas garrafas de cerveja. Essa não está má. Resmungou Nastácia. E saiu para cumprir a ordem. Raskolnikov continuava olhando para tudo. Ávido e desconfiadamente. Entretanto. Razumikin já se sentara a seu lado. Sobre o divã. E. Desajeitado como um urso. Segurou-lhe a cabeça com a mão esquerda. Apesar de ele poder muito bem erguer-se sozinho. E com a direita levava-lhe a boca colheradas de sopa. Que às vezes soprava previamente. Para que ele não se queimasse. Mas a sopa estava morna. Quando muito. Raskolnikov engoliu sofreagamente uma colherada. E a seguir outra e outra. Mas. Depois de lhe ter dado assim algumas colheradas. Razumikin de repente parou e declarou que. Para continuar. Seria preciso consultar Zosimov. Nastácia entrou trazendo as duas garrafas. E chá. Queres? Quero. Vai buscar o chá depressa. Nastácia. Porque quanto ao chá podemos tomá-lo sem consultar a faculdade. Ora que está a cerveja. Foi para sua cadeira. Serviu-se de sopa e de carne. E começou a comer com tal apetite. Que parecia ter uma fome de três dias. Eu. Meu caro Ródica. Passarei agora a almoçar todos os dias contigo. Disse. Com a boca cheia de carne. E tudo isso se deve a Pachaca. A tua boa senhoria. Que é quem manda tudo isto. Está cheia de atenções para contigo. Eu não acho isso nada mal e. É claro. Não me oponho. Ora que temos a Nastácia com o chá. És uma espertalhona. Queres cerveja. Nastinha. Deixa-te de graças. E um bocadinho de chá. Chá. Aceito. Então serve-te. Mas espera. Que te sirva eu mesmo. Senta-te à mesa. E começou logo a servir-lhe o chá. A seguir encheu-lhe outra chávena. E depois deu o almoço terminado e voltou para o divã. Tal como havia pouco. Pegou na cabeça do doente com a mão esquerda. Endireitou-lhe e começou a dar-lhe colheradas de chá. Soprando-o também continuadamente com todo o cuidado. Como se isso de soprar fosse muito importante para o seu restabelecimento. Para a sua salvação. Rascolicova estava calado e não opunha resistência. Apesar de se sentir com forças suficientes para se levantar e sentar no divã sem auxílio alheio. Para segurar a colher ou a chavinha do chá com a mão. Como até para andar. Mas, uma certa astúcia estranha. Parecida com a de um animal. Lembrara-se de repente de dissimular a sua força. De fingir. De fazer que não percebia nada. Se preciso fosse. E entretanto ia escutando e vendo o que se passava. Aliás, não conseguia vencer completamente a sua repugnância. Depois de ter engolido dez colheradas de chá. Afastou repentinamente a cabeça. Repudiou a colher. Caprichoso. E tornou-o a recostar-se na almofada. De baixo da sua cabeça havia agora, de fato, uma almofada a valer, de penas. E com a freonha limpa. No que reparou, muito admirado. É preciso que Pachinca nos envie ainda hoje doce de freomboesa para lhe fazer um xarupi. Disse Razumekin. Que voltará para o seu lugar e se atirará outra vez a sopa e a cerveja. Mas onde é que ela há de ir buscar freomboesa para ti? Perguntou Nastácia. Segurando o pires na palma da mão e sorvendo o chá através do açúcar. Vinte e sete traço a freomboesa. Minha amiga, vai buscá-la loja. Olha, Ródica, aqui sucedeu uma coisa de que tu não estás ainda a par. Quando tu saíste de minha casa, daquela maneira traiçoeira, sem me dares o teu endereço, fiquei tão indignado que jurei procurar-te até te encontrar e castigar-te. Nesse mesmo dia pus-me no teu encalço. Andei para cá e para lá. Perguntei e tornei a perguntar. Bom, tinha-me esquecido da tua residência atual. Embora, aliás, nunca pudesse lembrar-me dela porque não a sabia. Da tua antiga moradia. Só me lembro de que vivias nas cinco esquinas. Em casa de Kalamov. Mas afinal verificou-se que não era em casa de Kalamov. Mas sim na de book. É para que se veja como as palavras podem levar-nos a obras. Bem, eu estava furioso e no outro dia fui, tentando a sorte, ao registro de endereços. E imagina, em dois minutos deram-me a tua direção. Tu próprio tinhas lá a tua assinatura. 28 traço a minha assinatura. É assim mesmo. E, para que vejas, em compensação, pelo menos enquanto eu lá estive, não foram capazes de encontrar o endereço do general Cobb e ele... Mas, sobre isso, haveria muita coisa a dizer. Mal me apresentei. Puseram-me imediatamente a par de tudo. Sobre a tua pessoa. De tudo. Sei tudo. E Nastácia é testemunha. Fiquei conhecendo Nicodim Fomiti. Lia Petrovic. O porteiro. O senhor. Zamioto Valieksandr Grigorevich. O secretário do comissariado do distrito. E, finalmente, fiquei conhecendo Pássica. Mas isso foi no fim de tudo. Nastácia bem o sabe. Pus este a doce como mel. Murmurou Nastácia com malícia. Devias era pôr o açúcar no chá, em vez de o beberes assim. Nastácia Nikiforovna. Calate. Malcriado. Gritou Nastácia de repente. E pôs-se a rir. Eu sou Pietrovna e não Nikiforovna. Acrescentou de súbito. Assim que acabou de rir. Tomemos nota. Ora muito bem. Meu caro. Para não falar de coisas inúteis. Eu gostaria de usar de grandes meios para estirpar de uma vez todos os preconceitos locais. Mas Pássica foi mais forte. Eu, meu caro, nunca poderia esperar que ela fosse tão acomodatice. Hein? Que dizes a isto? Raskolnikov continuava calado. Embora nenhum instante desviasse dele o seu olhar perscrutador. E ainda agora continuava a olhar-o tenazmente. É até muito. Continuou Razumikin. Sem se incomodar absolutamente nada com aquele silêncio. E como se respondesse a uma resposta que tivesse recebido. É até muito como deve ser. Sob todos os aspectos. É. Compadre. Tornou a exclamar Nastácia. A qual tudo aquilo dava evidentemente um prazer inexplicável. É vírgula meu amigo. Que não tenho sabido compreendê-la desde o primeiro momento. Devias tê-la tratado de outra maneira. É, assim dizer, o caráter mais inesperado. A respeito disso, do caráter, falaremos depois. Mas, como chegaram até o ponto de ela não te mandar comida. E, exemplo, esse caso da letra. Mas tu estavas doido quando assinaste essa letra. E isso para não falar sobre essa proposta de casamento. Quando ainda era viva Natália Legorovna. Eu sei tudo. Embora, no fim de contas, perceba que isto é um assunto muito delicado e que eu sou um burro. Desculpa. Mas, já que falamos de disparates. Que te parece? Olha, meu amigo. Praskov e a Pavlovna não é tão tola como pode parecer à primeira vista. Não achas? Sim. Babucio Raskolikov. Olhando para um outro lado. Mas compreendendo que era conveniente suportar aquela tagarelice. Então não é? Exclamou Razumikin. Evidentemente satisfeito lhe terem respondido. Mas também é tola. Não é verdade? Absolutamente. Absolutamente. É o caráter mais desconcertante. Eu, meu caro. Até certo ponto. Todo eu me derreto. Garanto-te. Deve ter 40. Provavelmente. Ela diz 36 e está no seu pleno direito. Além disso, juro-te que a opinião que formo sobre ela é puramente intelectual. Metafísica. Neste ponto, meu amigo. Começo a fazer uns cálculos mais arrevesados do que os da álgebra. Não percebo patavina. Bom, mas tudo isto é absurdo. E ela, quando viu que tu já não eras estudante. Que não tinhas lições nem roupa. E que, falecida moça, não podia considerar-te da família. Ficou assustada. Coitada. E como tu, pelo teu lado. Ficavas amadorrado no teu canto e não te davas já com ela. Como antes. Então resolveu pôr-te fora do teu quarto. E havia já muito tempo que ela tinha essa intenção. E isso da letra não lhe agradou nada. Além de que tu próprio lhe garantiste que a tua mãe lhe pagaria. Isso dizia-lhe a pura maldade. A minha mãe pouco lhe falta para pedir esmola. E eu mentia para que não me expulsassem do quarto. Continuassem a dar-me de comer. Declarou Raskolico em voz alta e clara. Sim. E fazias bem. O pior foi que recorreram ao senhor Jebarov, conselheiro da corte e homem de negócios. Sem ele, Pashenka não teria pensado nisso. Porque é muito tímida. Mas um homem de negócios não se sente coibido perante nada. E, naturalmente, a primeira coisa que fez foi fazer-lhe esta pergunta. Se havia esperança de receber a letra. Resposta. Sim. Visto ter uma mãe que, ainda que fique sem comer, não deixará de mandar qualquer coisa ao seu Ródica, dos 125 rublos da sua pensão. E que a irmã, ele, será capaz de vender-se como escrava. Era nisto que ele se fundamentava. Que te estás remexendo dessa maneira. Eu, meu amigo, agora já conheço toda a história. E não foi debalde que tu fizeste confidências a Pashenka quando ela ainda te tratava como seu parente. Falo-te assim pela amizade que te tenho. Bom, o caso é este. Um homem honrado e sensível fala com freionqueza. Mas um homem de negócios escuta e come. E depois continua também a comer. Eis aqui a razão que ele endossou a letra como paga a esse tal Jebarov. O qual exigiu, sem contemplação de espécie nenhuma, aquilo que era seu. Eu, quando soube disso tudo, também quis ajudar no que fosse possível, para a tranquilidade da minha consciência. E, como esse tempo já estávamos em boas relações com Pashenka, mandei-a suspender a coisa, garantindo-lhe que tu pagarias. Eu respondi-te, meu amigo, percebes? Mandamos chamar-te Jebarov. Calamos-lhe a boca com 10 rublos de prata. E ele nos entregou a letra, a qual tenho a honra de te apresentar aqui. Agora acreditam na tua palavra. Aqui a tens. Rasgada e tudo. Min, como deve ser. Razumikin pôs a promissória sobre a mesa. Rascolhe confirmou os olhos sobre ela e, sem dizer nada, voltou-se de para a parede. Razumikin pareceu ficar ressentido. Já vejo, meu amigo, disse, passado um instante, que acabo de fazer um novo disparate. Pensava distrair-te e consolar-te com a minha conversa. Mas, segundo parece, não fiz outra coisa senão azedar-te a bilhos. Eras tu que eu via no meu delírio? Perguntou Rascolhecov, também depois de um silêncio e sem voltar a cabeça. Era eu, sim. E a minha presença provocava-te crises. Sobretudo de uma vez que eu trouxe Zamiotov comigo. Zamiotov? O secretário? Mas que? Rascolhecov voltou-se rapidamente e fixou o olhar em Razumikin. Mas que tens tu, que ficaste assim nervoso? Ele queria conhecer-te. Foi ele quem se empenhou, visto termos falado tanto em ti. Se não, como podiam estar tanto a par dos teus assuntos? É um bom rapaz, meu caro, pequenino, extravagante. No seu gênero, naturalmente. Agora nos tornemos amigos. Vemo-nos quase todos os dias. Fica desde já sabendo que me mudei para este bairro. Ainda não sabias? Pois mudei, há pouco tempo. Já fomos juntos duas vezes à casa de Lavisa. Lembras-te de Lavisa? Lavisa e Vainovina. E eu estava delirando. Aí, não. Não sabias o que dizias. E que dizia eu? Essa é boa. Que dizias tu? Ora, as coisas que se costumam dizer quando se delira. Bem, meu amigo, deixemos isso. Vamos ao assunto. Levantou-se e pegou o gorro. Que dizia eu? E ele a dar-lhe? Tens medo de ter deixado transparecer algum segredo? Pois fica descansado que não disseste nada a respeito da Condessa. Mas falavas não sei de que Bulldog. De uns brincos. Sim. E também de umas correntes de relógio. E da ilha de Krenstovski. E não sei de que porteiro. E de Nicodin Fumiti. E de Lia Petrovic. O ajudante do comissário. Falaste de tudo isso pelos cotovelos. E, além disso, também mostravas muito interesse pela ponta da tua bota. Muito. Gemias. Deu-me a ponta da minha bota. Só quero isso. Até o próprio Zamiotov se pôs à procura. Todos os cantos. Da ponta da tua bota. E entregou-te essa miséria com as suas próprias mãos ungidas de perfumes e enfeitadas de anéis. Então tu ficaste tranquila e tiveste nas mãos essa porcaria. Durante 24 horas. Tão bem segura que ninguém a podia arrancar de ti. Ainda deve estar contigo em qualquer lugar. Debaixo da roupa da cama. E também perguntavas pela bainha da tua calça. E se visseis entre que lágrimas. Nós até já perguntávamos um ao outro. Que bainha será essa? E não havia meio de te entendermos. Mas vamos ao assunto. Aqui tens 35 rublos. Eu levo 10 e, dentro de umas duas horas, já os trago para ti. Entretanto informar-me-ei sobre Zosimov. Que já devia estar aqui há algum tempo. Pois já deu meio dia. E, Nastinka, venha vê-lo com frequência. Enquanto eu estiver ausente. E traga-lhe de beber ou qualquer outra coisa de que ele possa precisar. E agora vou despedir-me também de Páshica. Até a vista. Chama-lhe Páshica. O velhaco. Exclamou Nastácia logo que ele saiu. Depois abriu a porta e posse a escutar. Mas não pôde conter se desceu. Interessava-lhe muito saber o que ele falaria com a patroa. Pois era evidente que ele lhe dera volta ao miolo. Mal ela saiu doente. Desvencilhou-se repentinamente do cobertor. E saltou da cama como se estivesse meio doido. Esperara com uma impaciência febril que eles saíssem o mais depressa possível. Para pôr imediatamente mãos à obra. Na sua ausência. Mas que obra. Como se fosse de propósito. Agora parecia-lhe que se esquecera. Senhor. Dize-me só uma coisa. Eles estarão a par de tudo ou ainda não sabem. Ou já sabem mas fingem não saber. Para não me afligirem enquanto eu estou de cama. E depois entrarem de repente e dizerem que já o sabiam há muito tempo. Que fazer agora? Nada. Por quê? Nem de propósito. Parece-me que me esqueceu. Esqueceu-me de repente. Porque ainda há um instante me lembrava. Estava especado no meio do quarto e. Com dolorosa perplexidade. Olhou à sua volta. Aproximou-se da porta. Entre abriu e pôs-se a escutar. Mas não era disso que se tratava. De repente. Como se se tivesse lembrado. Foi até o canto. Onde havia um buraco debaixo do papel que forrava a parede. E esquadrinhou atentamente. Mas também não era isso. Dirigiu-se para o fogão. Abriu e começou a olhar para as cinzas. O pedaço da bainha das calças e as tiras dos bolsos arrancados continuavam ali. Tal como ele os deixara. Sem que ninguém os tivesse visto. Então se lembrou também da biqueira da bota. Da qual Razumikna acabava de falar-lhe. De fato. Ali estava. No divã. Debaixo do cobertor. Mas estava já tão suja e gasta pelas esfregadelas que ele lhe dera que. Certamente. Zamiotov não podia ter notado nada nela. Oh. Zamiotov. O comissariado. Mas que me chamaram ali. Onde está a citação? Ora. Eu estou fazendo confusão. Já foi há tempos que me chamaram. Também já foi há algum tempo que limpei a ponta da bota. E agora? Agora estou doente. Mas que teria vindo Zamiotov? Que teria trazido Razumikin? Murmurava. Estenuado. Sentando-se outra vez no divã. Mas que terei eu? Estarei ainda delirando ou tudo isto é realidade? De fato. Parece ser realidade. Ah. Já me lembro. Fugir. Sim. Mas para onde? Onde está a minha roupa? Sapatos. Não tenho. Tiraram-nos. Esconderam-nos. Já entendo. Mas aqui está o meu casaco. Não repararam nele. E em cima da mesa há dinheiro. Louvado seja Deus. Aqui está também a promissória. Pego o dinheiro. Vou-me embora. Mudo-me para outro quarto. Não hão de me encontrar. Sim. E a repartição de endereços. Encontrar-me hão. Razumikin encontrou-me. O melhor de tudo é fugir para longe. Para América. E cuspir-na de todos eles. E levar também a promissória. Aí poderia ser-me útil. Que hei de levar mais. Eles julgam que eu estou doente. Não sabem que posso sair à rua. Ah. 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 Percebi nos olhos deles que estão a par de tudo. Não preciso de mais nada senão de descer a escada. E se puseram sentinelas. Polícias. Na escada. Que é isto? Chá? Ah. Sim. E também ainda a cerveja. Meia garrafa. Viva. Pegou na garrafa. Na qual ainda havia cerveja que chegava para encher um copo. E. Com prazer. Bebeu de um trago. Como se quisesse apagar um fogo na sua garganta. Mas ainda não passaram um minuto. Já a cerveja lhe subia a cabeça e pelas costas lhe corriam leve e até agradável calafrelho. Deitou-se e cobriu-se com a dobra do cobertor. As suas ideias, já de se doentias e incoerentes, começaram a embrulhar-se cada vez mais e não tardou que um sono leve e agradável se apoderasse dele. Afundou com prazer a cabeça na almofada e embrulhou-se bem no seu máximo cobertor de papa, que substituía agora, na sua cama, o velho sobretudo esfarrapado. De outrora, suspirou suavemente e afundou-se num sono profundo, forte, benéfico. Despertou ao sentir que alguém entrava no seu quarto. Abriu os olhos e viu que era Razumekin, que escancarara a porta e estava parado à entrada, perplexo. Devia entrar ou não? Rascolico vergueu-se apressadamente no divã e ficou olhando para ele, como se se esforçasse e lembrasse de qualquer coisa. Ah, não está dormindo. Bem, então entro. Nastácia, traz-lhe cá o embrulhinho. Gritou Razumekin inclinando-se. Agora vou dar-te conta de tudo. Que horas são? Perguntou Rascolico, olhando à sua volta constrangido. Dormiste bem, meu amigo? Lá fora já é escuro. Devem ser seis horas. Deves ter dormido umas boas seis horas. Meu Deus! Mas que tenho eu? Ora, que há de ser? É que vais já melhorar. Estás com pressa? Tens alguma entrevista? Agora temos o tempo nossa conta. Há já três horas que eu estava à tua espera. Entrei duas vezes e tu sempre dormindo. Fui à casa de Zózimo duas vezes. Mas não estava. Não faz mal. Ele há de vir. Também tratei das minhas coisas. Porque eu me mudei. Mudei-me definitivamente. Em companhia de meu tio. Fica sabendo que, agora, tem um tio. Bom. Mas para o diabo tudo isso. Dá-me mas é cá o embrulhinho. Nastinha. Olha, nós. Mas, meu amigo, diz-me primeiro como te sentes. Pois bem. Já não estou doente. Razumequim. Estavas aqui há muito tempo. Já te disse. Há três horas que estou à tua espera. E antes? Antes o quê? Há quanto tempo chegaste? Mas se eu já te contei tudo em detalhes. Ainda há pouco. Não te lembras? Rascolnikov ficou pensativo. Como num sonho. Lembrou-se de tudo o quanto acabava de se passar. Simplesmente não podia lembrar-se de tudo sozinho e olhava interrogativamente para Razumequim. Um, dissiste. Esqueceu-te. Há pouco parecia-me que tu não estavas ainda bem em teu perfeito juízo. Agora, com o dormir, ficaste mais recomposto. De fato, tens melhor aparência. Bravo. Bom, mas vamos ao assunto. Agora has de lembrar-te. Olha para aqui, meu caro. Começou a desembrulhar o volume. O qual, segundo lhe parecia, lhe merecia grande apreço. Nisto, acredita, meu amigo. Tinha eu especial empenho. Porque é preciso fazer de ti um homem. Vamos lá. Comecemos pela parte de cima. Vês um gorro. Começou tirando do embrulho um gorro muito bom. Mas, ao mesmo tempo, do mais vulgar e barato. Queres experimentá-lo? Logo, logo. Disse Rascolnikov, repelindo com brusquidão. Não faças oposição, meu caro Ródica. Porque logo será tarde e eu não poderei pregar o olho toda noite ao pensar que me aventurei a comprá-lo sem saber a medida. Está otimamente, exclamou o triunfante, depois de tê-lo posto na cabeça de Rascolnikov. Otimamente. No vestir, meu amigo. O mais importante é o adorno da cabeça. É o que nos classifica. O meu amigo Tostiaco tira sempre a sua carapuça quando entra em qualquer lugar público. Onde toda a gente está de chapéu ou gorro. Todos pensam que ele faz isso um sentimento servil. Quando afinal o faz simplesmente porque tem vergonha do seu ninho de cegonhas. É tão pateta. Bom, Nastica. Aqui tem duas coisas para a cabeça. Este Palmerston. E tirava de um canto a moga do chapelão de Rascolnikov. Ao qual sem saber que chamava um Palmerston. E este mimo. Vamos ver. Ródica. Faz lá um cálculo. Quanto pensas que dê ele? E tu também. Nastiusica. Acrescentou. Dirigindo-se a ela ao ver que o outro ficava calado. Dois Griviani. Pode muito bem ser que tenha dado. Respondeu Nastácia. Dois Griviani. Idiota. Exclamou ele. Dando-se ofendido. Isso nem tu vales. Oito Griviani. Foi quanto me custou. E isso porque é em segunda mão. Se bem que me venderam com uma condição. Desde que tu uses. Para o ano que vem da arte é outro de graça. Deus é testemunha. Bem. Passemos agora aos países baixos. Como dizíamos no colégio. Previno-te de que. Me sinto orgulhoso desta calça. E desdobrou a frente de Rascolnikov. Uma calça cinzenta. De um tecido leve. De verão. Nem um buraco. Nem uma nódoa. Ainda em ótimo estado. Embora já muito usada. Assim como o colete de uma só cor. Como é moda. E o fato de já estar usado ainda é melhor. Assim fica mais mácio. Mais suave. Olha. Ródica. Para vencer na vida. Em meu entender. Basta obedecer sempre a mudança das estações. Se não pedires espargos em janeiro. Terás sempre dinheiro. Pois o mesmo te digo a respeito desta compra. Agora é a temporada de verão. E eu fiz uma compra estival. Porque no outono é preciso um tecido mais forte. E isso poderás desfazer-te deste. Tanto mais que daqui até lá haverá tempo para ele se desfazer-se. Se não uma forçosa necessidade de luxo. Pelo menos efeito de decomposição interna. Bem. Vamos lá ver. Faz as contas. Quanto achas que custou? Pois custou dois rublos e vinte e cinco copicas. E repara. Também com a mesma condição de há pouco. Uma vez que o uses. Para o ano que vem dar-te a outro de graça. Na loja de Fiediae vem assim. Assim que lhe pagas uma coisa. Fica para toda a vida. Por que não tornarás lá outra vez? Bem. Agora vamos ao calçado. Que calçado? Repara. Vê-se muito bem que estas botas já estão usadas. Mas ainda poderás fazer muito bem uns dois meses com elas. Porque é trabalho estrangeiro e artigo estrangeiro. O secretário da embaixada inglesa foi vendê-las. A semana passada. A tocutica. Só as tinha trazido há uns seis dias. Mas andava muito necessitado de dinheiro. Custaram um rublo e quinze copicas. É uma pechincha. Não é? Mas talvez não lhe estejam na medida. Observou Nastácia. Não estão na medida. Qual? E tirou do bolso a bota velha de Raskolnikov. Encarquilhada. Toda salpicada de lama seca. Eu sabia o que fazia. E tomaram as medidas exatas este mostrengo. Correu tudo muito bem. Para a roupa branca. Também me atendi com a senhoria. Aqui tem. Em primeiro lugar. Três camisas de linho com colarinho à moda. Bem. Vamos fazer as contas. O chapéu. Oito griveni. Dois rublos e vinte e cinco copicas das outras peças do vestuário. Isto é. Três rublos e cinco copicas. Um rublo e cinquenta as botas. Porque são esplêndidas. Total. Quatro rublos e cinquenta e cinco copicas. Mais cinco rublos pela roupa interior. Porque regateamos bem. Fazem ao todo nove rublos e cinquenta e cinco copicas. Sobraram quarenta e cinco copicas em miúdos. Que aqui tens. Faz o favor de aceitá-los. E assim. Ródica. Contas agora com um traje completo. Porque. A meu ver. O teu casaco não só ainda pode servir como tem até um aspecto muito decente. Eis o que significa vestir-se em casa de charmer. Quanto às meias e outras coisas. Deixo isso a teu cargo. Restam nos vinte e cinco rublosinhos. E quanto a paixinha que é o pagamento do quarto. Não tens que preocupar-te. Já lhe falei. Crédito ilimitado. Mas agora. Meu amigo. Faz o favor de mudares de roupa interior. Porque pode ser que toda a tua doença esteja agora na camisa. Deixa-me. Não quero. Repudiou Raskolikov. Que escutara de má vontade o relatório que Razumikin lhe apresentara da compra daquelas coisas. Isto não pode ser. Meu amigo. Não havia de ter gasto as minhas solas de balde. Insistiu Raskolikin. Nastjushka. Não tenhas vergonha e ajuda-me. Isso. E apesar da resistência de Raskolikov. Mudou-lhe a roupa interior. Este deixou cair a cabeça na almofada e não disse uma palavra. Quando é que eles se irão embora? Pensou. Com que dinheiro compraste isso tudo? Perguntou finalmente. Voltando-a para a parede. Com que dinheiro? Essa é boa. Pois com o teu. Há pouco esteve aqui um caixeiro da loja de Vakrushin. Incumbência da tua mãe. Já te esqueceste? Agora já me lembro. Disse Raskolikov. Depois de um longo e severo mutismo. Razumikin freandziu o sobrou e ficou olhando para ele. Inquieto. A porta abriu-se e entrou um indivíduo alto e forte que não pareceu completamente desconhecido a Raskolikov. Era Zosimov. Um homem alto e gordo. Com uma cheia e pálida. Esmeradamente barbeado. De cabelo loiro. Muito claro e cortado rente. Com óculos e um grande anel de ouro num dos seus dedos. Mulas de gordos. Tinha 27 anos. Vestia um casaco folgado e elegante. De meia estação. E uma calça clara de verão. E, de maneira geral, tudo nele era amplo. Elegante e cuidado. A roupa branca. Irrepreensivelmente limpa. Trazia uma grossa corrente de relógio. Os seus modos eram lentos. Quase fleumáticos e ao mesmo tempo. De uma desenvoltura afetada. Muito que o escondesse. O seu preciosismo notava-se sempre. Toda a gente o achava antipático. Mas diziam que era bom entendido na sua profissão. Fui duas vezes a tua casa. Meu caro. Olha. Já despertou. Exclamou Razumikin. Bem vejo-te. Bem vejo. Então que tal vai isso? Disse Zosimov dirigindo-os a Raskolikov. Olhando atentamente sentando-se no divã a seus pés. Onde, em seguida, tomou um ar despreocupado. Está muito suscetível. Continuou Razumikin. Há pouco lhe mudamos a roupa e quase ia chorando. É compreensível. Teria sido melhor deixar isso para depois. Para quando já se levantasse. O pulso está bem. A cabeça ainda lhe dói um pouco. Não é verdade? Eu já estou bom. Completamente bom. Declarou Raskolikov com brusquidão e irritação. Erguendo-se repentinamente no divã e com os olhos chispantes. Mas logo a seguir tornou-a recostar-se na almofada e voltou-se contra a parede. Zosimov não despregava os olhos de cima dele. Muito bem. Está tudo como deve ser. Disse num tom indolente. Comeu alguma coisa? Disseram-lhe o que comer e perguntaram-lhe o que lhe podiam dar de comer. Podem dar-lhe tudo. Sopa, chá, cogumelos e pepinos. É claro que não. Nem carne de vaca. Nem. Bom. Mas temos tanto em que falar. Trocou um olhar com Razumekin. Nada de xaropes nem de maus remédios. Eu tornarei a passar aqui amanhã. Talvez hoje já tivesse podido. Enfim. Amanhã à tarde levou-o a dar um passeio. Decidiu Razumekin. Ao jardim de Usupovski. E depois ao palácio de cristal. Eu, amanhã, deixá-lo e é tranquilo. Embora, no fim de contas, um passeiozinho. Bom, depois veremos. Ah, que ponto de exclamação. É hoje precisamente que eu inauguro a minha nova instalação. Há dois passos daqui. Se ele pudesse vir também. Ainda que fosse só para nos acompanhar. Estendido no divã. Mas tu não faltas, hein? Disse Razumekin. Encarando de repente Zózimo. Não te esqueças do que me prometeste. Sim. Talvez possa passar lá logo. Que arranjaste para nós. Pouca coisa. Chá. Aguardente. Arencas. Também haverá um empadão. É uma coisa entre amigos. Quem mais é que vai? Concretamente. Vão todos. Os do bairro. E quase todos os meus novos conhecimentos. Para dizer a verdade. Sem falar no meu velho tio. Se bem que também seja um novo conhecimento. Pois está em Petersburgo apenas desde ontem. Veio tratar de uns assuntos. Só nos vemos de cinco em cinco anos. Quem é? Passou toda a sua vida como chefe de postas num distrito. Recebe uma pensãozinha. Sessenta e cinco anos. Não vale a falar dele. Mas eu lhe tenho amizade. Porfírio Sermianovitch também virá. É o juiz de instrução do bairro. Um jurisconsulto. Mas tu já o conheces. Também é teu parente. É. Mas muito afastado. Mas que torces o nariz. Só porque discutiram os dois. Daquela vez. Já não virás. Quero lá saber dele para alguma coisa. Ora. Ainda bem. Bom. E além desses virão também estudantes. Professores. Um funcionário. Um médico. Um oficial. Zamiotov. Faz o favor de me dizeres que pode haver de comum entre ti e ele. Zosimov apontou com a cabeça para Raskolnikov. E um Zamiotov qualquer. Oh. Que desmancha prazeres. Os princípios. Tu te moves princípios. Como molas. Não te atreves a atuar livremente. Mas. Para mim. O fundamental é que o homem seja bom. E. Francamente. Reparando bem. Em todas as classes não há muitas pessoas boas. E mais. Estou convencido de que não haveria quem descer nenhum alho xoxo toda minha pessoa e atua juntas. Isso é muito pouco. Eu. Te. Daria dois. Pois eu te só dava um. Ora toma. Zamiotov ainda é uma criança. Eu ainda lhe puxo as orelhas. E isso é preciso atraí-lo e não espantá-lo. Não é repelindo o homem que ele se corrige. E muito menos um rapaz. Com o rapaz novo é preciso o dobro da prudência. É isso que vocês, os tolos progressistas, não compreendem. Não respeitam o homem. Ofendem-se a si mesmos. E. Se queres saber o que há de comum entre nós. Digo-te que trazemos os dois um assunto entre mãos. Gostava de saber. Traço é um assunto relativo ao pintor. Quero dizer. Ao pintor de paredes. Havemos de acabar tirá-lo de lá. Embora. Agora. Não corra perigo algum. A coisa já está clara. Completamente clara. Matamos dois coelhos de uma cajadada. Mas que pintor de paredes é esse? O quê? Ainda não te contei? Não. É verdade que só comecei a contar-te o princípio. Bom. Então ouve. No assassinato da velha usurária. Da viúva do funcionário. Encontra-se também implicado um pintor. Ah. Sim. Já te ouvira falar desse crime outro dia. E o assunto interessame. Até certo ponto. Uma casualidade. Li os jornais. Continua. Também mataram Lisavieta. Exclamou Nastácia de repente. Dirigindo-se a Raskolnikov. Permanecerá durante todo esse tempo no quarto. Junto da porta. De ouvido apurado. Lisavieta. Murmurou Raskolnikov. Numa voz quase imperceptível. Lisavieta. Sim. A cadela. Não a conhecias? Pois vinha o que? Até te passou uma camisa a ferro. Raskolnikov voltou-se de para a parede. Onde. No sujo papel amarelo com florezinhas brancas. Escolheu uma destas últimas. Muito mal desenhada. Toda crivadinha de pequeninas nervuras escuras. E pôs-se a contemplá-la. Quantas folhinhas teria. Quantos bicos nas folhas. E quantas nervuras. Sentia que as mãos e os pés lhe inchavam como se estivessem a paralisar-se. Mas não se esforçava a mudar de posição. E continuava com a vista teimosamente fixa na florzinha. Bom. E então o que se passa com o tal pintor? Perguntou Zosimov. Interrompendo a louquaz da Astácia com certa má vontade especial. Esta deu um suspiro e ficou calada. É que também lhe atribuíram o crime. Prosseguiu Razumik com veemência. Havia provas contra ele. Quais pontos de interrogação com mil diabos? Que provas havia de haver? E. No fim de contas. Quanto a provas só há uma. Simplesmente não é uma prova. Pois é preciso começar prová-la. Passa-se o mesmo. Com isto. Que se passou quando prenderam e deram implicados no caso esses. Koti Pestriakov. Ufa. Como isto está sendo mal conduzido. Sinto vergonha pelos outros. É possível que Pestriakov passe hoje também já a casa. Olha. Ródica. Tu já conheces essa história. Deu-se antes da tua doença. Precisamente na véspera do dia em que tiveste aquele desmaio no comissariado. Quando estavam comentado o acontecimento. Zosimov olhou com curiosidade para Raskolnikov. Este não fez movimento nenhum. Sabes uma coisa. Razumiquim. Estou admirado com o entusiasmo que tomas este caso. Observou Zosimov. Está bem. Mas havemos de tirá-lo a limpo. Gritou Razumiquim. Descarregando uma punhada sobre a mesa. Sabes o que mais me irrita em tudo isto? Não é que eles sejam uns imbecis. Os enganos podem sempre se perdoar. O erro é uma boa coisa. Porque conduz à verdade. Não. O que é para lamentar é que. Além de se enganarem. Ainda admirem os próprios erros. Eu. A porfírio. Respeito. Mas. Olha. Exemplo. O que foi que os desorientou logo desde o princípio. A porta estava fechada aí. Quando voltaram com o porteiro. Encontraram na aberta. Bem. Pois isso quer dizer que Cotip e Estreaco foram os assassinos. Já vês qual é a lógica deles. Não te irrites. A única coisa que fizeram foi prendê-los. Não podiam fazer outra coisa. Olha. Eu conheço esse Cotip. Parece que comprava velhos objetos que não chegavam a ser resgatados. Não era. Sim. É um velhaco. Também compra promissórias. É um boa vida. O diabo que o carregue. Mas não é isso que me preocupa. Compreendes? O que me custa é a rotina dessa gente. Essa rotina antiquada. Estúpida. É isso que me revolta. Por quê? Repara. Pode descobrir-se uma pista nova em todo esse assunto. Fundando-nos só no dado psicológico. Pode demonstrar-se como é preciso conduzirmos-nos na perseguição da verdade. Nós atendemos aos fatos. Que diabo. Sim. Mas os fatos não são tudo. Pelo menos metade do caso assenta na maneira como se interpretam esses fatos. E tu sabes interpretar os fatos. Sim. Não é possível uma pessoa calar-se quando sente. Quando sente de um modo palpável que pode ajudar a solução do caso. Quando. Ah. Tu conheces todos os pormenores da coisa. Estou à espera do que ias dizer-me acerca do caiador. Ah. Bem. Então ouve a história. Justamente anteontem. Passados três dias sobre o crime. De manhã. Quando eles ainda estavam às voltas com o Cotipe Estracov. Apesar de estes terem explicado todos os seus passos. Que eram evidentes. Aconteceu de repente um fato absolutamente inesperado. Um certo camponês. Chamado Dushkin. Dono de uma taberna que fica em frente da casa onde se deu o crime. Compareceu ao comissariado. Depositou ali um estojo de joias com uns brincos de ouro. E contou esta história. Anteontem à noite. Aí pelas nove estás reparando no dia e na hora. Veio procurar-me um operário. Uma caiador. O qual já anteriormente frequentava o meu estabelecimento. E que se chama Nicolai. E trouxe-me este estojozinho. Que continha uns brincos de ouro. Pedindo-me que lhes aceitasse como penhor. Em troca de dois rublos. E. Quando lhe perguntei qual a origem dos brincos. Explicou-me que os apanhara na rua. Não lhe perguntei mais nada sobre isso. Assim disse Dushkin. E dei-lhe uma notinha. Ou seja. Um rublo. Porque calculei que. Se eu não lhe o desse. Outro lhe o daria e. Ademais. Vinha tudo a dar no mesmo. Era para bebida. E mais valia que eu tivesse objeto em meu poder. Assim está mais seguro. Tenho a mão. E se depois se descobre ou se espalha algum boato. Então o apresento. Bem. Não há dúvida que isso é uma história da carochinha. E que ele mente com quantos dentes tem na boca. Porque eu conheço de sobra o tal Dushkin. Que é prestamista e receptador de furtos. E ele não ia ficar com um objeto que vale 30 rublos a Nikolai. Para apresentá-lo depois. O caso é que teve medo. Bom. Mas tem paciência. Continua a ouvir-me. É Dushkin quem continua falando. Eu conheço esse camponês. Nikolai de Mientiev. Desde pequeno. Pois é do nosso mesmo governo e distrito. Diz Araysk. E eu também sou de Riazan. Nikolai. Sem ser o que se chama um bêbado. Gosta de pinga. E todos nós sabíamos que ele trabalhava nessa casa. Pintando paredes. Juntamente com Mitriai. Que é também seu conterrâneo. Depois de receber a cautela. Trocou-a. Bebeu dois copinhos. Aceitou o troco e foi-se embora. Mas nessa altura Mitriai não estava com ele. No outro dia chegou-nos a notícia de que a Lione Ivanovna e a irmã. Lisavieta Ivanovna. Tinham sido assassinadas a machadada. E nós conhecíamos-las as duas. E logo ficamos com a suspeita. Causa dos brincos. Porque nos constava que a falecida emprestava dinheiro sobre penhores. Fui procurá-los nessa casa e pus-me a investigar. Com muito cuidado. Comecei a perguntar. Nikolai encontra-se aqui. Mitriai respondeu-me que Nikolai andara na farra na noite anterior. E que voltara para casa já de dia. Bêbado. E depois de ter estado em casa uns 10 minutos voltara a sair. E que ele, Mitriai, não tornara a vê-lo. E que estava acabando o trabalho sozinho. O trabalho deles era feito um lance de escada abaixo da casa das vítimas. No segundo andar. Depois de ter ouvido aquilo não disse nada a ninguém. Continuou dizendo Dushkin. Mas procurei informar-me de todos os pormenores que pude a respeito do duplo crime. E voltei para casa com as suspeitas que já disse. Mas hoje de manhã, às 8. Isto é, passados 3 dias. Compreendem. Vejo entrar Nikolai pela minha porta adentro. Já um pouco embriagado. Mas de maneira que ainda podia seguir uma conversa. Senta-se num banco e fica calado. Além dele, nessa manhã estava ainda na taberna um homem desconhecido. E outro, um freguês. Que dormia no outro banco. E os meus dois cacheiros. Viste-me, Mitriai? Perguntei-lhe eu. Não. Respondeu-me ele. Não o seis. E tu não estiveste ali? Não. Respondeu-me. Desde anteontem. É. Onde passaste esta noite? Em. Piesque. Respondeu-me. Com os de colona. E onde é que arranjaste esses brincos? Encontrei-os na rua. E disse-o de uma maneira estranha. Sem olhar para mim. Mas não ouviste dizer. Disse-lhe eu. Isto é aquilo. Que, tal noite. A tal hora. Na escada tal. Aconteceu. Não. Disse ele. Não ouvi dizer nada. E escutava-me com uns olhos muito abertos. E, de repente, fez-se branco como a cal. Então lhe contei tudo. Olhei para ele. Ele pega o chapéu e diz. Põe-se a levantar-se. Senti vontade de segurá-lo. Espera. Nicolai. Digo-lhe eu. Não queres beber qualquer coisa? E, entretanto, faço um sinal ao caixeiro para que segure na porta. Saio de trás do balcão. Eis senão que ele foge. Mesmo nas minhas barbas. Sai para a rua. Escapou-lhe e enfia pela primeira ruela. Mas tive tempo de o ver. Então pus todas as minhas dúvidas de lado. Porque o autor do crime é ele. Não há dúvida. Exclamou Zózimo. Espera. Houve o fim. É claro que se lançaram em perseguição de Nicolai com toda a força das suas pernas. Prenderam a Dushkin. Revistaram-lhe a casa. E a Mitriai também. Também fizeram investigações entre os de coluna. E passados três dias encontraram de repente o próprio Nicolai e prenderam-no nas imediações da barreira Aldi. Numa estalagem. Tinha ido para aí. Depois de se ter desfeito de uma cruz de prata. E pediu em troca um freiasco de aguardente. Que lhe deram. Passados uns minutos. Uma mulher dirige-se ao estábulo e vê uma freiesta que lhe atar o seu cinturão a uma viga de um alpendre contigo. E tinha feito um nó corredio. E, encavalitado em cima de um cepo. Se dispunha a meter a cabeça esse nó. A mulher teve a feliz ideia de gritar e acorreu gente. Que vais fazer? Levem-me. Disse ele. A qualquer comissariado. Que eu confessarei tudo. Bem. Então levaram-no. Com as honras devidas a um comissariado. O deste distrito. Bom. Aí começaram com as perguntas de costume. Quem era? Como foi? Que idade tinha? Vinte e dois? Etc. Etc. Perguntaram-lhe. Quando estavas trabalhando com Mitriai e não viste ninguém na escada a tais e tais horas? Resposta. Como toda gente sabe. Entra ali muita gente. Mas nós não reparamos em ninguém. Mas não ouviste nada. Nenhum barulho. Ou qualquer coisa. Não ouvimos nada de especial. Mas tu não soubeste. Nikolai. Que. Nesse mesmo dia e a tal hora. Tinham assassinado e roubado uma certa viúva e irmã. Saber. Não sabia. E também não imaginava. A primeira notícia que tive disso foi a fanasse Pavlite. Quando. Passados três dias. Lhe ouvi dizer na taberna. E onde arranjaste os brincos? Encontrei-os na rua. E que não foste trabalhar com Mitriai no dia seguinte? Porque apanhei uma bebedeira. E onde apanhaste essa bebedeira? Aí. E que fugiste de Dushkin? Porque fiquei cheio de medo. Mas de que é que tinhas medo? De que me prendessem? Como podias ter medo disso? Se te sentias completamente inocente? Bem. Quer acredites ou não. Zosimov. Mas fizeram-lhe essa perguntazinha. Nos mesmos termos em que eu a formulei. E sei o de boa fonte. Pois me transmitiram textualmente. Que tal? Que tal? Não. Mas se há provas. Eu não estou agora falando-te das provas. Mas das perguntas. E de como eles compreendem a sua missão. Que vão para o diabo. Bem. Tanto atenazaram e apertaram. Que ele acabou declarar-se culpado. Não foi na rua. De acho. Que encontrei os brincos. Mas no andar onde estávamos trabalhando eu e Mitrié. Mas como? Tinha estado ali pintando com Mitrié durante todo o dia. Até as oito. E nos preparávamos para nos retirarmos. Mitrié vai e pega uma brocha e enlambuza-me toda de tinta. Deita a correr. E eu atrás dele. Eu o sigo. Gritando-lhe coisas. E ao sair da escada para o pátio. Dou de comporteiro e uns senhores. Não sei quantos eram. O porteiro vai e insulta-me. E o outro porteiro também. A mulher do primeiro aparece e põe-se também a insultar-me. E um cavaleiro que estava nesse momento com uma senhora pôs-se também a ofender-me. Porque eu e Mitrié tínhamos rebolado pelo chão e lhe estorvávamos o caminho. Eu tinha agarrado Mitrié pelos cabelos e dava-lhe uma sova. E Mitrié, apesar de estar debaixo de mim. Também me agarrava pelos cabelos e me batia. Mas não o fazíamos mal. Era pura amizade. De brincadeira. Mas depois Mitrié caçafou-se e correu para a rua. E eu saí também correndo atrás dele. Mas, como não consegui apanhá-lo. Fui e voltei para o andar sozinho. Porque precisava de arranjar aí as minhas coisas. Pus-me a fazê-lo esperando que Mitrié talvez voltasse. E então, no vestíbulo, ao canto da parede, vou e encontro um pequeno estojo. Olho, vejo-o ali no chão, embrulhado num papel. Tiro o papel, vejo uns parafusos muito pequeninos. Puxo-os e vejo uns brincos. Atrás da porta. Estavam atrás da porta. Atrás da porta. Exclamou Raskolnikov. De repente, lançando um olhar vago e assustado a Razumikin. E ergueu-se lentamente, apoiando-se sobre a mão, no divã. Sim. Que? Que tens tu? Que te interessa isso? E Razumikin levantou-se também do seu lugar. Nada. Respondeu Raskolnikov com uma voz quase imperceptível. Tornando-o a recostar-se na almofada e a voltar-se de para a parede. Todos ficaram calados durante um momento. Devia estar meio adormecido. Sonhando, disse finalmente Razumikin. Olhando inquisidoramente para Zosimov. Que lhe fez um sinal negativo com a cabeça. Bem. Continua. Disse Zosimov. Que mais? Que mais? Pois o nosso homem, assim que viu os brincos, esqueceu-se imediatamente do andar e de Mítica. Pegou o gorro e deitou a correr para a taberna de Duschkin. O qual, como já se sabe, lhe deu um rublo a eles. Ele lhe pregou uma mentira dizendo-lhe que os encontrara na rua. E, ato contínuo, foi embebedar-se. Quanto ao duplo crime, mantém o que dissera. Saber. Não sabia. Estar a par não estava. Só três dias depois ouvi falar disso. Mas que não apareceste durante todo esse tempo. Porque tinha medo. Mas que querias enforcar-te. Causa de uma coisa. Que coisa. Por que me iam processar? E aqui está a história toda resumida. E agora, sabes o que é que eles concluíram disso tudo? Nem sei o que hei de pensar. Seja como for, há provas, fatos. Mas puseram em liberdade o teu pintor. Sim. E o que fazem? Agora, é imputar-lhe o duplo crime. Sobre este pormenor. Já não tenha a menor dúvida. Traço tu mentes. Estás delirando. Pois vamos lá ver. E os brincos. Tu próprio has de reconhecer que, quando nesse mesmo dia e a essa mesma hora, os brincos do estojo da velha vão parar as mãos de Nicolai. Tu próprio has de concordar que de alguma maneira foi. Não será nada despropositada uma investigação sobre esse ponto. Como é que aí foram parar? Como é que foram parar? Exclamou Razumekin. Casualidade. Meu caro doutor. Tu, que antes de mais nada o que tens é obrigação de conhecer o homem e tens mais oportunidades do que os outros de estudar a natureza humana. Não vês, todos esses dados. Que tipo de indivíduo é esse tal Nicolai? Não vês que tudo o quanto ele declarou, desde o primeiro instante, em resposta a esse interrogatório, é uma verdade sacrossanta. Foi isso. Vieram parar-lhe as mãos, conforme ele disse. Encontrou-os no estojo e apanhou-os rapidamente. Uma verdade sacrossanta. No entanto, no entanto, ele próprio confessou que, a princípio, mentira. Escuta-me. Escuta-me atentamente. Tanto o porteiro como o Cotipe Estrecov. E o outro porteiro. E a mulher do primeiro porteiro. E a vender a que naquele momento se encontrava na portaria. E o conselheiro da corte. Creucov. Que precisamente nesse vinte e nove momentos se apeava de um coche e entrava no pátio pelo braço de uma senhora. Todos, isto é, oito ou dez testemunhas, afirmam unanimemente que Nicolai atirara de Mítia ao chão. Que estava acima dele e lhe batia. Enquanto ele, seu lado, segurava-o pelos cabelos e também lhe batia. Estavam os dois caídos transversalmente e estorvavam o caminho. Todos os insultavam. Como a uns rapazelhos. Expressão literal das testemunhas. Estavam em cima do outro. Guinchavam. Batiam-se e riam. Riam a bandeiras despregadas. Com as chalaças mais pesadas. E depois perseguiam-se mutuamente. Tal como as crianças que correm pela rua. Ouviste? Agora repara. Os cadáveres. Lá em cima. Ainda estavam quentes. Estás ouvindo? Quentes. Como também os encontraram assim. Se tivessem sido eles os criminosos. Ou apenas Nicolai. Se ele tivesse roubado a arca arrombamento. Ou tivesse simplesmente tomado parte no furto. Peço-te o favor de fazeres somente esta pergunta. Serão compatíveis. Acaso. Tal disposição de espírito. Isto é. Esses gritos. Essas risotas. Essa rixa infantil. Mesmo a porta. Com a machada. O sangue. E a criminosa astúcia. Os cuidados e o roubo. Imediatamente depois de terem cometido o duplo assassinato. Uns cinco ou dez minutos depois. Assim o confirmam os cadáveres. Ainda quentes. Deixam os cadáveres e o andar aberto. Sabendo que de um momento para um outro entraria ali gente. E. Abandonando o seu saque. Eles. Como umas criancinhas. Atravessam-se no caminho. Põem-se a retouçar e a rir. Chamando assim a atenção de toda a gente. E ainda acima há dez testemunhas inânimas que dão fé de tudo isso. Não há dúvida que é estranho. É mesmo impossível. Mas. No entanto. Não. Meu amigo. Não há mais nem meio mais. Se os brincos. Que nesse dia e aquela hora se encontravam em poder de Nicolai. Constituem uma acusação importante contra ele. O que. Aliás. As suas declarações explicam muito bem. Sendo conseguinte uma acusação discutível. Neste caso é preciso tomar também em consideração os outros indícios favoráveis. Tanto mais que são incontrovertíveis. E julgastuque. Pelo que respeita o caráter da nossa jurisprudência. Eles tomam ou são capazes de tomar esse fato. Que se baseia só e exclusivamente na impossibilidade psicológica. Na disposição de espírito. Um fato indiscutível. Que deite terra a todos os fatos acusadores e materiais. Sejam eles quais forem. Não. Não o consideram assim. E não o consideram assim porque o indivíduo encontrou isto hoje e depois quis suicidar-se. Coisa que não teria sido possível se ele não se sentisse culpado. Aqui é que está o ponto mais importante. É isso que me exaspera. Compreendes? Ponto de interrogação. Bem vejo que te exaspera. Mas espera. Esqueci-me de perguntar. Como é que puderam provar que o estojo e os brincos procediam do cofre e da velha? Isso está demonstrado. Respondeu Razumik. Que enfriou anzindo o sobrou-lhe como de má vontade. Cote reconheceu o objeto e indicou o seu dono. E este declarou redondamente que era aquela. Mal. Agora outra coisa. Ninguém viu Nicolá enquanto Cote e Pinstriacov subiram. E não seria possível provar tudo isso. Aí é que está o Cade. É que ninguém o viu. Acrescentou Razumik. Contrariado. Isso é que irrita. Nem sequer Cote e Pinstriacov viram subir ao andar. Embora o seu testemunho não signifique grande coisa. Vimos, dizem eles, que o andar estava aberto. Que devia lá haver gente trabalhando. Mas, quando passamos, não reparamos nisso. Nem pudemos ver se, exatamente nesse momento, havia ali operários trabalhando ou não. 30-1 Em resumo, não há outra justificação para eles senão a de estarem a bater-se mutuamente e a rir. Admitamos que seja uma prova poderosa. Mas, deixa-me fazer outra pergunta. Como explicas-tu todo esse fato? O achado dos brincos. Como explicas-tu? Se, de fato, foram eles que os encontraram. Como dizem? Como é que eu explico? Mas há necessidade de explicá-lo. Se a coisa está claríssima. Pelo menos o caminho que segue um juiz de instrução, que superentende no assunto, é claro e terminante. E, sobretudo, é o estojo que indica. O verdadeiro criminoso deixou cair esses brincos. O assassino estava lá em cima quando Koti e Pestriakov chamaram a porta, e tinha fechada dentro. Koti fez uma tolice em descer também. Então o assassino saiu e esgueirou-se pelas escadas abaixo, visto que não havia outra saída. Na escada escondeu-se de Koti, de Pestriakov e do porteiro, no andar desalugado. Precisamente no momento em que Dmitry e Nicolai acabavam de sair dali correndo. Ficou a espreita atrás da porta. Enquanto o porteiro e aqueles subiam, esperou que desaparecesse o ruído dos seus passos e então deslizou pelas escadas abaixo. Com a maior tranquilidade, exatamente no momento em que Dmitry e Nicolai saíam correndo para a rua. E todos se dispersavam e já não havia ninguém na porta. Pode até ter sucedido que o tivessem visto, mas não repararam nele. Entra aí e sai ali tanta gente. Mas o estojo caiu-lhe do bolso enquanto estava escondido atrás da porta e ele não deu isso. Ele podia lá ter reparado então numa coisa dessas? O estojo demonstra claramente que ele esteve ali escondido. Aí tens como as coisas se passaram ponto de exclamação bem imaginado. Não, meu amigo, não se pode negar que não esteja bem imaginado. Admiravelmente inventado. Mas que, que, que? Porque tudo isso está demasiadamente bem urdido. E combinado. Tal como no teatro. Ah, esteve quase a gritar Razumekin. Mas nesse momento a porta abriu-se e entrou uma nova personagem. Que nenhum dos presentes conhecia ponto capítulo 4 era um cavaleiro. Já não muito jovem. Muito impertigado e solene. O rosto reservado e sereno. O qual começou a ficar parado a porta. Olhando a sua volta com um espanto que ostensivamente não procurava dissimular. E como se perguntasse com o olhar. Onde é que eu me vim meter? Contemplou com receio. E fingindo até um certo susto e quase despeito. O estreito e baixo cabarote de barco de Raskolnikov. Com a mesma estupefação mudou logo a direção do olhar. E fixou-se em Raskolnikov. Que, também imóvel. Em trajes menores. Despenteado. Sem se ter ainda lavado. Prostrado no seu divo miserrimo e encebado. Olhava para ele o ponto. Depois posse a contemplar com a mesma meticulosidade. A descuidada figura de Razumikin. Barbear e pentear. E que sua vez fixava diretamente nos olhos. De uma maneira impertinente e interrogativa. Sem sequer se mover do seu lugar. O aborrecido silêncio prolongou-se um momento. Até que. Finalmente. E como era de esperar. Se produziu uma leve mudança no cenário. Tendo compreendido certamente. Alguns indícios. Aliás bastante claros. Que aquela solenidade altiva e severa. Não se impunha a ninguém naquele cabarote de barco. O visitante doce ficou-se um pouco. E com um tom de voz cortês. Ainda que um pouco arrastada. Dirigiu-se a Zosimov. E. Destacando as sílabas da sua pergunta. Interrogou. Rodion Romay Novich Raskolnikov. Um senhor estudante ou ex-estudante. Zosimov endireitou-se lentamente. E pode ser que lhe tivesse respondido. Se Razumikin. Ao qual não se tinha dirigido. Não se tivesse apressado a responder. Eilo ali. Estendido naquele divã. Mas que deseja. A familiaridade daquele mas que deseja. Ofendeu o presumido senhor. Esteve quase a encarar Razumikin. Mas conseguiu dominar-se. Voltou-se em seguida outra vez para Zosimov. Aí tens Raskolnikov. Disse Zosimov com indolência. Apontando com a cabeça para o doente. Depois do que bocejou. Abrindo desmedidamente a boca. E mantendo-a durante um tempo excessivo nessa posição. Depois lentamente tirou da algebeira do colete um relógio de ouro enorme, maciço. Levantou-lhe a tampa. Viu as horas e com a mesma lentidão e indolência tornou a guardá-lo na algebeira. Seu lado Raskolnikov permaneceu durante todo esse tempo estendido, silencioso, virado para acima e olhando o visitante obstinada mais distraídamente. O seu rosto, que acabava de desviar da curiosa florzinha do papel da parede, estava extremamente pálido e exprimia um sofreimento extraordinário. Como se tivesse acabado de sofrer uma operação dolorosa e padecer uma tortura. Mas, pouco a pouco, o visitante começou a despertar nele uma atenção cada vez maior. Depois uma suspeita, e, finalmente, desconfiança e até medo. Quando o Zosimovo apontou dizendo, aí tem Raskolnikov. Ergueu-se de repente, quase de um salto. Sentou-se no divã e, com uma voz quase arrastada, embora sincopada e freaca, proferiu. Sim, eu sou Raskolnikov. Que deseja. O visitante olhou para ele atentamente. E, em tom digno, declarou. Piotr Petrovich Lugin, estou absolutamente convencido de que o meu nome não lhe deve ser completamente desconhecido. Mas Raskolnikov, que esperava algo completamente diferente, continuou a olhá-lo de uma maneira estúpida e cavilosa. E nada respondeu, como se fosse essa primeira vez que escutava o nome de Piotr Petrovich. O quê? É possível que não tenha sabido de nada até agora. Perguntou Piotr Petrovich um pouco enfadado. A resposta de Raskolnikov foi deixar cair lentamente a cabeça sobre a almofada, passar a mão debaixo da cabeça e pôr seu olhar para o teto. A de Piotr Petrovich denotava aborrecimento. Zózimo virrazumique em observavano com grande curiosidade. Até que ele, fim, perdeu visivelmente a calma. Eu supunha, contava que, bobuceou, a carta posta no correio já há mais de dez dias, talvez há duas semanas. Mas escute, que continua aí, a porta, de pé. Interrompeu o Razumikin de repente. Se tem alguma coisa a explicar, entre e sente-se. Agora os dois, o senhor e Nastácia. Não cabem os dois aí juntos. Nastjúchica, afasta-te para o lado. Deixa passar. Entre de uma vez. Olhe, tem aí uma cadeira. Aí, entre sem cerimônia. Afastou a cadeira da mesa. Deixou um espaço entre a Stee e os seus joelhos. E esperou, numa posição um pouco forçada, que o visitante atravessasse esse intervalo. O momento era tão crítico que não era possível recusar. E o visitante passou essa estreiteza, atropelando e tropeçando. Assim que chegou a cadeira sentou-se e ficou a olhar com indignação para Razumikin. Não se preocupe, disse-lhe ele. Rodica esteve cinco dias doente e três delirando. Mas agora já não tem febre e até já comeu com apetite. Este, que aqui vê, é o médico dele, que acabou precisamente agora de observá-lo. E eu sou um companheiro de Rodica, também ex-estudante. E agora, como pode ver, estou a prestar-lhe assistência. Isso não se preocupe conosco. Nem esteja com rodeios. E explique o que deseja. Muito obrigado. Mas não prejudicarei o doente com a minha presença e a minha conversa. Perguntou Piotr Petrovich dirigindo-se a Zózimov. Não. Não. Babucio Zózimov. Até pode ser que o distraia. E tornou-o a bocejar. Oh, há já algum tempo que recuperou a lucidez. Desde esta manhã, continuou Razumikin. Cuja familiaridade tinha um tal cunha de ingênuidade que Piotr Petrovich reconsiderou e começou a ganhar coragem. Talvez também, em parte, devido àquele charlatão insolente. Se ter apresentado como estudante. A sua mamã. Começou Lujim. Um. Pigarreou interrogativamente. Razumikin com força. Lujim olhou. Não é nada. Tenho este costume. Continue. Lujim encolheu os ombros. A sua mamã. Quando eu ainda estava lá. Começou a escrever uma carta para o senhor. Quando eu cheguei aqui. Deixei passar uns dias. De propósito. Antes de vir vê-lo. Para ter assim a certeza que o senhor já estava a par de tudo. Mas agora vejo com assombro. Já sei. Já sei. Exclamou Raskolikov. De repente. Com uma expressão do maior desgosto. É o senhor. O noivo. Bem. Pois já sei. E basta. Piotr Petrovich sentiu-se vivamente ofendido. Mas ficou calado. Esforçando-se dominar. Procurava compreender que significava tudo aquilo. Houve um minuto de silêncio. Entretanto. Raskolikov. Quis se voltara levemente para ele. Para lhe responder. Pôs-se de súbito a examiná-lo outra vez. De alto a baixo. Com uma curiosidade especial. Como se alguma coisa de novo nele lhe tivesse chamado atenção. E para isso até se ergueu da almofada. De fato. Em todo o aspecto de Piotr Petrovich havia qualquer coisa de especial que chocava e. Sobretudo. Algo que parecia justificar aquela denominação de noivo que acabavam de aplicar-lhe. Assim de Chofrei. Em primeiro lugar era evidente. E era até sobretudo notável. Que Piotr Petrovich se tivesse aproveitado dos poucos dias em que estava na capital para brunir-se e alindar-se. Enquanto esperava a sua prometida. O que. Afinal. Era uma coisa natural e inocente. Até a sua impressão pessoal. Demasiado satisfatória talvez. De que nele se operara uma transformação favorável. Se podia perdoar-lhe naquela ocasião. Visto que Piotr Petrovich pertencia à categoria dos noivos. O seu traje era acabadinho de sair do alfaiate. E era impecável. A não ser talvez ser demasiado vistoso. E deixar transparecer com demasiada evidência aquilo a que se destinava. Até o chapéu coco. Elegante. Novinho mostrava a que se destinava. Piotr Petrovich parecia tratá-lo com excessivo respeito e segurava-o na mão com o maior cuidado. Também o magnífico par de luvas lilás. Marca Jovim. Autêntica. Mostrava o mesmo. Embora fosse somente pelo fato de não as ter calçado. E apenas segurar na mão. Para vista. No traje de Piotr Petrovich predominavam as cores claras e juvenis. Trazia uma bonita jaqueta cor de canela clara. Uma calça de verão também clara. Com colete igual. Uma camisa fina. Acabada de estrear. Uma gravata de batista finíssima. Com listras cor de rosa. E o melhor era que tudo isso se harmonizava perfeitamente com figura de Piotr Petrovich. O seu rosto. Muito fresco e até bonito. Não precisava de nada disso para não parecer os seus 45 anos. Umas suíças escuras. Em forma de costeleta. Punham uma nota agradável na sua e alargavam-se graciosamente de ambos os lados da barba. Cuidadosamente rapada. Até o cabelo, aliás, já um pouco grisalho, penteado e ondulado pelo cabeleireiro. Não apresentava isso nada de ridículo nem de estúpido. Como costuma acontecer sempre com os cabelos freizados artificialmente. Pois dão a um indivíduo uma semelhança fatal com um alemão quando vai casar-se. Se havia qualquer coisa de antipático e desagradável naquela fisionomia era devido a outras razões. Depois de ter olhado com um maior descaramento para o Sr. Lugin, Raskolnikov sorriu amargamente. Tornou-o a recostar-se na almofada e pôs-se, como anteriormente, a olhar para o teto. Mas o Sr. Lugin ganhou coragem e, pelo visto, resolveu não reparar enquanto nessas extravagâncias. Sinto muito, muitíssimo, vir encontrá-lo em semelhante estado. Começou novamente, interrompendo o silêncio com esforço. Se soubesse que estava doente, já teria vindo. Mas os negócios, como sabe? Além disso, tenho agora um assunto importantíssimo da minha profissão forense, no Senado. É excusado falar-lhe desses assuntos. Já deve calcular como são. Estou à espera da sua mãe e da sua irmãzinha, de um momento para o outro. Raskolnikov movimentou-se e parecia que ia dizer qualquer coisa. No seu rosto refletiu-se uma leve animação. Piotr Petrovich fez uma pausa. Esperou, mas, como ele não dizia nada, continuou, de um momento para o outro. Agora, já lhes arranjei quarto. Onde? Perguntou debilmente Raskolnikov. Muito perto daqui, no edifício Bakaliev. 31 traço fica no prospect Wozniacensky. Interrompeu Razumikin. Aí há dois andares para hóspedes, cujo dono é o comerciante Lushin. Eu estive lá. Traço sim, tem quartos mobiliados. Tudo quanto há de mais repugnante, sujidade, mau cheiro e, além disso, é uma casa suspeita. Passaram-se lá coisas muito feias. E sabe Deus a gente que lá mora. Eu próprio fui lá a causa de uma aventurazinha. Escandalosa. No entanto é baratinho. Lá isso é. É claro que eu não podia saber tão bem dessas coisas. Sou um estranho aqui. Respondeu Piotr Petrovitch um tanto azedo. Mas, seja como for, ofereceram-me aqui dois quartos esplêndidos e com tanta rapidez. Já escolhi um outro, que há de ser o nosso verdadeiro quarto. E dirigi o Raskolnikov. Mas, agora, ainda andam a arranjá-lo. E, entretanto, eu também estou hospedado, a dois passos daqui, em casa da senhora Lipeu Esticel. No andar de um jovem amigo meu. Andrei Semyonovitch Lyebiyaziatnikov. Foi ele quem me indicou a casa Bakaliev. Lyebiyaziatnikov. Interveio. Imediatamente. Raskolnikov. Como se se tivesse lembrado de qualquer coisa. Sim. Andrei Semyonovitch Lyebiyaziatnikov. Que trabalha no ministério. Conhece-o? Sim. Não. Respondeu Raskolnikov. Desculpe. Mas pareceu-me que o conhecia. A julgar pela sua pergunta. Em tempos. Eu fui tutor dele. É um rapaz muito novo. E de ideias avançadas. Eu gosto muito de conviver com gente nova. Deles. Aprendem-se sempre coisas novas. E Piotr Petrovitch olhou com esperança para todos os presentes. Em que sentido diz o senhor isso? Perguntou-lhe Razumikin. No sentido mais sério. Assim dizer. No sentido essencial. Encareceu Piotr Petrovitch. Como se tivesse ficado satisfeito com a pergunta. Havia já dez anos que eu não vinha a Petersburgo. Todas estas novidades. Reformas. Ideias. Tudo isto chega também até nós. Os da província. Mas para ver as coisas claramente. Para ver tudo. É necessário estar em Petersburgo. Bem. E o meu pensamento era que a melhor maneira de observar e aprender era estudar as nossas novas gerações. Eu confesso. Fiquei entusiasmado. Com que. Concretamente. Ponto de interrogação. A sua pergunta é muito vasta. Posso estar enganado. Mas parece-me que aqui há vistas mais largas. Assim dizer. Mais crítica. Mais sentido prático. Lá isso é verdade. Disse Zosimo com indiferença. Isso é mentira. Esse sentido prático não existe. Interveio Razumikin. O sentido prático é difícil de criar. E não cai do céu os tambolhões. E nós quase há duzentos anos que temos as costas voltadas a tudo quanto é prático. Ideias. Sim. Pululam. E encarou Piotr Petrovich. O desejo do bem existe. Embora sob uma forma pueril. E honestidade também se encontra. Apesar de que. Visíveis ou encobertos. Abundam os velhacos. Mas. Pelo que respeita sentido prático. Não existe de maneira nenhuma. Quanto a senso prático. Nada. Não estou de acordo com o senhor. Objetou com visível prazer Piotr Petrovich. Não há dúvida de que existem exageros. Irregularidades. Mas é preciso ser indulgente. Os exageros são o testemunho do entusiasmo pelos empreendimentos e do ambiente exterior anormal em que se realizam. Se o que está feito ainda é pouco. Não se esqueça de que também ainda tivemos pouco tempo. Nos meios. Nem falo. A minha opinião pessoal. Se isso não lhe pesa. É que alguma coisa se tem feito. Espalharam-se pensamentos novos. Úteis. Publicaram-se obras novas. Úteis. Em vez dessas antigas. Sonhadoras e fantasistas. E a literatura apresenta um caráter mais amadurecido. Arrancaram-se e ridicularizaram-se muitos preconceitos. Enfim. Afastamos-nos para sempre do passado. E parece-me que isto já é alguma coisa. Já trazia isso tudo engatilhado. Para fazer vista. Exclamou de repente Raskolnikov. O que? Perguntou Piotr Petrovich. Que não ouvira bem. Mas sem obter resposta. Tudo isso é verdade. Apressou-se Zosimov a observar. Então não é. Prosseguiu Piotr Petrovich. Dirigindo um olhar amigável a Zosimov. O senhor mesmo há de reconhecer. Continuou. Dirigindo-se a Razumikin. Mas já com indícios de uma certa arrogância e superioridade. E quase acrescentava. Rapaz. Que é um avanço. Ou. Como se diz agora. Um progresso. Ainda que seja apenas no terreno da ciência e do direito econômico. Isso é lugar comum. Ponto de exclamação. Não. Não é um lugar comum. Se a mim, exemplo, em outro tempo, me tivessem dito. Ama o teu próximo. E eu o tivesse amado. Que teria resultado disso? Continuou a dizer Piotr Petrovich. Talvez com demasiada pressa. O resultado seria eu ter rasgado meu caftão em dois. Tê-lo repartido pelo próximo. E ficaríamos os dois desremediados. Como diz o ditado russo. Persegue várias lebres ao mesmo tempo que ficará sem nenhuma. Mas a ciência diz. Antes de mais ama-te a ti próprio. Porque tudo no mundo está baseado no interesse pessoal. Se te amares a ti próprio farás os teus negócios como deve ser. E o teu caftão permanecerá inteiro. O direito econômico diz-nos que. Quanto mais negócios particulares existem na sociedade e. Assim dizer. Mais caftãs inteiros. Tanto melhor para a firmeza dos seus fundamentos. E tanto melhor para a gestão do negócio coletivo. Isso. Cuidando única e exclusivamente de mim. É precisamente a maneira de também cuidar dos outros. E fazer com que o meu próximo receba mais qualquer coisa do que um caftã partida em dois. E isso sem ser devido a mercês particulares e únicas. Mas como consequência do progresso geral. Ideia simplicíssima. Mas que. Infelicidade. Só demasiado tarde. Se concebeu e acabou ser suplantada pelos entusiasmos e pelos sonhos. Apesar de que. Segundo parece. Não é preciso muita esperteza para compreender. Desculpe. Mas eu também não sou nada esperto. Atalhou bruscamente Razumikin. Isso não continue. Repare que eu comecei falando com uma finalidade concreta. Mas. A mim. Toda essa facundia narcisista. Todas essas vacuidades. Todos esses intermináveis lugares comuns e todo esse falar falar me fartaram de tal maneira. Durante três anos. Que eu juro que me envergonho quando os outros. Não eu. Se ponho a discutir assim na minha presença. O senhor. Naturalmente. Está ansioso estender os seus conhecimentos. O que é muito digno. E eu não o censuro. Mas eu. Agora. Só queria saber quem é o senhor. Porque. Repare. Ultimamente tem se metido nos assuntos públicos tantos cavaleiros de indústria. E a tal ponto se entregam a busca de tudo quanto se lhes afigura ser o seu próprio interesse. Que. Decididamente. Deitaram tudo a perder. Bem. Mas já chega. Com certeza. Começou a dizer Lugin com um ar de dignidade ofendida. Que o senhor não quer dar a entender. Assim. Sem mais nem menos. Que eu também. Favor. Favor. Eu não seria capaz disso. Respondeu Razumikin. E. Bruscamente. Pôs-se a reatar o seu anterior diálogo com Zosimov. Piotr Petrovich parecia ter suficiente inteligência para aceitar como boa essa explicação. De mais. Havia já dois minutos que tomara a resolução de retirar-se. Espero que esta nossa nascente amizade. Disse. Encarando Raskolnikov. Se fortaleça ainda mais assim que esteja completamente restabelecido. E em virtude das circunstâncias que já sabe. Desejo-lhe sobretudo saúde. Raskolnikov nem sequer moveu a cabeça. Piotr Petrovich começou a levantar-se do seu lugar. Não há dúvida. Quem a matou foi um dos seus clientes. Afirmou Zosimov com energia. É mais que certo. Foi um dos clientes. Concordou Razumikin. A Porfiri. Não há ninguém que lhe tire isso da cabeça. Mas, no entanto, interrogou os clientes da velha. Interrogou os clientes. Perguntou Raskolnikov em voz alta. Sim. Que perguntas isso? Nada. Mas como é que ele os encontra? Perguntou Zosimov. Uns. Foi Cote que os indicou. Outros tinham os nomes escritos nos invólucros dos objetos empenhados. E outros também se apresentaram espontaneamente. Assim que souberam. Bem. Mas devia ser um canalha astuto e habituado. Mas que resolução. Nada disso. Interrompeu Razumikin. Isso é o que vos desorienta a todos. Mas, para mim. Trata-se de um indivíduo inábil. Sem prática. E, com certeza, este deve ter sido o seu primeiro passo. Se supuserem que é um canalha astuto, tudo se torna inverossímil. Mas suponham, pelo contrário, que se trata de um indivíduo sem prática. Verão logo claramente que foi apenas a casualidade que o livrou de apuros. O acaso pode muito. Até pode ser que ele não previsse o que ia fazer. Rouba objetos que podem valer dez, vinte rublos. Guarda-os nos bolsos e põe-se a rebuscar no baú da velha. Entre os trapos. E, entretanto, na cômoda. Na gaveta. Numa caixinha. Havia mil e quinhentos rublos em metal sonante. Sem contar com as cautelas. E nem sequer soube roubar. Só soube matar. Era o seu primeiro passo. Repito-te. O seu primeiro passo. Atrapalhou-se. E não foi o cálculo. Mas apenas a casualidade que o livrou de dificuldades. Ponto de exclamação. Pelo visto estão falando do recente assassinato da velha usurária. Interveio. Dirigindo-se a Zosimo ou Piotr Petrovic. Que já estava de pé com o chapéu e com as luvas na mão. Mas que queria dizer algumas freazes inteligentes antes de se ir embora. Parecia que se esforçava em pressionar e a vaidade transtornava-lhe o raciocínio. Sim. Ouviu falar disso. Claro que ouvi. Entre os vizinhos. E está a par de todos os pormenores. Não posso precisar. Mas. A mim. Em tudo isso há outra circunstância que me interessa e que é já. Assim dizer. Um problema. Já não quero falar de que a delinquência. Entre as classes baixas. Nos últimos cinco anos sofria um grande incremento. Também não falo dos contínuos roubos e incêndios. O mais estranho de tudo. Para mim. É que também nas classes elevadas da sociedade aumentou igualmente a criminalidade. Assim dizer. Paralelamente. Aqui é um antigo estudante que assalta uma carruagem de correio em plena estrada. Ali. Indivíduos de ideias avançadas e que ocupam uma boa posição social. Põe-se a fabricar moeda falsa. Além. Em Moscou. Prendem um bando inteiro de falsários que operavam na loteria do último sorteio. E vê-se que um dos principais comprometidos é um catedrático de história universal. No outro lado assassina um dos nossos secretários no estrangeiro para o roubarem e também alguma outra obscura razão. E se agora se chega à conclusão de que essa velha prestamista foi assassinada a algum indivíduo das classes elevadas. Uma vez que os camponeses não têm objetos de ouro para empenhar. Como explicar este desenfraiamento de uma boa parte da nossa sociedade civilizada? A mudança das condições econômicas contribui grandemente para isso. Disse Zosimov. Mas como explicá-lo? Interveio Razumekin. Pode explicar-se pela nossa excessiva falta de sentido prático. Que quer dizer com isso? Sabe o que respondeu em Moscou esse catedrático? A que se referiu? A pergunta sobre o motivo que falsificara notas. Toda a gente enriquece de várias maneiras. É, isso. Eu também quis enriquecer. Não me recordo das palavras exatas. Mas a ideia era essa. Enriquecer fácil e rapidamente. E com pouco custo. Estão acostumados a viver com toda a moderação. Apelam para os auxílios alheios. Comem coisas já mastigadas. Bem, depois. Quando lhes chega a hora. Cada qual mostra aquilo que é. Traço não há dúvida. Mas a moral. E, assim dizer, as leis. Mas que se preocupa. Interveio Raskolicovi inesperadamente. Tudo isso deriva das suas próprias teorias. Como das minhas teorias. Desenvolva o senhor. Até as suas consequências. Aquilo sobre que acaba de dissertar. E verá como se pode matar toda a gente. Favor. Exclamou Lugin. Não. Não é isso. Observou Zózimo. Raskolicovi estava estendido. Pálido. Com o lábio superior tremendo. E a respiração ofegante. Mas há um meio termo em tudo. Continuou Lugin ativamente. A ideia econômica não é. No entanto. Um convite ao assassinato. E supondo somente. Mas é verdade ou não. Tornou a talhar Raskolicovi com uma voz trêmula de cólera. E que deixava transparecer uma alegria ofensiva. É verdade que o senhor disse a sua noiva. No próprio instante em que obteve o seu consentimento. Que aquilo que lhe agradava acima de tudo era. O fato de ela ser pobre. Porque é preferível casar com uma mulher pobre. Para ter domínio sobre ela. E poder lançar-lhe o rosto que é nossa protegida. Senhor. Exclamou Lugin colérico e irritado. Muito vermelho e desconcertado. Senhor. Desvirtuar assim o meu pensamento. Desculpe. Mas eu tenho obrigação de demonstrar-lhe que os boatos que chegaram até os seus ouvidos não têm o menor fundamento. E eu. Eu já imagino quem. Numa palavra. Essa alusão. Em resumo. A sua mãe. Mesmo sem falar nisso. Ela já tem demonstrado. Juntamente com outras indubitáveis boas qualidades. Uns certos entusiasmos fantasiosos na sua maneira de pensar. Mas eu estava muito longe de supor que pudesse vir imaginar as coisas com esse aspecto deformado pela fantasia. E. Finalmente. Traço. Sabe uma coisa. Exclamou Raskolico. Endireitando-se na almofada e lançando-lhe um olhar fixo. Penetrante e cintilante. Sabe uma coisa. O que? Lujim deteve-se e aguardou com uma expressão ofendida e de desafio. Houve o silêncio durante os segundos. Que. Se para outra vez o senhor torna a ter a ousadia de dizer uma só palavra. A respeito da minha mãe. Irá de roldão essa escada abaixo. Mas que tens tu? Exclamou Razumiquim. Ah. É isso? Lujim empalideceu e mordeu o lábio. Escute. Senhor. Começou depois de uma pausa e reunindo todas as suas energias para se conter. E respirando-o ofegantemente. Eu. Há um momento. Desde que aqui entrei. Adivinhei a sua antipatia. Mas fiquei aqui para o conhecer melhor. Posso perdoar muita coisa a um doente e a um parente. Mas agora já. Ao senhor. Nunca. Eu não sou um doente. Exclamou Raskolico. É pior do que isso. Vá para o diabo. E Lujim saiu sozinho. Sem acabar a freiaze. Tornando-o a abrir caminho dificilmente entre a mesa e a cadeira. Dessa vez Razumiquim levantou-se para dar-lhe passagem. Sem olhar para ninguém e sem fazer sequer uma inclinação de cabeça exósemo. O qual lhe fazia sinais para que deixasse o doente em paz. Lujim retirou-se. Levantando precaução o chapéu à altura do ombro. E teve de agachar-se para atravessar a porta. Até a maneira de dobrar as costas revelava o terrível ressentimento que levava. Mas é possível. É possível que tu sejas assim? Disse Razumiquim, perplexo, movendo a cabeça. Deixa-me. Deixem-me todos. Gritou Raskolico com fúria. Deixem-me de uma vez, verdugos. Eu não tenho medo de vocês. E agora já não tenho medo de ninguém. De ninguém. Fora daqui. Quero estar só. 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 Vamonos. Disse Zosimov fazendo um sinal a Razumiquim. Mas nós podemos deixá-lo assim? Vamos. Insistiu Zosimov. E saiu. Razumiquim refletiu e foi atrás dele. Seria pior se não lhe tivéssemos dado importância. Disse Zosimov. Já na escada. Não convém irritá-lo. Mas que tem ele. Se ao menos lhe acontecesse qualquer coisa de agradável. Há pouco estava bem. Não há dúvida que anda apreensivo com qualquer coisa. Qualquer ideia fixa. Dolorosa. Tenho muito medo que seja isso. Por quê? Então. Já não teria remédio. Este senhor Piotr Petrovich está metido no caso. Das suas palavras conclui-se que vai casar-se com a irmã. E que Ródica. Antes de cair doente. Recebeu uma carta sobre o caso. Sim. Foi o diabo ele ter aparecido agora. Pode ser que tenha deitado tudo a perder. Mas já reparaste que ele se mostra indiferente a tudo e está sempre calado. A não ser quando se toca num ponto. Que o pão é fora de si. Esse tal crime. Sim. Sim. Concordou Razumikin. Eu também já reparei nisso. Fica interessado e assustado. Já no primeiro dia da sua doença ficou assustado. Quando estava no comissariado. Onde desmaiou. Esta noite há de contar-me isso mais pormenorizadamente. E eu depois também te contarei uma coisa. O caso interessa-me muito. Dentro de meia hora voltarei a vê-lo. Aliás. Uma congestão não é de recear. Graças a ti. Entretanto eu esperarei-te com paz. E estarei a par de tudo Nastácia. Quando ficou sozinho. Rascolnikov olhou com aborrecimento para Nastácia. Mas esta não se dispunha a sair. Queres chá? Perguntou-lhe. Impaciência e depois. Agora. O que quer é dormir. Deixa-me. Voltou-se convulsivamente de para a parede. Nastácia saiu. Capítulo 5. Mal ela saiu. Ele se levantou. Fechou a porta. Desfez o embrulho que Razumikin trouxera e que a tara de novo. E começou a vestir-se. Coisa estranha. Parecia que. De repente. Se apoderara dele uma tranquilidade absoluta. Não se encontrava no estado de semidelírio. Como antes. Nem de temor pânico. Como nos últimos tempos. Era esse o seu primeiro momento de certa. Rara e repentina serenidade. Os seus movimentos eram precisos e claros. E neles transparecia uma intenção firme. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Murmurava para consigo. Compreendia. No entanto. Que ainda estava freaco. Mas uma excitação espiritual violentíssima. Que raiava pela apatia. Pela ideia fixa. Infundia-lhe forças e serenidade. Quanto a mais. Esperava não cair na rua. Depois de se ter vestido completamente de novo. Olhou para o dinheiro que estava em cima da mesa. Refletiu um momento e guardou-o no bolso. Eram 25 rublos. Pegou também todas as moedas de cobre. Que constituíam o troco dos 10 rublos usados. Razumiquim na compra do vestuário. Depois, devagarinho, correu o fecho da porta. Saiu do quarto. Começou a descer as escadas e deitou um olhar para a porta da cozinha. Aberta de par em par. Nastácia estava de costas e soprava sobre o samovar da dona da casa. Não deu ele. E quem é que podia imaginar que ele fosse sair? Um minuto depois já estava na rua. Eram 8 horas. O sol declinava já. O calor abafado era o mesmo de antes. Mas aspirou com a videz aquela atmosfera mal cheirosa. Pulverulenta. Que emanava da cidade. A princípio. A cabeça começou a dar-lhe algumas voltas. Mas uma certa energia selvagem brilhou de repente nos seus olhos congestionados. E no seu rosto macerado. De uma lividez amarelenta. Não sabia. Nem sequer se preocupava com saber onde a queria. Só sabia uma coisa. Que era preciso acabar com tudo aquilo hoje. De uma vez. Naquele mesmo instante. Que a sua casa não voltaria. Pois não queria viver ali. Como acabar? Que meio acabar? Disso não fazia a menor ideia. E pensar nisso. De maneira nenhuma. Afugentava essa ideia. Essa ideia afligiu. Só sentia e sabia que era preciso que tudo mudasse de uma maneira ou de outra. Fosse como fosse. Repetia com desolada. Imperturbável segurança. Seguindo um antigo costume. Encaminhou-se diretamente para o mercado do feno. Pelo caminho habitual dos seus antigos passeios. Antes de chegar aí. No passeio. Diante de uma mercearia estava parado um jovem. Tocador de realejo. Que tocava uma canção muito sentimental. Acompanhava uma mocinha. Que estava também parada. Devia ter os seus 15 anos. Vestida como uma senhora. De crinolina. Mantilha. Luvas e um chapéuzinho de palha. Com uma pluma cor de fogo. Tudo já velho e usado. Com uma voz de cana rachada e tremente. Embora bastante agradável e forte. A mocinha entoava a sua canção. Esperando que. Na loja. Lhe dessem alguns copecas. Rascolhe-cou. Que parara. Juntando-se ao círculo de dois ou três ouvintes. Puxou de uma piata que pula na mão da mocinha. Esta. De repente. Interrompeu seu canto na nota mais impressionante e aguda. Como se alguém a tivesse degolado. Num tom seco gritou para o do realejo. Basta. E ambos seguiram para diante. Até a loja próxima. Gosta das cantigas de rua. Perguntou Rascolhe-cou. De súbito. Dirigindo-se a um transeunte. Que parara junto dele. Para escutar o realejo. Que tinha aspecto de ser um eterno paciante. Olhou para ele assustado e admirado. Pois eu gosto. Continuou Rascolhe-cou. Mas de uma maneira que não parecia referir-se às canções de rua. Gosto quando são cantadas ao som do realejo. Numa freilha. Lóbrega e úmida tarde de outono. Tem de ser uma tarde úmida. Quando todos os transeuntes trazem umas caras de um verde pálido e doente. Ou. Para melhor dizer. Quando cai a neve derretida. Completamente a direito. Sem vento. Está compreendendo. E através dela brilham as lâmpadas de gás. Não compreendo. Desculpe. Murmurou o interpelado. Assustado tanto pela pergunta. Como pelo aspecto estranho de Raskolhe-cou. E passou para o outro passeio da rua. Raskolhe-cou. Seguiu para diante. A direito. E foi ter aquele canto do feno. Onde tinha a sua pequena loja. Aquele casal que. Da outra vez. Estava falando em Lisavieta. Mas agora não estava lá. Reconhecendo o lugar. Raskolhe-couvarou. Deitou uma olhadela para ali. E reparou num rapaz de camisa vermelha. Que bocejava a entrada de um armazém de cereais. Ouça. Que é feito desse comerciante que tem aí o seu lugar. Juntamente com a mulher. Aqui todos são comerciantes. Respondeu o rapaz. Olhando para Raskolhe-couvar em cima do ombro. Como se chama ponto de interrogação com o nome que lhe deram na pia do batismo. Tu não és de Zaraesk. De que governo? O rapaz tornou-me de Raskolhe-couvar com os olhos. O nome. Meu senhor. Não é governo. Mas distrito. Era o meu irmão que ia e vinha. Enquanto eu não saía de casa. Isso não sei nada. Mil desculpas. Senhor. Aquilo lá em cima é uma taberna. É uma casa de pasto e tem sala de bilhar. Até lá vão príncipes. Katita. Raskolhe-couvar atravessou a praça. Ali, num canto, via-se uma grande multidão, tudo homens. Abriu caminho entre aquele aperto, examinando as caras. Sem saber que, sentia vontade de falar com toda a gente. Mas os camponeses nem sequer reparavam nele e falavam uns com os outros, dispersos em grupos. Ele parou, reconsiderou e voltou à direita, no passeio, em direção à avenida 5. Abandonando a praça, meteu-se uma ruela. Já antigamente era frequentador acido daquela curta ruela, que fazia um cotovelo e levava da praça a rua Sadovaier. Nos últimos tempos, até lhe agradava vaguear todos aqueles lugares, quando o tédio se apoderava dele, para se entediar ainda mais. Agora passava ali sem pensar em nada. Há aí um grande prédio todo ocupado, tabernas e outros estabelecimentos de comidas e bebidas, de onde saíam continuamente mulheres vestidas como se andassem em casa, descobertas e em saia de baixo. Reuniam-se no passeio em dois ou três lugares, em grupos, sobretudo à porta do andar inferior, onde, subindo dois pequenos poiais, se podia passar para vários estabelecimentos muito divertidos. Num deles ouvia-se nesse instante um elgazar e um reboleço que ecoavam toda a rua, tocavam guitarras, vibravam canções e estavam todos muito alegres. Um grande grupo de mulheres se amalgamava à porta, umas estavam sentadas nos degraus, outras no passeio, outras ainda estavam de pé e conversavam. Ali perto, no passeio, um soldado embriagado, de cigarro na boca, cambaleava e lançava insultos em voz alta, e parecia que queria entrar em qualquer lugar, simplesmente tinha-se esquecido onde. Um andrajoso trocava injúrias com outro andrajoso, e um hebro que não podia equilibrar se dava tropeções no meio da rua. Rascolho e covarou diante de uma grande roda de mulheres. Falavam em voz alta, traziam todas saias de baixo de indiana, sapatos de pele de cabra e não tinham nada a cobrir eles à cabeça. Algumas passavam já dos quarenta, mas também as havia de dezessete, quase todas com olheiras. Sem saber que, atraíram-no as cantigas e todo aquele alvoroço e algazarra que vinha lá de baixo. Percebia-se que, aí, entre ditos e gritos, acompanhado uma voz fina de cana rachada e ao som da guitarra, alguém dançava desesperadamente, marcando o compasso com os tacões. Ele, atento, triste e pensativo, ficou escutando junto da porta e espreitando, curioso, do passeio para o interior. Oh meu lindo soldadinho não me bata sem motivo, dizia a voz fina do cantador. Rascolho e covim sentia uma terrível vontade de escutar os que cantavam, como se tudo se resumisse a isso. Que não entrar! Pensou. Riem de bêbados. Que não hei de eu beber também até embriagar-me. Não entra, meu caro senhor. Perguntou-lhe uma das mulheres com uma voz bastante clara e ainda fresca. Era uma moça e não tinha nada de repulsivo. A única de todo o grupo. És muito bonita, respondeu ele, endireitando-se e contemplando-a. Ela sorriu. Aquele galanteio tinha lisonjeado muito. O senhor também é, disse ela. Mas está tão freaquinho, observou outra com voz de baixo. Saiu agora do hospital. Não. Parecem filhas de generais. Mas nem isso deixam de ter o nariz esborrachado. Disse de repente um camponês que se aproximara do grupo. Já um pouco alegre. Com o colete desabotoado e uma careta de esperteza atrocista. Estão muito bem dispostas. Entra, já que estás aqui. Pois então, com mil diabos. Entro. E entrou. Rascolho e covispôs-se a continuar o seu caminho. Escute, meu senhor. Gritou a mulher atrás dele. O que é? Ela ficou perturbada. Eu teria muito gosto em passar uns momentos com o senhor. Mas, agora, sinto-me envergonhada na sua presença. Vamos. Simpático. Seis copeques para um copinho. Rascolho e covipirou tudo o que achou no bolso. Três piataki. Ah, que senhor tão bondoso. Como te chamas? Aqui sou do Clida. Ora vejam só. Observou de repente outra do grupo. Movendo a cabeça. Não sei como há quem possa pedir assim, dessa maneira. Eu, francamente, morreria de vergonha. Rascolho e covulhou com curiosidade para que falara. Era uma mulher picada de bexigas. De uns trinta anos. Toda coberta de vergonhas. Com o lábio superior inchado. Falar e censurar a outra com muita calma e seriedade. Onde? Pensou Rascolho e covipirou. Continuando seu caminho. Onde é que eu lia aquilo de um condenado à morte que no momento de morrer dizia ou pensava que se o deixassem viver num alto, numa rocha e num espaço tão reduzido que mal tivesse onde pousar os pés. E se a volta não houvesse mais que o abismo, o mar, trevas eternas, eterna solidão e tempestade perene, e tivesse de ficar assim, em todo esse espaço de um achim, a sua vida toda, mil anos, a eternidade. Preferiria viver assim do que morrer imediatamente. O que interessa é viver, 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 seja como for, mas viver. O homem é covarde. Acrescentou passado um minuto. Foi ter a outra rua. Ora, o Palácio de Cristal. Não havia muito ainda que razumir quem falara do Palácio de Cristal. Mas para que queria eu? Ah, sim, para ler. Zózimo disse que lerá nos jornais. A jornais? Perguntou ao entrar numa taberna muito grande e até de agradável aparência, composta de alguns gabinetes. Certo vazios. Dois ou três clientes tomavam o chá. E numa saleta mais ao fundo havia um grupo de quatro indivíduos que bebiam champanhe. Pareceu a Raskolnikov que Zamiotov se encontrava entre eles. Embora de longe não se pudesse ver muito bem. Que me importa? Pensou. Quer vodka? Perguntou-lhe o rapaz. Traze-me chá. E traze-me também jornais atrasados. De há cinco dias. Que eu te dou uma gorjeta. Muito bem. Aqui tem os de hoje. E a guardente, também quer? Trouxeram-lhe os jornais atrasados e chá. Raskolnikov sentou-se à vontade. A procura. Isler. Isler. Os estecas. Isler Bartola. Máximo. Os estecas. Isler. Bartola. Máximo. Os estecas. Isler. Que diabo. Mas aqui estão já os acontecimentos. Caída pela escada. Uma comerciante carbonizado pelo abuso do álcool. Um incêndio em Piesque. Um incêndio em Petersburgo. Outro incêndio em Petersburgo. Outro incêndio em Petersburgo. Isler. 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 Máximo. Ora cá está. Encontrou finalmente aquilo que procurava e pôs-se a ler. As linhas dançavam diante dos seus olhos e, no entanto, leu todas as notícias e pôs-se procurar nos últimos números as informações mais recentes. As mãos tremeiam-lhe ao voltar as folhas, com uma impaciência convulsiva. De repente alguém veio sentar-se junto dele, no outro lado da mesa. Ergueu os olhos. E viu Zamiótov. O mesmo Zamiótov com o seu mesmo aspecto de sempre. Com os seus anéis e as suas correntes. O seu risco nos cabelos negros e alisados à custa de cosmético. O seu elegante colete. O seu sobretudo um tanto coçado e a sua camisa um tanto suja. Estava de bom humor. Ou pelo menos sorriu com muita jovialidade e com um arbo na cheirão. A sua morena estava um pouco afogueada devido às libações de champanhe. O quê? O senhor aqui? Começou, admirado e num tom que faria crer que eram amigos antigos. Mas razumi que disseme ontem que o senhor ainda não recuperará a lucidez. É estranho. Mas olhe, eu estive em sua casa. Raskolnikov sabia muito bem que ele havia de aproximar-se. Pôs os jornais de lado e voltou-se para Zamiotov. Nos seus lábios havia um sorrisinho. No qual transparecia uma certa nova e irritante impaciência. Já sei que esteve lá. Respondeu. Disseram-me. Foi à procura da biqueira da bota. Mas quer saber uma coisa? É que razumi que disse, levianamente, que o senhor esteve com ele em casa de Lavisa Ivanovna. Aquela que o senhor queria defender fazendo sinais ao tenente Porokov. Que não os percebia, lembra-se. E, no entanto, como é que ele não compreendia? O assunto estava claro, não acha? Oh, que furacão. Quem? Porokov? Não, esse seu amigo, Razumikin. O senhor Zamiotov levou uma boa vida. Tem entrada livre nos lugares mais agradáveis. Quem é que o convidou para o champanhe? É que bebemos um pouquinho. Mas que pensa que me convidaram? Isso são os emolumentos. Tudo quanto venha ganho. Riu-se Raskolnikov. E isso ainda não é nada, meu rapaz. Nada. Acrescentou. Dando uma palmadinha no ombro de Zamiotov. Olhe, não pense que eu o censure. E digo até afeto, em tom de brincadeira. Como dizia o seu operário quando bati em muca. Esse tal do caso da velha. Ah, mas está par? Pode ser que saiba muito mais do que o senhor. O senhor é uma pessoa estranha. Com certeza que ainda está doente. Fez mal em ter saído. Com que então pareço-lhe estranho? Sim. Estava lendo jornais. Sim. Eram jornais. Muita coisa dizem a respeito de incêndios. Não. Eu não leio isso dos incêndios. E olhou ambiguamente para Zamiotov. Um sorrisinho sarcástico voltou a somar aos seus lábios. Não. Eu não leio isso dos incêndios. Continuou. Fazendo uma pescadela de olhos para Zamiotov. Mas confesse, meu caro amigo, que tem uma vontade enorme de saber o que eu leio. De maneira nenhuma. Perguntei isso. Perguntar. Não se pode fazer uma pergunta. Que é tão. Ouça uma coisa. O senhor é um homem culto. Letrado. Não é? E da sexta classe do ginásio. Respondeu Zamiotov com certa dignidade. Da sexta classe. Olhen que meuro. Penteadinho. Com risco de anéis. Oh. Que rico homem. Que lindo menino. Quando chegou a esse ponto, Raskolico foi acometido de um riso nervoso. Aqui deu largas nas próprias barbas de Zamiotov. Este inclinou-se um pouco para trás e não se deu ofendido. Mas mostrou ficar muito admirado. Oh. Que estranho. Repetiu Zamiotov muito sério. Era capaz de apostar em como está com febre. Com febre? Mentes. Melro branco. Com que então te pareço estranho? Muito bem. Exceto a curiosidade. Não. Curioso. Curioso. Bom. Que quer que eu lhe diga o que está valendo? Olhe quantos números mandei trazer. É suspeito. Não é ponto de interrogação. Diga. Tenho as orelhas bem espevitadas. Mas que? Bem. Depois explicarei isso das orelhas. Agora, meu caro. Direi. Ou melhor. Confesso. Não. Não é isso. Declaro formalmente. E o senhor tomará nota. É esta fórmula. Bem. Pois declaro-lhe formalmente o que está valendo. Que me interessava e que procurava. Procurava. Raskolnikovs com o olho esperou. Procurava. E para isso vinha aqui. Notícias do assassinato da velha viúva do funcionário. Disse. Finalmente. Quase a meia voz. Aproximando extraordinariamente o seu rosto. Diz Amiótov. Este ficou olhando para ele fixamente. Sem se mover e sem desviar a da dele. O que pareceu depois mais estranho a Zamiotov foi que durante um minuto inteiro reinasse entre eles o silêncio e que durante esse minuto estivessem olhando um para um outro aponto. Bem. E que tem que estivesse lendo isso. Exclamou. De repente. Perplexo e impaciente. Que me importa isso a mim. Que tem de especial. É que se trata dessa mesma velha. Continuou Raskolnikov. Com a mesma voz baixa e sem se afastar. Diante da exclamação de Zamiotov. Essa mesma da qual, veja se se lembra, estavam falando quando eu desmaiei no comissariado. Compreende agora. Bom. E então? Que quer dizer isso de compreende agora? Exclamou Zamiotov quase alarmado. O rosto imperturbável e sério de Raskolnikov mudou de expressão num momento. E, de súbito, começou outra vez naquele riso nervoso de há pouco. Como se lhe faltassem forças para dominar-se. E, nesse momento, relembrou também, com extraordinária nitidez, aquela sensação recente de quando estava atrás da porta, de machada em riste, e o fecho oscilava, e os outros, ao lado dele, proferiam insultos e socavam a porta, e sentira de repente vontade de se pôr a gritar e a insultar ao mesmo tempo que eles, e puxar-lhes pela língua, a ralhar, e troçar, e rir, 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 rir as gargalhadas. Mas o senhor estalou. — Cu! — disse Zamiotov. E deteve-se, como se uma ideia súbita tivesse cruzado o seu cérebro. — O quê? — Vamos, digo o que tenho a dizer. — Nada! — respondeu Zamiotov furioso. — Isso é um disparate. Ficaram ambos calados. Depois desse repentino e espasmódico ataque de riso. De súbito, Raskolnikov ficou pensativo e triste. Assentou os cotovelos sobre a mesa e apoiou as mãos na testa. Parecia ter se esquecido completo da presença de Zamiotov. O silêncio prolongou-se durante bastante tempo. — Não bebe o chá? — Olhe que arrefez-se! — disse Zamiotov. — Ah! O quê? O chá? Está bem. Raskolnikov bebeu um gole do copo, levou um bocadinho de pão à boca e olhou para Zamiotov como se se compenetrasse e procurasse sacudir o seu abatimento. O seu rosto tornou-a adotar, naquele momento, a mesma expressão sarcástica do princípio. Continuou bebendo chá. — Agora se dão muitas façanhas dessas! — disse Zamiotov. — Ainda não há muito tempo eu li nas notícias de Moscou que, nessa cidade, tinham detido um bando de moedeiros falsos. Formavam uma verdadeira sociedade. Falsificavam notas. — Oh! Isso é uma velha história. Já deve haver um mês que li essa notícia! — respondeu placidamente Raskolnikov. — De maneira que, para o Senhor, trata-se de bandidos. Acrescentou sorrindo. — Então que haviam de ser? — Que? — Trata-se de fedelhos inexperientes, não de bandidos. Terem-se reunido para isso. Nada mais nada menos do que cinquenta indivíduos. É possível uma coisa dessas. Para uma empresa dessas, três já são demais. E para isso é preciso que cada um esteja mais seguro do outro que de si próprio. Bastaria que um deles, numa ocasião em que tivesse bebido, começasse a dar a língua, para deitar tudo a perder. Tô-los. Encomendam a missão de trocar as notas nos bancos a gente digna de confiança. É possível, para uma coisa dessas, confiar em qualquer? Mas suponhamos que a coisa corre bem, inclusivamente se se tratar de uns incautos. Suponhamos que cada um deles consegue passar um milhão. Bem, e depois, para toda a vida. Cada um deles ficará a depender do outro para toda a vida. Mais vale entregar-se. Mas esses a que me referi nem sequer souberam passar as notas. Um deles foi trocá-las ao banco. Deram-lhe cinco mil rublos e as mãos até lhe tremiam. Contou até quatro mil. Mas ao quinto milhar recebeu sem contar, a sorte, parecendo-lhe mentir o ir metê-los no bolso e deitar a correr. Isso despertou suspeitas. De maneira que um só imbecil pôs tudo a perder. Mas acha que isso é possível? O quê? Que as mãos lhe tremessem? Respondeu Zamiotov. Se é possível? Sim, estou absolutamente convencido de que é possível. Às vezes, uma pessoa não pode dominar-se. Qual? No caso dele, o senhor poderia dominar-se. Pois olhe, eu, não. Sem rublos de ganho. Expor-se a semelhante horror. Apresentar-se com notas falsas. E onde? No guichê de um banco. Onde conseguem perceber todos os trucas? Não. Eu ficava desconcertado. E o senhor desconcertava-se. Arrascólico tornara a entrar de repente uma vontade terrível de deitar-lhe a língua de fora. Momentos um calafrelho lhe correu pela espinha. Eu teria procedido de outra maneira. Começou. Com ar longínquo. Veja como eu teria passado as notas. Teria contado o primeiro milhar quatro vezes. Uma a seguir a outra. Olhando muito bem cada nota. E depois teria começado a contar o segundo. Teria começado a contá-lo. E depois, ao chegar à metade, teria escolhido uma nota de cinquenta rublos. Ao acaso. E terminei apostolhá-la contra a luz. Teria voltado do outro lado e observado outra vez contra a luz. Não será falsa. Eu. Que diabo. Estou muito escaldado. Ainda não há muito tempo que uma parenta minha. Causa disso. Perdeu vinte e cinco rublos. E terminei apostolhá-la contar essa história. E, assim, até chegar ao terceiro milhar. Mas não. Desculpe. Parece-me que, no segundo milhar, contém mal a sexta centena e tenho as minhas dúvidas. E, assim, deixaria o terceiro milhar e voltaria outra vez ao segundo. E teria feito o mesmo com toda a quantia, até o quinto milhar. E depois de ter acabado, do quinto e do segundo milhar teria tirado ao acaso uma nota do maço. Tê-la examinado contra a luz. E outra vez me pôria com dúvidas. Pode fazer o favor de trocar-me esta outra. E, contudo, teria feito soar tanto do guichê. Que o homem já não saberia o que havia de fazer para se livrar de mim. Depois de ter, enfim, acabado, sairia, abriria a porta. Não, desculpe. Tornaria lá outra vez. Perguntaria qualquer coisa. Dar-me-lhe um qualquer explicação. Aí tem como eu procederia. O senhor disse coisas tremendas. Exclamou Zamiotov sorrindo. Tudo isso é garganta. Porque, em chegando a ocasião, já seria outra coisa. Garanto-lhe aqui, nesse momento, não só eu e o senhor, como até o homem mais empedernido e desesperado e incapaz de dominar-se. Para que ir mais longe? Aí tem, exemplo, o assassinato da velha, que se deu no nosso distrito. Segundo parece, trata-se de um rapaz ousado que, em pleno dia, se expôs a todos os perigos. E só se salvou um milagre. E ao qual, no entanto, as mãos se lhe puseram a tremer, pois não conseguiu roubar. Não pôde dominar-se. São os próprios fatos que o demonstram. Rascónicov pareceu dar-se ofendido. Veja o que está dizendo. Pois então veja se é capaz de lhe deitar a mão agora. Exclamou Rascónicov olhando Zamiotov em cima do ombro. Qual? Já o apanharam. Quem? Os senhores? Os senhores apanharam-no. Sim, sim. Para os senhores, o principal é isso. Verem se um homem gasta ou não gasta dinheiro. Dantes não tinha dinheiro e, de repente, começa a aparecer com ele. Pronto. Finalmente que foi esse. Isso. Sempre que os outros querem. Os senhores são ladibreados como moços pequenos. Mas é que isso acontece sempre. Respondeu Zamiotov. Assassinam com astucia e conseguem escapar. Mas, depois, vão logo para a taberna e aí caem na armadilha. Prendem-nos causa do que gastam. Nem todos são tão espertos como o senhor. O senhor, naturalmente, não iria à taberna. Não é verdade? Rascónico freziu o sobrou e olhou fixamente para Zamiotov. O senhor, naturalmente, tem inveja. E gostava de saber como me conduziria em caso semelhante. Perguntou com aborrecimento. Lá isso gostava. Respondeu aquele em voz firme e séria. Começava a notar-se uma grande seriedade nas suas palavras e nos seus olhares. Muito ponto de interrogação. Bem, então vejo o que eu faria. Respondeu Rascónico. Tornando-o aproximar o seu rosto do Zamiotov. A olhá-lo fixamente a falar outra vez em voz baixa. De maneira que ele, desta vez, chegou a estremecer. Vejo o que eu faria. Pegaria o dinheiro e os objetos. Sairia dali imediatamente e, sem entrar em parte alguma, correria direito a um lugar deserto, onde não houvesse senão terrenos e onde não passasse ninguém. Algum jardim ou coisa do gênero. Previamente teria tido cuidado de escolher uma certa pedra em certo pátio, de puro ou puro de meio de peso, em algum canto, junto de um muro, e que talvez tivesse sido posta aí desde que fizeram a casa. Levantaria essa pedra, debaixo da qual devia existir uma cova, e deitaria todo o dinheiro e os objetos nessa cova. Deitá-los e aí tornaria a colocar a pedra no seu lugar, tal como estava antes. Depois pisaria a terra com o pé e fugiria daí imediatamente. Durante um ano, durante dois, não a levantaria. Passariam três anos e também não. Bem, que procurassem, que é dele, o ladrão. O senhor está doido, declarou Zamiótov num fio de voz, sem saber que, e, também sem saber que, afastou-se subitamente de Raskolnikov. De repente os olhos deste começaram a chispar. Empalideceu terrivelmente, e o lábio superior tremia-lhe sem proferir o menor som. Aproximou-se o mais que pôde de Zamiótov e começou a mover os lábios sem articular uma palavra. Permaneceu assim meio minuto. Sabia o que fazia, mas não podia dominar-se. Uma palavra feroz aflorava aos seus lábios, como quando estivera atrás da tal porta. Quase lhe escapava. Estava quase a largá-la, a dizê-la. E se fosse eu quem tivesse assassinado a velha Elisavieta? Exclamou de repente. É. Recuperou a sua lucidez. Zamiótov olhou para ele assustado e ficou lívido. O seu rosto simulou um sorriso. Mas será possível? Exclamou com uma voz quase imperceptível. Raskolikov lançou-lhe um olhar de ódio. Confesse que acreditava. Disse fim. Freire ironicamente. Aí, não. Aí, não ponto de exclamação de maneira nenhuma. Agora menos do que nunca. Declarou Zamiótov precipitadamente. Acabou cair na armadilha. O meuro branco foi apanhado. Donde se conclui que, se agora não o crê menos do que nunca, é porque, Dantes, acreditava nisso. Nada disso. Nada disso. Exclamou Zamiótov, visivelmente sobressaltado. Foi o senhor quem me assustou e me levou para esse campo. Então não acredita. Mas de que se puseram os senhores a falar na minha ausência, quando eu saí do comissariado? E que é que o tenente Porocov me fez aquelas perguntas? Depois que voltei a mim, do meu desmaio. Seu, chamou o criado, levantou-se e pegou o gorro. A conta. Trinta copiques ao todo, respondeu aquele, que veio logo. Então toma mais vinte copiques para a vodka. Oh, tanto dinheiro. E estendeu a Zamiótov a sua mão que tremia, cheia de notas vermelhas e azuis. Vinte e cinco rublos. De onde vem tudo isso? Donde terá saído também é uma roupa nova? Porque o senhor sabe muito bem que eu não tinha nenhum copeque. Pode ser que já o tenha perguntado à dona da casa. Bom, já chega. Acescause. Até vista, terei muito gosto em tornar a vê-lo. Saiu trinta e dois todo o trêmulo, devido a uma violenta comoção histérica, a qual se misturava no entanto um certo prazer. E o outro lado sentia-se triste, esgotado de terrível cansaço. Fazia caretas como se tivesse acabado de ter um ataque. O seu abatimento agravou-se rapidamente. As suas energias despertavam e surgiam de repente. Agora, ao primeiro choque, a primeira sensação irritante, mas com a mesma rapidez freiaquejava, à medida que a comoção enfreiaquecia. Quanto a Zamiotov, depois de ter ficado sozinho e continuou muito tempo sentado no seu lugar, dando voltas à imaginação. Desde o princípio que Raskolnikov modificara todas as suas ideias a respeito do ponto já sabido e definitivamente assente na sua opinião. Ilya Petrovich. É um palerma. Decidiu definitivamente. Ainda mal abrir a porta da rua. Logo Raskolnikov deu de vírgula mesmo a entrada. Com Razumikin, que vinha entrando. Ficaram ambos um momento a se medirem com o olhar. Razumikin estava no maior espanto. Mas, de repente, cólera, uma cólera verdadeira somou aos seus olhos, que cintilaram. Tu aqui, exclamou em alta voz. Com que então fugiste da cama. E eu, que andei a tua procura até debaixo do divã. E vens para a taberna. E pensar que estive quase a bater em Anastácia a tua causa. E ele, entretanto, onde andava? Ródica, que significa isto? Diz-me freioncamente. Fala. Não ouves? Isto quer dizer que vocês todos me importunaram terrivelmente e que quero estar sozinho. Respondeu Raskolnikov muito tranquilo. Sozinho, quando ainda mal te podes ter de pé. Quando estás pálido como um morto e respiras tão precipitadamente. Idiota. Que tinhas tu que ir ao palácio de cristal. Diz-me imediatamente. Deixa-me sair. Disse Raskolnikov, dispondo-se a continuar o seu caminho. Mas isso acabou desesperar Razumikin, que o segurou com força um ombro. Deixar-te sair. Tu te atreves a dizer-me deixa-me sair. Depois do que fizeste. Tu não sabes o que é que eu te vou fazer imediatamente. Pois vou dobrar-te ao meio. Fazer de ti um embrulho. Levar-te as costas para casa e deixar-te lá trancado. Ouve, Razumikin. Exclamou Raskolnikov muito baixinho e, segundo parecia, com a maior serenidade. Não compreendes que eu não quero que tu me faças nenhum benefício. Que gosto teu de fazeres favores a quem. Não quer saber disso para nada. A quem, no fim de contas, os acha muitíssimo aborrecidos. Ora vamos lá ver. Que foste buscar-me logo que adoeci. Não se podia dar o caso de que me apetecesse morrer. E não te dei hoje a entender claramente que estás a atormentar-me. Que já estou farto de ti. Mas que gosto esse de torturar as pessoas. Juro-te que tudo isso é um obstáculo sério para minha cura. Causa das irritações contínuas que me provoca. Não viste como Zosimov saiu para não me irritar. Pois deixa-me tu também em paz. Amor de Deus. E, afinal, que direito tens tu de me reteres. Não vês que, agora, estou falando-te com toda lucidez? Como? Como é que hei de pedir-te que me deixes em paz e não me faças mais nenhum bem? Assim faço figura de ingrato e de mal. Mas deixem-me todos. Pelo amor de Deus. Deixem-me em paz. Deixem-me. Deixem-me. Começara falando tranquilamente. Gozando de antemão todo o desgosto que ia causar. Mas acabou agitado e respirando afanosamente. Como antes com Lujim. Razumikin ficou um instante imóvel. Pensativo. E largou a sua mão. Vai para o diabo que te carregue. Disse tranquilamente e até preocupado. Mas. Espera aí. Exclamou de repente. Quando Raskolikov já se tinha posto a caminhar. Ouve. Digo-te que vocês são todos. Desde o primeiro até o último. Uns charlatãs e uns fanfarrões. Quando tem uma dorzinha. Pronto. É logo as voltinhas para cá e para lá. Como uma galinha que vai por um ovo. Até nisso plagiam os autores estrangeiros. Não mostram nenhum só indício de vida independente. Vocês são os molengões. E em vez de sangue. O que lhes corre nas veias é água chiura. Não tenho fé em nenhum de vocês. A primeira coisa. Para vocês. Quaisquer que as sejam as circunstâncias. É não parecerem homens. Pá. Rá. Gritou com raiva redobrada. Ao ver que Raskolikov recomeçava a caminhar. Ouve-me até o fim. Já sabes que hoje há reunião na minha nova casa. E até pode ser que já lá estejam alguns amigos. Deixei lá o meu tio para os receber e vim aqui correndo. Bem. Pois se tu não fosses um imbecil. Um perfeito idiota. Um tolo da pior espécie. Uma cópia de estrangeiro. Olha. Ródica. Eu reconheço que tu és inteligente. Mas és tolo. Bem. Como ia dizendo. Se tu não fosses idiota. Virias passar o serão comigo. Em vez de andares gastando as solas aí. Agora já saíste. O mal já está feito. Eu te arranjava uma cadeira macia. O senhorio tem uma. Uma chavinazinha de chá. Companhia. E. Se não te sentisses bem assim. Estendias-te no sofá. E. Fosse como fosse. Estarias junto de nós. Zózimo também vem. Então. Vens ou não? Não. Mim. Tis. Gritou Razumiki impaciente. Queres saber uma coisa? Tu não estás em estado de responder ti mesmo. E. Além disso. Não compreendo nada disso. Tem me acontecido muitas vezes desistir das pessoas e depois correr atrás delas. Uma pessoa envergonha-se. E torna a aproximar-se dos homens. Isso não te esqueças. Casa de Potinkov. No terceiro andar. Segundo me parece. O senhor Razumiki seria capaz de consentir que lhe pagassem só para poder ser útil a alguém. A quem? A mim? Só de pensar sou capaz de arrancar o nariz a quem quer que seja. Bem. Já sabes. Casa de Potinkov. Número 47. No andar do funcionário Babushikin. Não vou. Razumiki. E Raskolikova afastou-se dando meia volta. Aposto em como vais. Gritou-lhe Razumiki. De longe. Se não fores. Se não fores. Não faço mais caso de ti. Para. Espera. Zamiotov está lá dentro. Está. Viu-te. Ponto de interrogação. Viu. Falou-te. Falou. De que? Bem. Vai para o diabo. Não me digas nada. Potinkov. 47. Babushikin. Não te esqueças. Raskolikova continuou a caminhar até o Sadova e aí virou a esquina. Razumiki. Pensativo. Ficou a vê-lo desaparecer. Finalmente fez um gesto com a mão. Entrou no estabelecimento. Mas parou a meio da escada. Raios me partam. Continuou a dizer em voz alta. Fala com lucidez e. No entanto parece. Serei eu também um idiota. Acaso os loucos não falam com lucidez? E. Segundo me parece. Zózimo tinha-lhe um bocadinho de medo. Bateu com um dedo na testa. Bem. E se assim. Como deixá-lo agora sozinho? Podia dar-lhe para se atirar ao rio. Ah. Fiz uma tolice. Não é possível. E deitou a correr em perseguição de Raskolikova. Mas já não havia rastro dele. Cuspiu e. Em passos rápidos. Voltou ao palácio de cristal com o fim de interrogar Zamiótovo o mais depressa possível. Raskolikova continuou andando diretamente até a ponte de pé. Parou no meio. Junto da murada. Apoiou nela os cotovelos e ficou olhando a distância. Quando se separou de Razumikin assaltou uma tal debilidade que só com muito custo chegou ali. Sentia vontade de sentar-se ou de estender-se no meio da rua. Inclinado sobre a água. Contemplava os últimos reflexos rosados do sol poente. Afiada de casas. Escurecidas pela obscuridade progressiva. Uma janelinha afastada. Ao longe. Em qualquer trapeira. Na margem esquerda. Que brilhava precisamente na flama do último raio que nela batia um instante. A água do canal. Que ia escurecendo e. Aparentemente. Olhava para essa água com a maior atenção. Finalmente. Alguns circulozinhos vermelhos dançaram diante dos seus olhos. As casas foram-se. A deriva. Os transeuntes. As margens. As carruagens. Tudo aquilo se pôs a dar voltas e a bailar na sua frente. De repente estremeceu. Liberto talvez da vertigem um espetáculo selvagem e horrível. Parecia-lhe que alguém estava a seu lado. A sua direita. Ombro com ombro. Voltou o rosto e viu uma mulher alta. De chapéu na cabeça. O rosto amarelo. Afilado. Vincado. E os olhos inflamados. Encovados. Olhavam nos olhos. Mas era evidente que não via nada nem ninguém. De repente. Apoiou a mão direita no peitorio. Levantou o pé direito e subiu para o gradeamento de ferro. Depois do que fez o mesmo com o esquerdo. E atirou-se ao canal. A água suja chapinhou e engoliu a vítima num instante. Mas. Passado um minuto. Afogada tornou a superfície. A corrente foi a levando suavemente para baixo. Com a cabeça e os pés mergulhados e o tronco para cima com os saíes. Sopradas e flutuantes. Fazendo balão. Afogou-se. Afogou-se. Gritaram dezenas de vozes. Acudiu gente. As duas margens encheram-se de espectadores. Na ponte. A volta de Raskolikov. Apinhou-se um grande grupo de pessoas que o bloqueavam e empurravam detrás. Bate-o-chique. É a nossa freio-sínio-chica. Ouviu-se. Perto. Um lamentoso grito de mulher. Salvaia. Bate-o-chique. Bate-o-chique-meus. Salvaia. Um barco. Um barco. Gritaram na multidão. Mas já não eram precisos barcos. Um guarda descia rapidamente a escada do canal. E, tirando o capote e as botas, lançou-se a água. Não teve grande trabalho. A água trouxera afogada a dois passos das escadinhas e ele agarrou-a pela roupa com a mão direita. E, com a esquerda, conseguiu atar-lhe uma corda que lhe atiraram um companheiro. E assim tiraram-na imediatamente da água. Estenderam-na nas pedras de granito da muralha. Não tardou que ela recuperasse os sentidos. Endireitou-se. Sentou-se e começou a espirrar e a resfolegar. Esfregando inconscientemente as suas roupas encharcadas. Não dizia uma palavra. Estava perdida de bêbada. Bate o chique. Perdida de bêbada. Aquela voz de mulher soava já junto de a freiociam e o chica. Já tinha querido enforcar-se e tiraram-na da corda. Eu, agora, tinha ido à loja e recomendei à moça que não a perdesse de vista. E vejam como esta desgraça aconteceu. É nossa vizinha. Bate o chique. Vive perto de nós. No segundo prédio, lá ao fundo, ali, as pessoas dispersaram-se. Os dois guardas ficaram cuidando da suicida. Alguém falou no comissariado. Raskolnikov assistia a tudo aquilo com uma estranha impressão de indiferença e desprendimento. Era ali desagradável. Não, é bárbaro. A água. Não vale a vírgula resmungou para consigo. Não há de haver nada. Acrescentou. Para que esperar? Pelo que se refere ao comissariado. Mas que não estaria lá, Zamiotov? O comissariado abra as dez. Voltou-se de costas para a murada e olhou à sua volta. Bem. Então, vamos. Exclamou resoluto. Afastando-se da ponte e encaminhando-se para um outro lado, onde ficava o comissariado. Tinha a alma vazia e insensível. Não queria pensar. Até lhe passar o aborrecimento. Nem sequer tinha agora restos da magia de a um momento. Quando saíra de casa, decidido acabar de uma vez com tudo. Uma apatia total se apoderar agora dele. Isto também pode ser uma saída. Pensou. Enquanto caminhava devagar e cambaleando pela margem do canal. Seja como for, acabarei com isto porque quero. Mas isso será uma saída. Demais. Vem tudo a dar no mesmo. A distância de um achinha. Em mas que final. Mas será esse o final? Digo-lhes isso ou não digo? Ah. Diabo. Mas como estou cansado. Preciso de estenderme já ou de sentar-me em qualquer parte. O mais aborrecido de tudo é que isto é muito estúpido. Mas também já não me interessa. Oh. Que tolice se me meteu na cabeça. Para ir ao comissariado era preciso seguir o caminho a direito e virar a esquerda no segundo cruzamento de ruas. Daí eram só dois passos. Mas, ao chegar à primeira embocadura, reconsiderou. Meteu-se àquela rua e lhe deu uma volta a duas ruas. Mas, provavelmente sem nenhum objetivo. E pode ser também que para dar larga a qualquer coisa. Ainda que fosse só um minuto. E ganhar tempo. Caminhava com os olhos fixos no chão. De súbito, pareceu-lhe que alguém murmurava qualquer coisa ao ouvido. Ergueu a cabeça e viu que se encontrava junto daquela casa. Precisamente junto da porta cocheira. Desde aquela noite que não estivera nem passar ali. Um invencível e inexplicável capricho se apoderou dele. Entrou no prédio. Atravessou o portal e depois a primeira entrada direita. E pôs-se a subir a conhecida escada que levava ao quarto andar. Essa escada, estreita e empinada, estava muito escura. Parava em cada patamar e examinava tudo com curiosidade. No patamar do primeiro andar faltavam os cachilhos numa janela. Isso, da outra vez, não estava assim, pensou. Este é o quarto do segundo andar, onde o Nicolás Chiquimítica estavam trabalhando. Estava fechado e a porta estava pintada de fresco. Conseguinte, estava para lugar. Já vou no terceiro andar. E no quarto? Aqui. Uma hesitação tomou conta dele. A porta desse andar encontrava-se aberta de par em par. Lá dentro havia gente. Ouviam-se vozes. Nunca teria esperado isso. Depois de vacilar um pouco, subiu os últimos degraus da escada e entrou na casa. Também ele estava sendo reparado. Havia operários. O que igualmente o chocou muito. Imaginara, sem saber que, que ia encontrar tudo aquilo exatamente igual à maneira como estava antes. Talvez até com os cadáveres no mesmo lugar, no chão. Ao passo que, agora, as paredes estavam nuas e não havia um único móvel. Que estranho. Caminhou para a janela e sentou-se no parapeito. Eram ao todo dois operários. Dois moceitões. Um, já mais velho. E o outro ainda muito novo. Ocupavam-se em forrar as paredes com papel novo. Branco com flores de lis. Em substituição do antigo. Que estava amarelo. Desbotado e rasgado. Sem que soubesse que. Aquilo impressionou. Rascólico desagradavelmente. Olhava para o papel novo com olhos hostis. Doi ele. Esta é a palavra. Que tivessem mudado tudo aquilo. Pelo visto. Os trabalhadores estavam já para se retirarem. E começavam a enrolar a pressa as tiras de papel para irem para suas casas. O aparecimento de Rascólico. O mal lhes chamou a atenção. Falavam de qualquer coisa. Rascólico cruzou as mãos e pôs-se a escutar. Ela veio ver-me de manhã. Logo de manhãzinha. Toda embunecada. Que é que? Disse eu. Apareças diante de mim tão enfeitada. Que é que te pões tão garrida para me vires ver? De hoje em diante. Tite vacile-te. Eu quero fazer-te a vontade em tudo. Foi assim mesmo. A maneira como ela vinha vestida. Parecia um figurino. Tal qual um figurino. O velhote, mas que venha ser um figurino. Perguntou o rapaz. Pelo visto era o velhote que o instruía. Um figurino, meu rapaz, é uma estampa. Uma figura que os alfaiates daqui recebem todos os sábados. Pelo correio, da estranja. E no qual se representa como as pessoas devem vestir-se. Tanto as do sexo masculino como as do sexo feminino. São estampas. Os homens pintam-nos sempre de jaqueta comprida. E as senhoras põem minas sempre tão bonitas que eu era capaz de dar elas. Estude mais alguma coisa. E o que é que não há neste Peter? Trácio exclamava o rapaz com admiração. A não ser companhia de pai e de mãe. Tudo se pode ter aqui. Sim, tirando isso, meu amigo. Encontra-se de tudo aqui. Concluiu o mais velho em tom decisivo. Trinta e três Raskolnikov levantou-se e passou para outro quarto. Onde Dantes estava uma arca, a cama e a cômoda. O quarto pareceu-lhe terrivelmente pequeno sem os móveis. O papel das paredes era o mesmo de então. Num canto, sobre o papel, ficara bem marcado o sinal do lugar que Dantes ocupava o oratoriosinho com as imagens. Passou a revista a tudo e depois voltou para a janela. O operário mais velho olhou de seus laio. Que procura o senhor aqui? Perguntou de repente encarando-o. Em vez de lhe responder, Raskolnikov levantou-se, saiu do vestíbulo, pegou o cordão da campainha e puxou. A mesma campainha, o mesmo som de cana rachada. Puxou pela segunda e pela terceira vez. Ouvi e recordava-se. A sensação anterior, dilacerante e monstruosa, começou a acudir a sua memória. Cada vez mais clara e nítida, estremecia cada campainhado e cada vez sentia maior prazer. Mas que desejo o senhor! Quem é? Gritou o operário, saindo à sua procura. Raskolnikov entrou outra vez no quarto. Quero alugar um quarto. Disse. Estava vendo este. De noite não se alugam quartos. E quem trata de esteu porteiro? Limparam o chão? Também vão pintá-lo. Continuou Raskolnikov. Não havia sangue? Trinta e quatro traços sangue? Que? Porque foi aqui que mataram a velha irmã. Havia um grande charco de sangue. Mas quem é o senhor? Exclamou o operário. Inquieto. Eu? Sim. Queres saber? Então vamos ao comissariado que aí o direi. O operário olhou para ele. Estupefato. Bem. Nós temos de nos ir embora. Já estamos atrasados. Vamos. Aliôchica. Temos de fechar. Disse o operário mais velho. Pois vamos até lá. Respondeu Raskolnikov. E dirigiu seu porteiro. Cambaleando pela escada. É. Porteiro. Gritou quando chegou a entrada. Havia algumas pessoas junto da porta do prédio. Na rua. Que vinham passar os outros. Os dois porteiros. Uma mulher. Um operário de bata. Mas algumas pessoas. Raskolnikov dirigiu-se a eles. Que deseja? Perguntou-lhe um dos porteiros. Estiveste no comissariado? Estive há um momento. Que deseja? Ainda estão lá? Ainda. E o tenente? Está lá? Há pouco ainda lá estava. Mas que deseja o senhor? Raskolnikov não respondeu e ficou ali. Pensativo. Veio ver o quarto. Disse o operário mais velho. Aproximando-se. Qual quarto? Aquele onde estávamos trabalhando. Mas que. Diabo. Limparam o sangue. Aqui. Disse ele. Cometeu-se um assassinato. E eu vim para lugar ou andar. E pôs-se a puxar pela campainha de tal maneira que quase a arrancava. Vamos ao comissariado. Disse ele depois. Que. Lá. Direi tudo. Insistia. O porteiro olhava estupefato e de sobrancelhas erguidas para Raskolnikov. Mas quem é o senhor? Exclamou mal-humorado. Eu sou Rodion Romay Novich Raskolnikov. Antigo estudante. E moro na rua Xilia. Aqui. Nesta travessa. Perto. No quarto número 14. Perguntem ao porteiro. Ele me conhece. Raskolnikov disse isso tudo como se estivesse absorto. Sem se voltar. De olhos fixos na rua. Que se ia já tornando escura. Mas para que subiu o senhor até lá acima. Para ver. Mas que tinha que ver ali. Agarrámo-lo e levámo-lo ao comissariado. Entrometeu-se o operário. De súbito. Mas depois calou-se. Raskolnikov lançou-lhe um olhar cima do ombro. Contemplou-o atentamente e disse depois. Devagar e com indolência. Vamos até lá. Isso. Levem-no. Reforçou o operário entusiasmando-se. Que veio ele até aqui. O que é que ele queria? Bêbado ou não? Sabe-se lá. Resmungou o operário. Bem. Mas que desejo o senhor? Tornou-o a gritar o porteiro. Que começava já a enfadar-se. Que procura a que ponto de interrogação tens medo do comissariado? Perguntou Raskolnikov sarcasticamente. Que havia de ter medo. Mas que queres daqui? És um malandro? Gritou a mulher. Mas para que a vemos de lhe dar conversa? Exclamou o outro porteiro. Um camponês enorme. Com o capote desabotoado e um molho de chaves à cintura. Fora daqui. Não há dúvida que é um malandro. Fora. E. Pegando em Raskolnikov o ombro. Pulo no meio da rua. Ele deu um tropeção. Mas não chegou a cair. Endireitou-se. Olhou em silêncio para todos os espectadores e continuou o seu caminho. Que tipo tão estranho? Disse o operário. Hoje toda a gente se tornou estranha. Disse a mulher. Que é que não o levamos ao comissariado? Acrescentou o operário. Não vale a preocupar-me-nos com um tipo destes. Decidiu o porteiro grandalhão. Se for um malandro, ele mesmo, se próprio, irá later. Isso já é velho. Se te apanha, já não te larga. Isso já se sabe. Vou ou não vou? Pensou Raskolnikov, parando no meio da rua. Numa encruzilhada. E olhando à sua volta. Como se esperasse de alguém uma palavra decisiva. Mas ninguém lhe respondeu. Tudo estava surdo e mudo como as pedras que pisava. Morto para ele. Só para ele. De repente. Ao longe. A uns duzentos passos de distância. No fim da rua. Na obscuridade cada vez mais densa. Descobriu um grupo de pessoas. Vozes. Gritos. Entre as pessoas estava parada uma carruagem. No meio da rua brilhava uma luzinha. Que será aquilo? Raskolnikov deu meia volta à direita e dirigiu-se para o círculo das pessoas. Parecia, na verdade, que queria agarrar-se a tudo. E ria-se freiamente ao pensar nisso. Porque o caso do comissariado era já uma coisa bem assente. E sabia que daí o momento tudo acabaria. O capítulo 6 do meio da rua estava parada uma carruagem. Nobre e elegante. Puxada a uma aparelha de fogosos cavalos cinzentos. Não levava ninguém dentro. E o cocheiro. Que dissera da boleia. Estava ali. Junto do carro. Segurava os cavalos pelo freio. Junto da boca. A volta juntara-se um círculo cerrado de pessoas. Com dois polícias na primeira fila. Um dos quais tinha uma lanterna na mão. E com ela, agachado. Iluminava qualquer coisa na rua. Mesmo junto da carruagem. Todos falavam. Gritavam e lançavam ais. O cocheiro parecia perplexo. E, de quando em quando, repetia. Que vírgula senhor. Que ponto de exclamação. Como pôde. Raskolnikov abriu caminho entre aquele aperto de gente. E conseguiu finalmente ver qual era a causa de todo aquele rebolice e curiosidade. No chão jazia. Desmaiado. Um homem que acabara de ser atropelado pelos cavalos. Muito mal vestido. Mas de maneira decente. Todo ensopado em sangue. Que lhe escorria daí dos cabelos. Tinha toda machucada. Desfigurada. Informe. Era evidente que o atropelamento fora grave. Bate o chique. Gritava o cocheiro. Como é que eu podia imaginar uma coisa destas? Se eu trouxesse os cavalos a galope. Está bem. Mas se eu ia a passo. Assim dizer. Sem pressa. Todos veem que eu não estou mentindo. Um bêbado não vê a luz. Isso já se sabe. Eu seis atravessar a rua aos tombos. Quase caindo. E então gritei-lhe uma. Duas e até três vezes. E puxei as redas aos cavalos. Mas ele veio mesmo direitinho meter-se debaixo das patas dos cavalos. E caiu no chão. Parece mesmo que o fez de propósito. Ou então estava completamente bebado. Os cavalos são novos. Espantadiços. Puxaram pelo freio. Ele deu um grito. Os animais espantaram-se ainda mais. E assim se deu a desgraça. Isso é verdade. Foi assim mesmo. Exclamou entre a multidão alguma testemunha do sucedido. Ele gritou três vezes. Avisando. Isso é verdade. Exclamou uma segunda voz. Três vezes. Com certeza. Todos nós ouvimos. Gritou uma terceira. Aliás. O cocheiro não estava muito aflito nem assustado. Era evidente que a carruagem pertencia a algum potentado ricaço e conhecido. Que devia estar à espera dele em alguma casa conhecida. Os guardas. Não havia dúvida que se preocupavam com a maneira de remediar esta última circunstância. A única coisa que faltava era transportar a vítima ao hospital. Ninguém sabia o seu nome. Entretanto, Raskolikova abriu o caminho e agachou-se para olhar mais de perto. De repente, a lanterna iluminou em cheio o rosto do infeliz e então ele o reconheceu. Eu o conheço. Conheço. Exclamou. Aproximando-se da primeira fila. É um funcionário aposentado, o conselheiro titular Marmielado ou vive aqui perto, no edifício Cozel. Um médico. Já. Eu pago. Aqui tem. Tirou o dinheiro do bolso e mostrou-o à polícia. Estava comovido de espanto. Os polícias ficaram muito satisfeitos quando souberam o nome do atropelado. Raskolikova disse-lhes também o seu. Deu-lhes o endereço e tratou com o maior interesse da imediata remoção de Marmielado para o seu domicílio. É ali. Três prédios mais adiante. Dizia. A casa de Cozel. Um alemão riquíssimo. De fato. Devia estar embriagado. Devia ir para casa. Eu o conheço. Era um beberrão. Tem família. Filha. Uma filha. Daqui até que o levem para o hospital. Ao passo que ali. Em sua casa. Certo que deve haver um médico. Eu pago. Eu pago. Seja como for. Aquela é a sua casa. Terá logo quem trate dele. Ao passo que até chegar ao hospital pode morrer. Até se apressou a meter uma moeda na mão de um dos polícias. Embora o caso fosse claro ilícito e, em último caso, ali perto poderiam prestar-lhe auxílio. Ergo era-mo ferido e transportaram-no. Houve quem se prestasse a isso. A casa de Cozel ficava apenas a trinta passos dali. Rascolico via atrás, amparando-lhe a cabeça com muito cuidado e indicando o caminho. Aqui. Aqui. Quando subirem a escada é preciso pôr-lhe a cabeça para a frente. Voltem-no. Assim. Eu pagarei tudo e ainda ficarei agradecido. Murmurava. Como de costume. Assim que teve um momento livre. Katerina Ivanov na posse a dar voltas para um lado e para outro no quarto exíguo. Da janela até o fogão e vice-versa. Os braços cruzados e muito apertados contra o peito. Falando sozinha e tossindo. Nos últimos tempos acostumara-se a falar mais frequentemente com a filhinha mais velha. Polienka, que tinha dez anos e que, embora ainda não compreendesse muitas coisas, entendia que era necessária a mãe. E isso a seguia sempre para todos os lados com seus olhos inteligentes e esforçava a se imaginar tudo quanto poderia fazer para ajudá-la. Dessa vez, Polienka despira o irmãozinho, que estiver adoentado durante todo o dia, para o deitar. Enquanto lhe tirava a camisa, que queria deixar lavada nessa noite, o petis permanecia sentado na cadeira, em silêncio. Com uma expressão séria, direito e imóvel. Com os pezinhos estendidos para frente, os calcanhares juntos e os dedos para cima. Escutava o que diziam a mãe e a irmã, com os lábios abertos, uns olhos dilatados e sem se mexer. Como de maneira geral costumam fazer todas as crianças sossegadas quando as despem para deitá-las. A outra irmãzinha, ainda menor, toda esforrapada, estava de pé, junto do biombo, esperando a sua vez. Tinha um aberto a porta que dava para o patamar, para se libertarem, ainda que fosse pouco tempo, daquela atmosfera de tabaco ordinário que vinha dos outros quartos e que a todos os momentos fazia tosse longa e dolorosamente a pobre tísica. E Katerina Ivanovna parecia ter emagrecido ainda mais nessa semana e as rosetas vermelhas das suas faces brilhavam agora mais do que antes. Tu não podes acreditar, não podes imaginar, Polinka, dizia, caminhando no quarto para um lado e para outro. Como era feliz e brilhante a vida em casa do papá, como esse bêbado foi a minha ruína e há de ser a vossa. O papá era funcionário civil, era quase governador, pouco lhe faltava para isso. De maneira que quase todos iam visitá-lo e lhe diziam. Nós já o consideramos nosso governador, Ivan Mikhailovich, quando eu, liam, 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 oh, maldita vida, exclamou, espectorando e levando as mãos ao peito. Quando eu, ah, quando no último baile, em casa do Marechal da Nobreza, a princesa Biesemiel Naomi viu, aquela que depois foi minha madrinha, quando me casei com o teu pai, Polia, perguntou depois, essa linda moça não é a que dançou com o Charlie, quando saiu do colégio? É preciso cozer esse buraco, podias pegar já a agulha e arranjares isso como te ensinei. Ou então amanhã, liam, amanhã, liam, 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 já estará maior, exclamou, sufocada. Nesse tempo chegara de Petersburgo o príncipe Stigowski, que era um pagem e que dançou comigo uma mazurca, e no dia seguinte quis ver-me com qualquer pretexto. Mas eu agradeci-lhe as suas freazes amáveis e disse-lhe que o meu coração pertencia já a outro homem há muito tempo. Esse outro homem era o teu pai, Polia. O meu pai ficou muito zangado. A água está pronta? Bem, dá-me cá a camisinha e as meias. Lida. E dirigia-se a filha mais nova. Tu, esta noite, dormes sem camisa e pões as meias de lado? Lávamos tudo junto. Mas quando é que chegará esse desastrado, bêbado, está com aquela camisa sabe-se lá há quanto tempo, e toda feita em farrapos? Queria lavar tudo junto para não passar duas mais noites seguidas. Senhor! Hectares! 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 Outra vez! Que será isto? Exclamou, ao ver um círculo de gente no patamar e uns indivíduos que se adiantavam transportando um vulto em direção ao seu quarto. Que é isto? Que me trazem aqui? Meu Deus! Onde é que o pônos? Perguntou o guarda olhando à sua volta. Assim que introduziram o marmelado, houve no quarto, ensanguentado e desmaiado. No divã. Põe-o no divã. Com a cabeça para este lado? Indicou Raskolnikov. Atropelaram-no na rua. Bêbado. Gritou alguém no patamar. E Katerina Ivanovna estava extremamente pálida e respirava dificilmente. Os petizes estavam assustados. A pequena Liduotica gritava. Apertava-se contra a poling e abraçava-se a ela estreitamente, tremendo toda. Depois de acomodar o marmelado, Raskolnikov olhou para Katerina Ivanovna. Amor de Deus! Acalme-se! Não se assuste! Apressou-se a dizer-lhe. E atravessando a rua um coxa atropelou-o. Mas não se aflija. Verá como há de recuperar os sentidos. Eu mandei que o trouxessem para aqui. Eu, aqui há tempos, já estive em sua casa. Não se lembra? Vai ver como recupera os sentidos. Eu pagarei tudo. Já o conseguiu! Gritou Eka-Tierina Ivanovna, desolada, e atirou-se sobre o corpo do marido. Raskolnikov reparou então que aquela mulher não era das que desmaiam logo. Colocou imediatamente uma almofada debaixo da cabeça do atropelado, coisa de que ninguém se lembrara. E Katerina Ivanovna começou a despir-lo e pôs-se a examiná-lo bem, com muito cuidado e sem perder a serenidade. Esquecida de si própria, mordendo os lábios trêmulos e contendo os gritos que queriam sair-lhe do peito. No ponto, entretanto, Raskolnikov encarregou alguém dos presentes que fosse em busca do médico. Segundo parecia, este morava numa rua um pouco mais adiante. Mandei chamar um médico, disse a Eka-Tierina Ivanovna. Não se aflija que eu pago. Não tem água? Dei-me também uma toalha, um pano qualquer, já. Ainda não sabem onde está a ferida. Porque ele está só ferido, não está morto, pode ter a certeza. Vamos ver o que o médico diz. Eka-Tierina Ivanovna correu à janela com ligeireza, aí, numa cadeira derreada, num canto, havia um grande alguidar de barro cheio de água, que estava preparado para a lavagem noturna da roupa das crianças e do marido. Essa lavagem noturna era a própria Eka-Tierina Ivanovna quem a fazia, suas próprias mãos, pelo menos duas vezes semana, e às vezes até mais frequentemente, pois o encontravam sem circunstâncias tais que quase não tinham roupa branca para mudar e cada membro da família tinha apenas uma peça. Eka-Tierina Ivanovna não podia suportar a sujidade, e preferia passar uns maus momentos, à noite, quando todos dormiam, para poder tirá-la depois, de manhã, do estendedouro, e entregá-la limpa, do que ver sujidade na casa. Atendendo às indicações de Raskolnikov, pegou-o ao guidar, mas quase que o deixava cair, de tão pesado. Ele, entretanto, descobrira uma toalha, e ensopando-o em água posse a lavar o rosto de marmelado ou manchado de sangue. Eka-Tierina Ivanovna permanecia de pé, respirando afanosamente e sustendo o peito com as mãos. Também ela precisava de assistência. Raskolnikov começou a compreender que talvez tivesse feito mal em mandar levar para ali o ferido. Também o guarda se mostrava perplexo. Pólia, exclamou Eka-Tierina Ivanovna, vai já chamar Sônia. Se não a encontrares em casa, não faz mal. Deixa o recado de que o pai foi atropelado um coche que vem imediatamente assim que chegar. Corre, Pólia. Toma, cobre-te com este lenço. Corre ligeira, gritou-lhe de repente o rapazinho, da sua cadeira. E depois de dizer isso, tornou-o a afundar-se no seu mutismo anterior. Corre, continuou muito direito, sentado na cadeira, com os olhos muito abertos, os calcanhares juntos e as pontas dos pés para fora. Entretanto o quarto enchera-se completamente. Um dos guardas saiu, deixando o outro, o qual se esforçava a dispersar o público que se apinhara no patamar e fazê-lo retroceder para a escada. Depois, dos quartos interiores começaram a sair quase todos os hóspedes da Sra. Lipeu e Xicel, os quais se comprimiam a entrada da porta, acabando entrar no quarto de tropéu. E Katerina Ivanovna ficou estupefata. Ao menos deixem as pessoas morrer em paz, exclamou, encarando aquela multidão. Querem a espetáculo. E com os cigarros. Ih, 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 ih. Só lhes falta trazerem o chapéu na cabeça. Olhem, ali está um com a cabeça coberta. Fora daqui. Um cadáver merece respeito. Deu-lhe um ataque de tosse. Mas a admoestação produziu efeito. Era evidente que os outros inquilinos tinham medo de Katerina Ivanovna. Uns atrás dos outros. Retrocederam para a porta. Empurrando-se. Com essa comoção íntima de satisfação que se observa sempre. Até nas pessoas mais chegadas. À vista da inesperada desgraça do próximo. E a qual nenhum homem sem exceção escapa. Apesar do mais sincero sentimento de piedade e simpatia. Aliás. Do outro lado da porta ouvia-se falar de hospital. E de que não estava certo que se perturbasse assim. Excusadamente. A tranquilidade de uma casa. O que? Não está certo que se morra. Gritou a Katerina Ivanovna. E ia já correndo para abrir a porta. E lançar sobre toda aquela gente uma torrente de ralhos. Quando esbarrou com a senhora Lipeu Esticel. Que acabava de ser informada daquela infelicidade. E a corria restabelecer a ordem. Era uma alma enredadeira e indiscrita. Ah! Meu Deus! Exclamou. Erguendo os braços. Os cavalos atropelaram-lhe o marido. Que embriagado. Pôs então para o hospital. Eu sou a senhoria. Amália Lildivigovna. Peço-lhe que repare no que está dizendo. Admoistou a Katerina Ivanovna com altivez. Mas falava sempre com altivez a senhoria. Para que ela soubesse o lugar que ocupava. E nem naquele momento conseguiu privar-se dessa satisfação. Amália Lildivigovna. Já lhe disse mais de uma vez que não me chame Amália Lildivigovna. Mas sim é Mau Ivan. A senhora não é a Mau Ivan. Mas sim é Amália Lildivigovna. E. Como eu não pertenço a esse grupo de visaduladores que a senhora tem. Como o senhor Libyaz e Atinikov. Que tem o descaramento de estar aí atrás da porta neste momento. De fato, atrás da porta ouviram-se risos e uma voz que dizia. Vão se engalfinhar as duas. Eu sempre lhe chamarei Amália Lildivigovna. Embora nunca consiga explicar a mim própria que é que não gosta que a chamem assim. A senhora bem vê o que aconteceu a Semion Zakarit. Que está morrendo. Peço-lhe que feche imediatamente essa porta e não deixe entrar aqui ninguém. Deixem-no, ao menos, morrer tranquilo. Se não, previno-a de que amanhã eu mesmo levarei ao conhecimento do próprio general governador a sua atitude. O príncipe conhece-me desde pequeno e recordo-se muito bem de Semion Zakarit. Ao qual algumas vezes concedeu alguns favores. Todos sabem que Semion Zakarit tinha muitos amigos e protetores. Dos quais ele próprio se afastou um sentimento da nobre orgulho. Porque compreendia o infeliz vício que tinha. Mas, agora, e apontou para Raskolikov, a um senhor, jovem e generoso, que nos ajuda. Que tem meios e relações. E que Semion Zakarit conheceu desde pequenino. E pode ter a certeza. Amália Lildivigovna. Disse tudo isso com extrema rapidez. Que ia aumentando à medida que falava. Até que um novo ataque de tosse veio interromper a eloquência de Ekaterina Ivanovna. Nesse momento o moribundo voltou a si. Lançou um gemido e ela correu para o seu lado. O ferido abriu os olhos e, embora ainda sem compreender nem reconhecer ninguém, ficou olhando para Raskolikov, que estava de pé à sua cabeceira. Respirava com dificuldade, num ritmo profundo e espasmódico. Tinha um pouco de sangue nas comissuras dos lábios. O suor corria-lhe pela testa. Ainda sem ter reconhecido Raskolikov, começou a fixar sobre ele olhares inquietos. Ekaterina Ivanovna olhou-o com uns olhos tristes mas severos, dos quais corriam lágrimas. Meu Deus! Tenho o peito todo esfacelado. Tanto sangue! Tanto sangue! Exclamou, desolada. É preciso tirar-lhe a roupa toda que tem em cima. Levanta-te um pouco. Semion Zakarit, se podes! Gritou-lhe. Marmelado reconheceu-a. Um padre! Exclamou com voz rouca. Ekaterina Ivanovna dirigiu-se para a janela. Encostou a testa ao vidro e exclamou. Ó vida três vezes maldita! Um padre! Tornou a pedir o moribundo. Depois de um minuto de silêncio. Chega! Gritou-lhe Ekaterina Ivanovna. Ele obedeceu a reprimenda e calou-se. Com uma expressão tímida e triste pôs-se a procurá-la com os olhos. Ela voltou para o seu lado e colocou-se a sua cabeceira, de pé. Ele serenou um pouco, mas não muito tempo. Não tardou que os seus olhos pousassem sobre a pequena alidótica, a sua preferida, que tremia num canto como se tivesse um ataque, e que o contemplava com os seus olhos atônitos, infantilmente fixos. Ah! Ah! E apontou a menina com inquietação. Queria dizer qualquer coisa. Que é? Gritou Ekaterina Ivanovna. Descalça! Descalça! Murmurou, apontando com um olhar quase desmaiado os pés descalços da pequena. K! Late! Gritou-lhe com repugnância Ekaterina Ivanovna. Tu bem sabes que é que ela está descalça. Louvado seja Deus! O médico exclamou rascólico com alvoroço. O médico entrou. Era javelinho, um alemão, que olhava com olhos receosos. Aproximou-se do ferido. Tomou-lhe o pulso. Examinou-lhe a cabeça com muita atenção e com o auxílio de Ekaterina Ivanovna desabotou-lhe a camisa, toda empapada em sangue, deixando-lhe o peito descoberto. Estava todo machucado, ferido, dilacerado. Viam-se algumas costelas quebradas no lado direito. No lado esquerdo, mesmo junto do coração, via-se uma grande mancha, amarelada e negra. O terrível sinal da patada do cavalo. O médico freio anziu o sobrolho. O polícia contou-lhe que o ferido fora apanhado a uma roda e arrastado uns trinta passos pela rua. É espantoso que tenha podido recuperar os sentidos, murmurou o médico em voz baixa, dirigindo-se a Raskolnikov. Que lhe parece? Perguntou-lhe ele, que está para soltar o último suspiro de um momento para o outro. E não há nenhuma esperança. A mínima esperança. Está expirando. Demais, tem a cabeça gravemente ferida. Um. Talvez se lhe pudesse fazer uma sangria. Mas seria inútil. Não tem mais do que cinco ou dez minutos de vida. Sangre-o, senhor doutor. Está bem. Mas previno de que será completamente inútil. Nesse momento ouviram-se passos. O círculo dos curiosos abriu-se, no patamar. E à porta apareceu um sacerdote. Um velhinho de cabelos brancos. Que vinha trazer a extrema unção. Atrás dele vinha um polícia. Que o escoltara já na rua. O médico cedeu-lhe logo o seu lugar e trocou com ele um olhar significativo. Rascolico obedia ao médico que esperasse um pouco. Aquele encolheu os ombros e esperou. Todos se afastaram. A confissão foi muito rápida. O moribundo não dava coisa a coisa nenhuma. Apenas podia proferir sons entrecortados, indistintos. Ekaterina Ivanovna pegou Lidotica. Levantou o pequenino da cadeira e, retirando-se com eles para um canto, junto do fogão, pôs-se de joelhos e obrigou também as crianças a ajoelharem à sua frente. Lidotica tremia toda. E o menino, que estava sobre o chão com os seus joelhos nus, levantou maquinalmente a mãozinha. Benzel se dobrou-se até tocar no chão com a testa. O que parecia dar-lhe uma grande satisfação. Ekaterina Ivanovna mordia os lábios e reprimia as lágrimas. Também ela rezava. Arranjando de vez em quando a camisinha do petiz e indo buscar um chale que havia em cima da comoda e deitando-o sobre os ombros da menina. Demasiado nus. Sem se levantar nem deixar de rezar. Entretanto, forçada pelos curiosos, a porta que dava para os quartos interiores tornou abrir-se ponto. No patamar amontoavam-se grupos cada vez mais densos de curiosos. Inquilinos de todos os andares que, entretanto, não ultrapassavam os umbrais. Só uma lamparina iluminava a cena. Nesse momento, Polienka, que chegava correndo, depois de ter ido avisar a irmã, abriu rapidamente caminho entre as pessoas. Entrou, quase sem fôlego, da corrida veloz, tirou o lenço, procurou a mãe com os olhos, aproximou-se dela e disse-lhe. Ela vem. Encontrei-a na rua. A mãe obrigou-a a ajoelhar-se e reteve a seu lado. Uma mocinha deslizou entre as pessoas, discreta e timidamente, e era estranha a sua presença inopinada naquele quarto, no meio daquela miséria e de todos aqueles farrapos. Morte e desolação. Também ela estava modestamente vestida. O seu traje era barato, mas arranjadinho no estilo da rua, ao gosto e segundo as regras que regiam o seu pequeno mundo especial, consagrado a um fim declarado e vergonhoso. Sônia parou no patamar, mesmo junto da porta, mas não entrou e ficou olhando daí, como uma louca, aparentemente sem se aperceber de nada, esquecida até do seu vestido berrante, comprado em quarta mão, de seda, indecoroso em tal lugar, e com uma gola ridícula, e da enorme crinolina que abrangia todo o vão da porta, e das suas botinas de cor, da sua pequena sombrinha, desnecessária de noite, mas que trazia consigo, e do seu grotesco chapelinho de palha, com uma brilhante cor de fogo. Debaixo desse chapelinho, inclinado a um lado, como usam as crianças, assomava uma carinha freilha, pálida e assustada, com a boquinha aberta e uns olhos imóveis de espanto. Sônia era de pequena estatura, de uns 18 anos, delgadinha, mas, no conjunto, era uma loira bastante graciosa, com os olhos azuis que chamavam atenção. Olhava o divã, o sacerdote, de alto a baixo, respirava também apressadamente, devido à corrida que dera. Até que finalmente devia ter chegado até junto dela um cochichar, algumas palavras saídas de entre a multidão. Baixou a cabeça, avançou um passo transpondo a entrada e encontrou-se no quarto, mas ainda próximo da porta. A confissão e a comunhão tinham acabado. E Katerina Ivanovna tornou a aproximar-se do leito do marido. O sacerdote afastou-se e, ao retirar-se, voltou para dizer duas palavras de auxílio e consolo a Katerina Ivanovna. E para onde vou eu, agora, com estas crianças? Disse-lhe ela numa voz cortante e irritada, mostrando-lhe os pequenos. Deus é misericordioso, confie no auxílio do Altíssimo. Começou o sacerdote. Ah, misericordioso, sim, mas não para nós. Cabeça, isso é pecado, isso é um pecado, senhora. Observou o sacerdote, movendo-a. Isto não é pecado? Exclamou a Katerina Ivanovna, apontando para o moribundo. Pode ser que aqueles que involuntariamente lhe causaram a morte cheguem a indenizá-la, ainda que seja apenas pela perda dos seus ganhos. O senhor não me compreende, exclamou a Katerina Ivanovna irritada, agitando as mãos. Que haviam de indenizar-me? Se foi ele mesmo que, embriagado, se foi meter debaixo das patas dos cavalos. Quais ganhos? Não recebia nada dele, só me dava tormentos. O bêbado gastava tudo na bebida. Roubava-nos para ir gastar tudo na taberna. Gastava a vida dele e a minha pelas tabernas. Graças a Deus que morreu. Finalmente. É uma despesa a menos. Deve perdoar-lhe na hora da morte. E isso é pecado, senhora. Esses sentimentos são um grande pecado. E Katerina Ivanovna era incansável junto do doente. Dava-lhe de beber. Enxugava-lhe o suor e o sangue da cabeça. Endireitava-lhe a almofada e discutia com o sacerdote. Voltando-se de vez em quando para olhar para ele, sem abandonar a sua tarefa. Agora, de repente, dirigiu-se a ele quase com repugnância. Ah, batiu-chica. Uma palavra. Só uma palavra. Perdoar. Andava sempre bêbado. Como é que não havia onde atropelá-lo? Não tinha senão uma camisa. Toda rota. Ou, para melhor dizer, um farrapo. Com a qual havia de dormir esta noite. Enquanto eu ficaria até de madrugada com as mãos metidas na água. Lavando a sua roupa e a das crianças. E depois havia de ir estendê-la na varanda. E de manhã havia de me ir por a passá-la. Aí tem o senhor o que teria sido a minha noite. E ainda me vem falar de perdão. Se bem que, afinal, eu já lhe perdoei. Uma tosse profunda. Terrível. Cortou as suas palavras. Tossiu sobre o lenço e mostrou-o depois ao sacerdote. Apertando dolorosamente o peito com a outra mão. O lenço estava manchado de sangue. O padre baixou a cabeça em silêncio e não disse nada. Marmielado vestava na agonia. Não tirava os olhos do rosto de Katierin Ivanovna. Que tornara a inclinar-se sobre ele. Queria dizer qualquer coisa e ainda começou fazendo um esforço para mover a língua. Mas Katierin Ivanovna, compreendendo que o que ele queria era pedir-lhe perdão. Gritou-lhe imediatamente com uma voz imperiosa. Ká! Lat! Não é preciso. Eu sei o que tu queres dizer. E o doente calou-se. Mas nesse mesmo momento, o seu olhar errante foi pousar-se na porta e viu Sônia. Até então não reparara nela. Estava num canto, encostada à parede. Quem é aquela? Quem é aquela? Exclamou. De repente, com uma voz estertorante, sobressaltado, apontando espantado para a porta onde estava a filha esforçando-se a serguer. Deita-te! Deita-te! É! E... Gritou-lhe Katierin Ivanovna. Mas ele, com forças sobre-humanas, conseguiu apoiar-se sobre uma mão. Contemplou durante algum tempo a filha, ansiosa e fixamente, como se não a reconhecesse. Até então, nunca a vira vestida daquela maneira. De repente reconheceu-a, humilhada, abatida e envergonhada dentro dos seus atavios, esperando placidamente que chegasse a sua vez de despedir-se do pai moribundo. Uma dor imensa se refletia no seu rosto. Sônia! Filha! Perdoa-me! Exclamou ele, e estendeu-lhe a mão. Mas, como perdeu o apoio, resvalou, caiu do divã e rolou de cabeça para o chão. Acorreram a levantá-lo, deitaram-no outra vez, mas estava já expirando. Sônia lançou um pequeno grito, correu para abraçá-lo e nesse abraço ele soltou o último suspiro. Acabou! Exclamou Ekaterin Ivanovna ao ver o cadáver do marido. Bem, agora que o se há de fazer? Com que hei de eu amortalhá-lo? E a estes, que lhes hei de dar de comer amanhã? Raskolikova aproximou-se de Ekaterin Ivanovna. Ekaterin Ivanovna começou a dizer-lhe, a semana passada, o seu falecido marido contou-me toda a sua vida e todas as suas circunstâncias. Pode ter a certeza de que falou da senhora com orgulho respeitoso. Desde essa noite em que eu pude ver até que ponto lhe gostava de todos vós, e especialmente da senhora, Ekaterin Ivanovna, a respeitava e amava, apesar da sua lamentável friaqueza, desde essa noite ficamos amigos. Dê-me licença agora. Que eu contribua. Cumprindo o dever que tenho para com o meu defunto amigo. Aqui tem. 20 rublos, julgo que. E se pudesse ser-lhe útil em qualquer coisa. Enfim, tornarei a passar aqui. Sim, sim, hei de passar, com certeza. Talvez passe já amanhã. Adeus. E saiu rapidamente do quarto, abrindo como pôde caminho entre as pessoas, até a escada. Mas no patamar encontrou de repente Nicodem Fomit, que já tomara conhecimento do desastre, e desejava ser ele adotar pessoalmente as disposições necessárias. Desde aquela cena no comissariado que não tornara a vê-lo. Mas Nicodem Fomit a reconheceu imediatamente. O que? É o senhor? Perguntou-lhe. Morreu. Respondeu-lhe Raskolnikov. Veio o médico. Veio o padre. Correu tudo como devia ser. Não aflija muito a pobre viúva, pois já lhe chega estatística. Procura animá-la com qualquer coisa, se puder. Segundo me consta, o senhor é boa pessoa. Acrescentou com um sorriso, olhando nos olhos. Mas o senhor está todo manchado de sangue. Observou Nicodem Fomit, reparando, a luz do lampião, numas manchas frescas recentes, que havia no colete de Raskolnikov. Sim, manchei-me. Estou todo salpicado de sangue. Confirmou Raskolnikov com um gesto especial. Depois do que sorriu, fez uma inclinação de cabeça e continuou a descer as escadas. Descia devagar, imperturbável, mas febriu e sem se aperceber disso. Tomado de uma comoção nova, transbordante, que, como uma onda de vida plena e poderosa, o invadia de repente. Essa comoção podia comparar-se com a que experimenta o condenado à morte, ao qual, de súbito e do modo mais inesperado, participa o indulto. Quando ia a meio da escada foi alcançado pelo sacerdote, que voltava para casa, em silêncio. Raskolnikov deixou passar adiante, trocando com ele uma saudação silenciosa. Mas ia já pondo os pés nos últimos degraus. Quando sentiu de repente uns passos apressados atrás de si, alguém se esforçava a alcançá-lo. Era Polinka que corria atrás dele e o chamava. Escute, escute, voltou-se. A pequenina desceu correndo os últimos degraus e ficou parada na frente dele, um degrau mais acima. Do pátio vinha uma luz freaca. Raskolnikov contemplou a carinha da menina, vincada mais bonita, que lhe sorria alegre, infantilmente, e olhava. Tinham-na mandado com alguma incumbência que, entretanto, não devia agradar-lhe muito. Escute, como se chama? E onde é que mora? Perguntou com uma voz ofegante. Ele lhe pôs as mãos sobre os ombros e olhou-a com certa beatitude. Era-lhe tão agradável olhar para ela, sem que, no entanto, soubesse que. Quem é que te mandou vir ter comigo? Agrado. Foi a minha irmã Sônia? Respondeu a menina, sorrindo-lhe ainda com mais. Já sabia que foi a tua irmã Sônia que te mandou. A minha maminha também me mandou. Quando a minha irmã Sônia estava a dar-me o recado, a mãezinha chegou também e disse a-me, Corre depressa, Polenca. Traço. Gostas muito da tua irmã Sônia? Ponto de interrogação é a pessoa de quem gosto mais no mundo. Afirmou Polenca com uma convicção especial. E, de repente, o seu sorriso tornou-se mais sério. E de mim, também és capaz de gostar? Como resposta ela aproximou a sua carinha, com os lábios grossos e ingenuamente estendidos para beijá-lo. De repente as suas mãozinhas, extremamente finas, puxaram ele com força, com muita força. A sua cabeça pendeu sobre o ombro dele e a pequenina começou a chorar mansamente, apertando cada vez mais contra ele sua carinha. Meu pobre paizinho, exclamou, passado um minuto, erguendo a carinha chorosa e enxugando as lágrimas com as mãos. Aconteceram-nos hoje tantas desgraças. Acrescentou de repente, com esse gesto especialmente sério que as crianças tomam forçadamente quando querem falar com gente grande. Papai gostava de vocês? De quem ele gostava mais era de Lidotica. Continuou ela muito séria, sem um sorriso, tal como se exprimem as pessoas adultas, porque é menor e também porque está doentinha. Trazia-lhe sempre uma prenda. A nós, ensinava-nos a ler e a mim ensinava-me gramática e a lei de Deus. Acrescentou com dignidade. A mãe não dizia nada, mas nós sabíamos que isso lhe agradava e o pai também sabia. A mãe, agora, quer que eu aprenda francês, porque já é tempo de instruir-me e rezar. Sabes? Com certeza que sabemos. Há muito tempo, eu, como sou mais velha, rezo sozinha. Mas Poli e Lidotica rezam com a mãezinha, primeiro a salva e rainha, e depois uma oração que diz. Senhor, perdoa e abençoa a nossa irmã Sônia, e depois também. Senhor, perdoa e abençoa o nosso paizinho, porque o nosso outro pai já morreu, e este de agora é outro. E nós também rezamos ele. Poli Etica, eu me chamo Rodion. Pede também algumas vezes a Deus mim, pelo seu servo Rodion. Só isto. Daqui em diante rezarei sempre pelo Senhor, disse a pequenina com veemência, e de repente tornou-a rir-se, atirando-se contra ele e voltando a abraçá-lo fortemente. Rascolico disse-lhe o seu nome. Deu-lhe o endereço e prometeu-lhe que passaria ali, sem falta. No dia seguinte, a pequenina separou-se dele cheia de entusiasmo. Eram onze horas quando ele chegou à rua. Passados cinco minutos estava já na ponte, precisamente no mesmo lugar em que a tal mulher se atirara a água. Basta, exclamou com energia e entusiasmo. Fora com ilusões, com medos absurdos, com visões. Ah, a vida. Não viveu, acaso, há um momento. A minha vida não morreu ao mesmo tempo que a da velha viúva. Ela está no céu. Ué, já chega, velhota. Agora já é tempo de deixar os outros em paz. Que agora comece o reino da razão e da luz, da liberdade e da força. E depois veremos. Vamos ver qual de nós é que ganha. Acrescentou com ativez, como se se dirigisse a alguma força oculta, em atitude de desafio. Eu já me resignei a viver em um achim de terreno. Neste momento estou muito freaco, mas parece que a doença me passou completamente. Eu já sabia que isto havia de ser assim. Quando saí, e a propósito, a casa de Potinkova fica a dois passos daqui. É infalível que Edir ver Razumikin e, ainda que não estivesse a dois passos, iria da mesma maneira. Que ganhe aposta. Que se divirta a minha custa. Não há outro remédio. O que é preciso é energia. Energia. Sem energia não se consegue nada. E a energia obtém-se com a própria energia. Eis o que muitos não sabem. Acrescentou. O fano e convencido. E, mal podendo mexer os pés. Afastou-se da ponte. A ufania e uma altiva dignidade apoderavam-se dele a cada instante. De tal maneira que, de um momento para o outro, não era já a mesma pessoa que no minuto anterior. Mas que lhe acontecia de especial para ter mudado assim. Nem ele mesmo sabia. Como um naufreiago que se agarra a uma tábua. Parecia-lhe de repente que também ele poderia viver. Que ainda lhe restava vida. Que a sua vida não morrera juntamente com a da velha viúva. Pode ser que se tivesse apressado muito a tirar essa conclusão. Mas não se detinha a pensar nisso. Pelo servo Rodionja. Eu pedi. Apesar de não ter risado. Foi o pensamento que lhe passou pela cabeça. Bem. Quanto a isso. Foi acaso. Acrescentou. E sorriu da sua infantil lembrança. Estava numa excelente disposição de espírito. No ponto foi fácil encontrar Razumekin. Na casa Potinkova conheciam já o novo vizinho. E o porteiro ensinou-lhe imediatamente o caminho do quarto. No meio da escada ouviu logo o burburinho animado a conversa de uma reunião numerosa. A porta do andar estava completamente aberta. Ouviam-se vozes e barulho de discussões. O quarto de Razumekin era bastante espaçoso e estavam nele reunidas quinze pessoas. Rascolhe covarou no vestíbulo. Do outro lado do tabique, dois criados do dono da casa andavam atarefados em volta de dois grandes samovares. Com garrafas, bandejas e pratos carregados de massas alimentícias e aperitivos. Trazidos da cozinha do dono da casa. Rascolhe comandou chamar Razumekin. Este ocorreu logo. Pressuroso. Percebia-se à primeira vista que tinha bebido um pouco a mais e, embora Razumekin nunca bebesse até ficar embriagado, dessa vez notava-se um pouco. Ouve, apressou-se a dizer-lhe Rascolhecov. Vim apenas para dizer-te que ganhaste após-te que, de fato, ninguém é capaz de saber o que pode acontecer-lhe. Mas entrar, não entro. Estou tão freaco que me sinto quase desfalecer. Isso, saúde e adeus. Mas, amanhã, não deixes de me ir ver. Olha, vou acompanhar-te à casa. Se tu próprio dizes que estás tão freaco. E os convidados, quem é esse indivíduo de cabelos loiros que ainda agora estava olhando para aqui? Esse, sei lá, deve ser um amigo do meu tio, mas também pode ser que tenha vindo sozinho. O meu tio, que é um homem admirável, ficará com eles. É que eu não te possa apresentá-lo agora. Mas, no fim de contas, que vão todos para o diabo. Neste momento não me preocupo com eles. E, além disso, preciso de tomar um pouco de ar. Chegaste mesmo a propósito. Mais dois minutos e terminei zangado com todos. Juro-te. Sempre dizem tais mentiras. Não podes imaginar até que ponto o homem é capaz de mentir. Embora, no fim de contas, nos apercebamos muito bem. Acaso não mentimos nós tão bem? Bem, pois que mintam. Em compensação, depois já não hão de mentir. Espera um minuto que vou buscar Zózimo. Zózimo veio afanosamente ao encontro de Raskolnikov. Notava-se-lhe uma curiosidade especial. E não tardou que o rosto se lhe iluminasse. Já para a cama, decidiu, depois de examinar o melhor possível doente. Seria conveniente que tomasse qualquer coisa durante a noite. Não acha? Eu arranjei um papelinho. Traço ainda que fossem muitos. Respondeu Raskolnikov. Tomou ali mesmo o conteúdo do papelinho. Fazes muito bem em acompanhá-lo. Observou Zózimo, dirigindo-se a Razumikin. Veremos como é que ele está amanhã. Mas, hoje, a coisa não vai mal. Há um progresso notável de ontem para hoje. Um século de vida. Um século de aprendizagem. Sabes o que me dizia há pouco Zózimo? Em voz baixa. Quando nós saímos. Disse ele e Razumikin assim que se viram na rua. Eu, meu caro, vou dizer-te tudo freioncamente. Visto que eles são todos uns tolos. Zózimo mandou-me que fosse falando contigo pelo caminho e te fosse puxando pela língua. E depois lhe contasse tudo. Pois diz que tem uma ideia. Que tu estás doido ou pouco menos. Imagina. Em primeiro lugar. Tu és três vezes mais inteligente do que ele. E, além disso. Uma vez que não estás louco. Devias não te importar com essa ideia dele. E, em último lugar. Ele é um bruto e cirurgião de ofício. E deu-lhe agora para se intrometer nas doenças mentais e, pelo que te diz respeito. A tua conversa de hoje com Zamiotov desorientou-o completamente. Zamiotov contou-te tudo. Tudo. E fez muito bem. Agora já compreendo todos os pormenores do assunto. E o mesmo acontece a Zamiotov. Sim, de fato. Em resumo. Rodka, no fundo. Eu, agora, estou um pouco tocado. Mas não importa. No fundo. Essa ideia. Compreendes? De fato. Tinha-se arragado neles. Compreendes? É claro que eles nunca se atreveram a exprimi-la em voz alta. Porque se trata de uma estúpida tolice. E, sobretudo, quando prenderam esse pintor de paredes. Tudo isso se desfez no ar e acabou para sempre. Mas que serão eles tão idiotas? Eu, nessa altura, meu amigo. Isto fica entre nós. Filo da língua. Não digas isto a ninguém e não te des achado perante ele. Já reparei que és um bocadinho vaidoso. Reparei nisso em casa de Lavisa. Mas hoje, hoje, ficou tudo claro. A principal culpa foi de Cilia Pietrovich. A princípio aproveitou-se do teu desmaio no comissariado. Mas, depois, ele próprio se sentiu envergonhado. Parece-me que Raskolikov escutava-o com ansiedade. Razumikin, na sua bebedeira, falava pelos cotovelos. Eu desmaiei causa da atmosfera pesada e do cheiro de pintura fresca que havia lá. Disse Raskolikov. E ainda estás com explicações. Mas é que não há só a questão da pintura. Havia um mês que a congestão estava em incubação. Zózimo pode afiançá-lo. Mas não podes imaginar como ele está abatido. Coitado. Nem sequer chegou aos calcanhares dele. Este ele eras tu. Às vezes, meu amigo, aparenta bons sentimentos. Mas a lição de hoje. A lição de hoje no Palácio de Cristal foi o cúmulo da perfeição. Começaste-o meter-lhe medo. Fazer com que ele sentisse calafrelhos. Chegaste quase a obrigá-lo a obstinar-se de novo em todo esse monstruoso disparate. E, depois, de repente, escapaste-te e puxaste-lhe pela língua. Vamos, vamos. Oh diabo. Já o apanhei. Ótimo. Agora está contrafeito. Acabrunhado. És um mestre. E é assim que é preciso proceder com essa gente. Oh, que não estaria eu presente. Esperava-te com uma impaciência horrível. Porfírio também queria conhecerte. Ah, esse também. Mas, que se lhes teria metido na cabeça que estou louco? Mas eles, verdadeiramente, não dizem que tu estás louco. Parece-me que eu, meu amigo, já dei demais a língua contigo. O que impressionou, fica sabendo, é que, há pouco, tivesses mostrado tanto interesse. Unicamente, esse assunto. Agora já se percebe que é que te interessavas, uma vez que conhecias todos os pormenores. E como te trouxe enervado e estava relacionado com a doença. Eu, meu caro, estou um bocadinho embriagado. Mas só Deus sabe qual é a ideia deles. Repito-te. Ah, esse. Deu-lhe para as doenças mentais. Mas tu não lhe ligas e manda-o passear. Ficaram ambos em silêncio meio minuto. Ouve. Razumikin, exclamou Raskolikov. Eu quero falar-te com a máxima franqueza. Há pouco estive numa casa onde falecera certo funcionário. Também lhes dei dinheiro. E, além disso, também aí acabou de beijar-me uma pessoa que, ainda que não tivesse morto ninguém. Ainda que, bem, numa palavra, tive oportunidade de ver também aí uma criatura. Com uma pluma cor de fogo. Mas, além disso, eu dou o braço a torcer. Estou muito freaco. Segura-me. Já estamos na escada ponto de interrogação. Mas que tens tu? Que tens? Perguntou-lhe Razumikin, alarmado. Sinto a cabeça um pouco tonta. Mas não se trata disso. É que tenho uma tristeza tão grande. Pareço uma mulher. Não achas? Olha, que é aquilo. Repara, repara. Que dizes? Mas não estás vendo? A luz do meu quarto. Não vês? Pela freesta. Estavam já em frente do último patamar, para o qual dava porta do andar da dona da casa e, de fato, ali de baixo notava-se que a luz estava acesa no cubículo de Raskolnikov. É estranho. Talvez seja Anastácia. Observou Razumikin. Não. Ela nunca entra no meu quarto a esta hora e já há muito que deve dormir a sono solto. Mas. Tanto me faz. Adeus. Que tens? Eu te acompanho. Entramos juntos. Já sei que entramos juntos. Mas eu quero apertar-te aqui a mão e despedir-me de ti. Bem. Dá-me a mão. Adeus. Até a vista. Mas que te aconteceu, Rúdica? Nada. Entremos. Tu serás testemunha. Tornaram a subir as escadas e Razumikin pensou. Momentos. Se Zosimov não teria razão. Ah. Dele volta ao juízo com a minha conversa. Resmungou para consigo. De repente, quando iam já entrando, ouviram uma voz dentro do quarto. Quem será? Exclamou Razumikin. Rascónikor foi o primeiro que puxou pela porta e abriu de par em par. Abriu aí e ficou parado à entrada, como se tivesse ficado pregado no chão. A mãe e a irmã estavam sentadas no divã e havia já hora e meia que esperavam ele. Que razão era nelas que ele menos pensava, apesar da notícia confirmativa que tivera nesse dia, de que chegariam em breve, de que não tardariam a chegar, de que estariam ali de um momento para outro. Tinha um gasto aquela hora e meia interrogando Nastácia, que ainda ali estava junto delas e se tinha apressado a contar-lhes tudo com todos os pormenores. E não conseguiam compreender, de tão assustadas que estavam, quando ela lhes disse que lhe tinha escapulido doente. Segundo se deduzia da narrativa, em autêntico estado de delírio, santo Deus, que lhe teria acontecido. Começaram as duas a chorar. As duas sofreram um suplício cruciante naquela hora e meia de espera. Jubiloso, triunfal clamor acolheu a presença de Rascónikov. Atiraram-se ambas contra ele. Mas ele ficou parado como um morto, um insuportável. Subito o pensamento o feriu como um raio. Nem sequer ergueu as mãos para abraçá-las. Não podia. Mãe e filho apertavam-no fortemente nos braços, beijavam-no, riam e choravam. Ele deu um passo, cambaleou e caiu no chão desmaiado. Alarma, gritos de horror, lamentos. Razumikin, que ficara de pé junto da porta do quarto, entrou como um relâmpago. Pegou o doente com seus braços vigorosos e colocou rapidamente sobre o divã. Não é nada, não é nada, exclamou, dirigindo-se à mãe e à irmã. Foi uma vertigem, uma coisa sem importância. Ainda há pouco o médico acabou de dizer que ele já está muito melhor. Que já está completamente bom. Água. Eia. Ora vejam como está tornando-se. Como recupera os sentidos. E, pegando na mão de Dunítica, de uma maneira que quase a desarticulava, fez-la agachar-se para que visse como ele já estava voltando a si. Tanto a mãe como a filha olharam para Razumikin como para um fantasma. Com espanto e gratidão, elas já tinham ouvido Anastácia contar o que, durante todo aquele tempo da doença, fora para o seu rôdico aquele rapaz expedito, como lhe chamou nessa mesma noite, em conversa íntima com Dunia, a própria Polkera Alexandrovna Raskolnikova.